Graças e paz a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, eu fico muito alegre porque acredito eu que esse programa esteja fazendo parte da rotina de muitos que tem nos dado o feedback, olha eu estou assistindo o programa e eu fico muito agradecido ao nosso Deus pela relevância que esse canal e que esse programa tem tido e graças a você que tem nos acompanhado, hoje é um motivo de muita alegria para todos nós aqui no estúdio porque nós vamos entrevistar uma jovem senhora de 85 anos, eu me atreveria a cantar um pedacinho da música aqui que vocês iriam saber quem é, mas eu vou estragar a música né, mas quem está hoje no estúdio para ser entrevistada no Dois Dedos de Prosa é a irmã Leonidia, ela é membro na igreja que está em Cidade de Deus, o nosso querido pastor amado Herodice Pereira, a qual eu apresento com muito carinho, com muita satisfação, já deu um beijo, um cheiro nela aqui porque é uma pessoa maravilhosa e hoje nós vamos ter a oportunidade não de ouvir fragmentos das suas experiências, mas a sua experiência de uma forma inteira, buscando lá das suas raízes, o que Deus fez na vida da senhora e eu fico muito alegre de receber a minha querida irmã Leonidia nesta noite aqui no estúdio, seja bem-vinda querida, sua saudação, poxa, gentileza. A paz do Senhor Jesus, eu estou muito feliz de estar aqui, o meu desejo é muito grande de anunciar esse grande prazer que o Senhor tem nos dado da libertação, da minha libertação para você que está nos ouvindo, seja uma bênção para você e para todos que estão ao alcance da nossa voz, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Os que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, porque nós estamos ao vivo pela rádio Inspirações e pelo canal do YouTube e os que irão ouvir e ver depois, a esses também que serão alcançados por aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje aqui. Glória a Deus. Eu fico muito alegre porque hoje quando eu tive a notícia de que o Senhor almejava também está aqui, convergiu com o que a gente tinha em mente, que era, almejava em ouvir a senhora. Maravilha, maravilha. Está tudo na mesma sintonia, né? É, fome com vontade de comer. Eita, meu Deus do céu. Pois é, então vamos lá. Para dar início, como a gente faz sempre em todos os programas, eu queria saber a sua origem. Quem foram os seus pais, sua mãe, eu sei que seu pai foi um homem de Deus, não sei se sua mãe também seguiu o mesmo caminho, mas eu queria que a senhora resgatasse um pouco da sua história. Se a senhora lembrar, a senhora lembra? A senhora tem condição de lembrar? Com essa mente de menina, acho que consegue. E como tem. E tem, não tem? Mas que trouxesse pelo menos como é que foi a sua origem e a gente vai dando sequência a partir daí. Muito bem. Eu sou filha do tio com a sobrinha. Eu não queria falar isso, eu acho muito difícil. Meu pai era tio da minha mãe. Então, Sergipano, um homem trabalhador, foram 25 filhos que eles geraram. Só se capou oito, só se capou oito. E, graças a Deus, meu pai achou um senhor que levava todos os domingos para dentro de uma mata para ler as sagradas escrituras. Só que era muito difícil naquele tempo. Ninguém podia pegar na Bíblia. Era difícil. Então, esse varão chamado José Severo, levava meu pai para o mato com uma coisa de água, comidinha, ficava o dia todo. E ele, o que ele aprendia, só que esse homem não era um salvo, porque se ele fosse salvo, pregava para meu pai. Mas ele lia a Bíblia, o passado da escritura, a idolatria, e ensinou muita coisa boa. Meu pai, e ele chegava para mim, que era a filha mais velha, e falava à minha filha, não adora imagens de escultura, adora as estrelas, o sol, a lua. Se você quiser pedir alguma coisa a Deus, vá para debaixo de um pé de árvore, se ajoelhar e Deus te ouve. Ele me ensinava assim, meu pai. Era a maneira que ele estava aprendendo, né? Aprendendo, ele me explicava. Aí eu, tá bem, meu pai. E minha mãe, pendia para o lado de um tio que tinha no centro de terreiro, e ela gostava muito desse negócio de macumba. Minha mãe. E meu pai falava assim para mim, minha filha, se com esse nosso Deus, nós temos essa porção, e com o inimigo aqui nós não temos nada. Então minha filha deixou de ir para a cidade, a procissão de ano, não ia de jeito nenhum para a procissão. Nós íamos, eu e ela, e ele não ia. Deixou de ir depois. Só que ele falou isso para mim, eu já grande, já adulto, que ele dizia para minha filha. Se o Zé Severo me ensinou que nós temos que adorar só o Deus que fez o céu e a terra. Pronto. Mais do que isso, ele não me explicou. Aí, esse Zé Severo, então meu pai era um homem dessa natureza, mas só graças a Deus que ele aceitou o seu Jesus depois de mim. Foi batizado aqui, em Sergipe, foi batizado nas águas correntes, e depois do batismo de meu pai, ele permaneceu. Eu, mas a minha mãe nunca, ela veio aqui para o Rio de Janeiro, cantava corinho e tudo, mas nunca esquecia do negócio lá. Não sei se antes dela partir, alguém pregou e ela aceitou. Mas ela, madrugada, eu chegava cansada e dizia assim, meu Deus, três horas da manhã, a batisteriana botava todo mundo para orar. Eu, cansada, não vou orar. Meu Deus, como é de ser? Aí, ela, madrugada, às três horas, ela levantava e começava, meu Jesus, já esgou o véu. Vamos louvar o nome do Senhor. Em breve descerá do céu. Quem subir, subiu, e quem ficar, ficou. Aí, eu me acordava. Quando eu me acordava, eu dobrava o joelho e ia orar. Aí, quando eu terminava de orar, ela já estava roncando. Aí, ela dizia assim, minha filha, ora a Deus por nós. Quer dizer, ela era ousada para mim acordar três horas da manhã. Que essa batisteriana, eu aceitei o Senhor Jesus, três horas da manhã, todo mundo tinha que orar. Semana de oração, para poder santa ceia, semana toda de oração. Então, a minha riqueza foi essa oração da semana, da primeira semana. A senhora fala batisteriana? Igreja batisteriana pentecostal do Brasil. Foi a que me acolheu. É, eu estou ouvindo pela primeira vez sobre essa igreja essa semana. Pois é. Não conhecia, não. Pois é, isso. É isso aí. Mas, só que acabou ela. Ficou metodista esliana. Ah, ela que deu origem. Descambou para a metodista esliana. É a liana. Pronto. Aí, lá, eu demorei pouco. Por quê? Porque o Senhor, o meu tubinho em cima do joelho, minha manguinha sem, quando o Senhor falou para mim, ó, se cubra e se vista. Eu disse, eu sou pior do que a esposa do pastor? Eu sou pior do que a esposa do evangelista? Não sou. Nem pior, nem pior. Quer dizer, o Senhor já lhe incomodava em relação à questão da vestimenta. A vestimenta. Mas, isso criou uma certa... Criou, não. Foi expulsa. Foi expulsa. Foi expulsa. Não, não. Foi expulsa. Foi expulsa. Aí, quando eu... Esse vestido eu trouxe só para mostrar. Foi esse aí mesmo? Não, essa cor. Essa foi assim mesmo. Essa cor. Aí, eu... Um certo dia, eu disse... Eu sou pior, o Senhor falou. Eu estou falando com você. Se cubra e se vista. Eu disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Fui na cidade e comprei essa qualidade aqui de pano. Mandei uma senhora fazer uma brusa com a saia. Só que, quando eu cheguei na igreja... Onde está a minha saia? Cobriu a junta lá. Cobriu aquela junta. Aí, eu fiquei feliz da vida. Eu sempre gosto de chegar cedo. É sete horas? Seis horas, eu já estou lá. Ninguém está aí. Eu estou lá para me apresentar o Senhor. E, quando saí, cheguei no pátio da igreja. A Débora, o Lúcio, falou... Irmão Leonide, a irmã sabia que a irmã está muito imoral? Eu disse, não. Faça-me o favor. Não me venha aqui na minha igreja mais nunca com esse mandrião. A irmã está me ouvindo? Eu disse, estou. E sei chorando. Quatro filhos pequenininhos. Mas imoral? Imoral. Foi esse nome que eu recebi. Mandrião imoral. Aí, eu saí. Aí, passei a noite preocupada. No outro dia, eu fui para a Barra trabalhar. Quando eu cheguei na Barra, passei o dia todo no purinho. Sempre, toda a vitória que eu tive, nesses 55 anos, de junho, oração e madrugada. E orar pela igreja e orar uns pelos outros. O meu arrebedo, a melhor riqueza do cristão é ter intimidade com o Senhor e orar uns pelos outros. Então, passei o dia no purinho, no jejum. Aí, com seis horas da tarde, botei a boca no pó e falei, Senhor, fala comigo. Porque se eu for contar para a irmã Lourdes, que é a irmã Débora, me expulsou da igreja, elas vão brigar que era um pedro. Essa que me levou para a igreja era um pedro. Eu não vou me meter nesse terreno. Me orienta. O Senhor falou, vá para a Assembleia do Leblon, do pastor Nelson, e peça a eles para você congregar com eles lá. Eu cheguei lá, estava todo mundo. Eu empurrei a porta e entrei. Me ajoelhei no cantinho. O diáculo veio. De qual igreja a irmã é? Eu disse, Batisteriana Pentecostal do Brasil. Ele faz o favor de se retirar. Porque na Assembleia de Deus, só quem é da Assembleia. Eu disse, deixa eu orar primeiro. Na hora que eu fui orar, mas no forró eu cantava para todo mundo dançar, e todo mundo batia a bis. Quando ele saiu de perto de mim, aí, chega cara de borracha. Cara de borracha. Olha, no forró você era de primeira. E como é que você vai fazer? Mande todo mundo para o inferno. Vá viver sua vida de cachaça. E aí empurra a porta da Batisteriana. Estão todos joelhados lá. Você aí empurra a porta e xinga todo mundo. E vai viver sua vida de liberdade. Eu levantei as mãos, repassou o tremão. Senhor Jesus, eu morro, mas eu não saio daqui. Senhor Jesus, segura nas minhas mãos. Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Comecei a gritar, eu não orei mais. A gritar, gritar. Aí veio uma menina chamada Sulian, que eu já tinha morado perto dela. Veio de lá para cá e perguntou, eu disse, você está aqui? Eu disse, vai dizer para sua mãe que aquele diáculo já mandou embora. Ela foi lá e falou para a mãe. O pastor de lá, quando ela falou para a mãe, a mãe foi direto ao pastor. O pastor só fez assim comigo. Mas que poder tem um homem de Deus quando ele estende a mão assim? Quando ele fez assim, a potestade me deixou em paz. E eu fiquei só... Só luçando. Daqui a pouco tocou aquela campainha. Não tem a campainha? Quem toca? Plim, plum. Aí todo mundo levantou. Eu corri e fui abraçar com a irmã Olivia, a mãe da Sulian. Me abraçou, irmão. O senhor mandou. Eu vim pedir a vocês para me contar. Aí eu contei a história. Aí o pastor chegou. Ela disse, pastor, eu conheço ela antes dela viver na cachaça. Essa medida estava na cachaça e Deus libertou. Ele perguntou, irmã, você já batizou? Sim, senhor. Você é dizimista? Sou, sim, senhor. Então, hoje é segunda, né? Sexta-feira a irmã vai na sede e lá a irmã vai ser recebida. A partir de agora a irmã já é membro da Assembleia. Foi assim. Foi assim. A gente até acelerou um pouquinho, mas eu queria voltar um pouquinho. Como é que foi a sua conversão? Ah, a minha conversão foi linda. Eu todo sábado tinha seis, cinco colégios para levar para forró, para dançar. Bebia todos os dias. A senhora gostava de um... Não, não. Não tinha bater com a irmã quando eu estivesse lá. A minha filha mais velha, a mãe da Cristina, essa que ele comunicou com o senhor, a mãe da Cristina, com 12 anos, ela aceitou o senhor Jesus. Quando aceitou, ela entrava de casa dentro falando assim, essa que é sujo, um povo forte, revestido de... Pode tu também dizer, só um dos... Minha mãe, a senhora quer ser um dos... Eu sabia, filha, estou muito nova, tenho que gozar da minha mocidade. Ela com 14 anos. Doze. Doze anos. Minha mãe, mocidade, que mocidade. Quando é um dia, ela foi para uma varandinha assim, descosta, naquela varandinha, ela falou assim, ô meu Deus, meu pai, eu não conheci. A mãe que eu tenho, todo dia ela bebe, sábado ela vai para esse forró. E agora, meu Deus, eu já lhe aceitei. A minha oração já subiu. Quando ela voltar a resposta, eu quero ver minha mãe da Glória, o teu nome. Eu peguei uma tauba, uma taubazinha, para dar umas taubadas. Essa menina está falando de mal de mim para Deus. Falando mal da senhora para Deus. Eu estava falando de dizer que... Aí peguei a taubinha. Quando eu cheguei daqui para aqui, o que estava nela era mais poderoso. Aí eu senti... Valeu, valeu. Não se pode bater de crente, não. Deixa a tauba. Quer dizer que crente não pode apanhar, não? Não era batizada, não. Só entrava de casa dentro cantando esse louvor. Viu? Pode tu também dizer. Quer ser uma dos tais? Toda a... Pronto. Agora, quando eu chegava bêba, que caía para as escadas, que melava a minha roupa, esse irmão dela... Aí dizia... Mas quem é? Isso que é? Minha mãe chegou tão bêba, que nem tirou sapato. Está toda belada de lama. Aí ela dizia... Oh, meu Deus. Capaz de ter tirotei. Capaz de ter tirotei. Capaz de ter tirotei as facadas. E matava a minha... Para. Eu me acordava com eles brigando. Eles... Não aconteceu nada. Fica quieto. Para. Ele com dez. E ela com... Doze. Doze. Onze. Por aí. O outro com seis. E a outra com... Essa de sessenta. Estava com dois. Comprei três anos, mais ou menos. Olha. Aí... Um belo dia. Dessas alturas de forró, arranjou a gravidez. A patroa melhor que eu tinha queria fazer o aborto. Mas o meu pai dizia para mim, minha filha... Olha. Cinco mandamentos eu te dou. Daqui a pouco nós chegamos no meu mandamento. E outra coisa. Uma criança não se defende. Nunca tente fazer um aborto. que a vida pertence a Deus. Que ela já sabia. Aí eu disse assim, minha patroa, eu não posso aceitar. Ela disse, eu tinha... Os trinta dias eu fiquei em casa sem nada, sem fazer nada. A mulher era boa. A mulher fazia um penteado no meu cabelo. O vestido dela só era... Um pouquinho de bainha. Um sapato igual. O perfume daquele. Casa branca. Eu saía da casa dessa madame. Uma boneca. Todo sábado. Mas só que nesse dia que eu cheguei em casa, embriagava cedo. Porque eu trabalhava demais. Convidava as outras para ir embora. Daqui a pouco já estava... Ninguém queria ir para casa. Eu ia sozinha pelo meio da rua. Casa mão para cima. Falei, meu Deus. Meu filho está em casa sozinha. Não deixa... O carro ia atropelar nem bandido me matar, não. Meu Deus. Me guarda. Me guarda, meu Deus. Eu sempre fui aquela íntima do Senhor. Aí, quando foi nesse dia da minha convenção, aí nessas alturas já tinha menino e tudo. Já andava com essa menina nas costas. Era um peso brabo. Aí, cheguei em casa. Ela eu passei para essa embriagada. Minha mãe, vai fazer o mingau da menina. Não sei se o jovem alcançou um fogão chamado Jacaré que botava querosene. Era de querosene. Não, não alcancei. Só os mais velhos. Aí... Eu sou de 83. É antes disso. É. Em 65. Cheguei em 67. Foi quando eu aceitei. Aí, resultado. Nesse dia, eu fui fazer o mingau. Aí, abri o programa do outro lado, na raiz do outro lado de lá da favela, longe. quando abri o programa, era um sem ovelha. Maravilhoso. Depois, o irmão era Euridice. Euridica. E Euridice. E Zita era irmã. Vamos ouvir a palavra da irmã Zita. A Zita, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Toma sombra em voz do meu julgo e aprende de mim que sou manso e humilde de coração e encontrei descanso para vossas almas que meu julgo é suave e o meu guarda é leve. Aí ela troca a roupa. Só que o meu cinco filho era desenganado da medicina. Os cinco. Os cinco desenganados. Mas essa tinha ataque epilético. O outro comia sabão. O outro comia barro. O outro tinha um bronquite quando pegava a variava e a que nasceu tinha sopro no coração. O doutor Gaston falou para mim, olha, nenhum vai escapar. Todos os cinco filhos do seu vai morrer. Eu já era desenganada. Aí foi quando ela dizia, quem sabe você que está me ouvindo a tua família você é desenganada mas o Senhor Jesus está pertinho de você. Ele está perto. Quem sabe você bebe? Aí eu diz, eu bebo com o meu dinheiro. Essa mulher, ela diz, minha mãe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fiquei calada só ouvindo. No instantinho que eu fiquei calada daqui a pouco vem a voz. Aproveite enquanto há tempo. Eu tinha medo do trovão da morte e do inferno. Eu disse, pronto, essa voz aqui é para me matar. Enquanto cozinhou o mingau. Isso, que antigamente a gente esfriava o mingau e botava aqui para ver se estava... Estava no ponto. É. Dei para ela dar. Fui dizer, a única crítica que tinha ler era essa irmã Lourdes da Batistariana Pentecostal do Brasil. Fui olhar a dona Lourdes chorando. Vou morrer, dona Lourdes. Vai morrer por quê? Mas eu quero morrer de cachaça. Vai morrer por quê? Porque eu estou ouvindo ali aquela mensagem. Ela pregando lá. Não é para me matar. Aí eu vi uma voz que falou aqui. Aproveite enquanto... Não é para me matar. Ela falou, Nossa Senhora, essa voz é do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu disse, não, eu não posso ser crente. Eu bebo todo dia. Todos sabem de que forma. Eu posso ser crente assim? Ela disse, não. Mas você crê em Deus? Eu disse, creio. Creio em Deus, sim. Ela disse, pois então, ele tem o filho que é o Senhor Jesus. Ele deu todo o poder na mão do filho e ele tem o poder para te libertar. Quer que eu tenha para a igreja de noite? Eu disse, quero. Mas aquele frio de junho, aquele frio que dói da carne, eu estava já deitado com meus filhos, pode ir bater na porta, meu pai já tinha me dado cinco mandamentos. não se pinte que pintura do maligno, não se pinte, não dança em cabaré, que o homem que tem vergonha não pisa lá, não vale em macumba que é macumba do bicho ruim, não pegue nunca daquilo que não é seu e quando você der a tua palavra, você compra, minha filha. Com o homem e a mulher que não tem palavra, não vale nada. Você der a palavra, você compra. Aí quando ela bateu na porta, o frio estava doendo, mas eu lembrei de meu pai, do mandamento que ele me deu, disse, eu não posso negar. E meu pai disse que a palavra do avalho vale mais, que um tiro de canhão. eu disse, abri a porta, ajude a arrumar as crianças. Cinco, ela arrumou, vamos para a igreja. Cheguei lá, ouvi a mensagem, quando terminou o culto, dela do meu lado perguntou, você está preparada para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja? Eu disse, não senhora, está pronta para quando a morte chegar? Os trabalhos não estudam. Você não quer entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus? Eu disse, eu quero. Mas disse, quero de alma, de espírito e de coração. Só que, quando cheguei em casa, deitei. Tive um sonho maravilhoso com o evangelista, Antônio Claro, a esposa Maria Clara, em um barquinho. Ele veio com, o irmão conhece, um peixe chamado, tem cruvina e tem a... Enxova? A outra branquinha que chamam, é cruvina e é pescada. Pescada. A pescada. Ele me deu a pescada e disse, esse peixe, eu alimento as suas crianças. Eu segurei. Lembra das mirnagas? Diga que lembra. Ela me deu aquela mirnaga e disse, esse pão, eu alimento as suas crianças. Eu olhei para o chão, estava com os pés de uma bolsa de leite. Eu disse, eu estou com os meus pés em uma bolsa de leite. Aí, ela disse, esse leite foi uma bênção que você recebeu, que você recebeu do Deus vivo, hoje. Isso, ela me disse. Aí foi embora, o barquinho levou eles dois e eu fiquei olhando, sumiu o barquinho. Eu me acordei do sonho, falei, meu Deus, eu entreguei o Senhor Jesus agora de noite, ele mandou o peixe, mandou o pão e o leite. Aí me ajoelhei e falei, Senhor Deus, faça de mim uma crente por dentro e por fora. Eu quero te seguir, te servir, enquanto eu viver. Segura da minha mão. Me deitia, fui dormir de novo. De manhã bem cedo, minha filha, vai na casa da menina, pega uma Bíblia, dela emprestar, ela trouxe a Bíblia, que eu abri, foi Salmo I. Quando eu li o Salmo I, o irmão já escutou essa, para não correr, porque senão não dá, nem para chegar lá perto. Fui na casa de Dona Lourdes, a Bíblia falou comigo, falou o que que ela te falou? Que eu não posso tomar conselho do ímpio, nem me sentar na roda dos escanecedores e tenho que meditar na noite, eu não medito. Olha, não chora. Olha, semana de oração, hoje tem oração, você vai para a oração, tá certo? Mas tinha a colega de cachaça, que na subida ali do outro lado, todo dia tem que beber, com essa vizinha cachaçeira. Quando a garrafa secava na minha mão, eu tinha que encher. Se secasse na mão dela, ela tinha que encher. Aí, fui lá, bati na porta. Dona Célia, eu vim falar com a senhora. Eu não sou crente ainda não, mas ontem eu me entreguei para o Senhor Jesus. E a partir de hoje, procuro uma colega para a senhora beber com ela, porque eu não vou beber mais com a senhora. Ela disse, como é que é? Isso mesmo. Ela disse, minha família toda é da magia negra. Era. Um se converteu. E na convenção desse, o lugar de bater toré, hoje é uma igreja, mais igreja da matinha. Bateu a porta, aquela portinha que tem a metade em cima. Duas bandas. Foi pá, ficou de mal comigo naquela hora. Dia 3 de julho de 1967. De mal, de mal, mas de mal. Tinha uma escada. Daqui uns 15 dias, ela me tacou uma polva da cozinha dela até lá em cima. A irmã ficou prestando atenção. Quando eu pisei no segundo legal, ela roxou o fogo de lá. Eu me vi vestida com aquela fumaça. Aí eu falei, valeu, meu Deus. A fumaça passou, eu fui embora. Cheguei em casa, eu falei, meu Deus, que grande livramento. no domingo, a filha dela chamou minha filha para almoçar na casa dela. Lembra do convenção? Guaraná convenção? Quando abriu a convenção, o que ela foi fazer assim? Só na minha casa, meu marido, é quem come primeiro. E minha mãe lá em casa, quando ele faz as moquecas, manda logo para a dona da vizinha. Ela disse, sua mãe tem um poder danado. Sua mãe tem um poder danado. Aí ela chegou em casa, minha mãe, quem tem poder? Eu disse, minha filha, o Senhor Jesus tem todo o poder. E o que está ligado com o Senhor Jesus tem poder também. Sabe o que é essa mulher? Isso foi 3 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ela foi morar no São João Batista, aquele lugar que ninguém dá bom dia. Ela ficou secando, secando. Eu disse, Maruza, eu falo bom dia, bom dia, ela não me atende. Pergunta se ela está doente. Ela não está doente. Esse mês aqui, ela foi morar de São João Batista. Onde o vizinho não dá bom dia? para o outro lado. Pronto. Essa é barra. Aí fui para a oração, semana toda. Mas só que a pessoa que me ajudou a fazer o meu barraco, meu barraco foi feito por uma semana. Porque eu fui tentada para matar meus filhos. É grande a história. Eu vim para aqui com 25. Encontrei, na casa que eu fiquei passando aos 15 dias. Era tudo uma cobreira de noite. Nós duas ficávamos, se tremia meia-noite nessa tal de raio de tupi. Eu me ajoelhei e falei, meu Deus do céu, me amostra um rapaz que mora sozinho e queira uma companhia e me tira dessa casa que eu fico passando. Porque eu fico passando as minhas folgas. Pedi que esse sábado, na segunda-feira, quando eu fui passando do meu emprego, um pernambucano, espera aí, que eu quero falar com você. Eu não posso, que eu vou para o meu emprego. De noite nós conversamos. Conversamos. O que é que o senhor deseja? Eu sei. Olha, olhando para você, você ou viúva ou desquitada, ou viúva ou largada. Eu disse, por que o senhor quer saber da minha vida? Porque eu quero me casar com você. Eu digo, você não sabe. Olha aqui, quantos eu tenho aí. Quatro. Ele disse, pode ter dez e eu me caso com você. E aí, mandou eu buscar os meninos no norte. Dois anos, quatro anos, essa de onze e o outro. Todo que eu saia do resto. O menino, quando ele pegava o menino e comia o barro, ele não puxava, ele lascava, não saia de si. Judiava. E nesse sentido, o outro não queria tomar banho. Ele pegava, pegava e jogava. Então, eu disse, que nem recorde, o que é que eu faço agora? Uma fatura, dinheiro de um pacote de dinheiro, dessa fatura, sentada dentro do guarda-roupa. Mas não podia pegar uma mulher que o meu pai disse que não pode parar em nada de ninguém. Então, para voltar para trás, de repente, eu não podia fazer essa loucura. Aí veio o bicho ruim. Bota um chumbinho, mata todos os quatro. E você, o resto do chumbinho, você fica livre. Eu olhei para o céu assim, falei, meu Deus do céu, não deixa eu fazer uma desgraça dessa com meus filhos. Me dê um barraco. Porque todo mundo só tem barraco aí porque o senhor deu. Me dê um barraco para mim. Se o senhor me der o barraco, eu não boto o homem nenhum nem vou morar com o homem nenhum. Vou trabalhar para criar meus filhos. Aí veio outra tentação. Joga no asséu, no chapéu dos pescadores. Aí eu tornei a pedir. Nessa segunda pedida, as mulheres vinham com o seu filho do cemitério. Eu disse, mulher, você leva sábio esse menino na segunda-feira? Você leva. No sábio, você leva. Não. No sábio, e segunda, como é isso? Cambalho de criança. Sabe o que é, mulher? É porque a legião brasileira a gente leva sábado. Fica sábado, domingo. Segunda, nós levamos de volta. Eu disse, me dá endereço. Fui lá nessa legião brasileira. Quando cheguei lá, encontrei uma leonida, viúva. Disse, mulher, você tem casa? Eu disse, não, moro de rancho. Ela disse, pera lá, Zé Finha, ela é minha amiga. Dá uma licença para ela. Uma licença. Eu procurando internação, ganhei uma licença para fazer o barraco. Quando cheguei cá, eu falei, seu Isaac, olha aqui. Eu disse, menina, eu moro aqui há 20 anos. Nem a dinheiro, eu não consigo a licença. Você conseguiu? Eu disse, foi Deus que me deu, seu Isaac. Então, eu vou se casar logo. Eu vou tomar um papel para correr. Eu disse, olha, eu vou ser sincera. Se o senhor quiser fazer o barraco comigo, eu aceito. Mas, para casar com o senhor, eu não vou me casar com o senhor, porque o senhor não tem paciência com meus filhos. Ele disse para mim, olha, eu vou, manda, escrever para o seu pai, para a sua mãe. Eu disse, não precisa comentário. Não vou me casar com o senhor. Ele disse, mas eu vou lhe matar. Vou lhe matar. Mas eu já tinha uma comunhão com o Supremo. Parece mentira, mas eu com meus 10 anos de idade, na roça, todo mundo fica na praça, até dar meia-noite, para ter a missa do galo. Já ouviu falar isso? Sim. Missa do galo. Aí, eu olhando ali, a mulher com barriguinha, os homens puxando o jeguinho. depois o menininho, depois o menininho já apanhando, depois o menininho cravado. Alguém pode achar isso? Eu, para que você fez isso? Aí, falei, meu Deus, esse santo, ele sofreu muito. Eu vou ficar com ele para mim. Meu santinho, eu vou rezar para a sua mão, seu pé, sua cabeça, seu lado, e para o meu hoje de guarda. Porque você sofreu, você vai me guardar. Com 10 anos, eu peguei esse senhor Jesus para mim. E esse senhor Jesus me valeu. Mas me valeu. Pela minha fé, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É. E nessa ignorância, fui levada para o mar para ser morta. Na hora que eu liguei para o céu, eu disse, vai me matar. Liguei, Senhor Deus, se eu nasci para morrer hoje, é hoje que eu vou morrer. Mas se eu nasci para morrer hoje, me livra da morte. Eu senti todo dia, rezava de manhã e de noite, para o meu protetor. Não é que o homem caiu com faca e tudo e não me matou. Coisa nenhuma. Esse outro, esse que é batata, também não matou. O primeiro, que é o pai do cinto, não matou. E o que eu casei com ele depois, vendeu as vacas, vendeu os cavalos, para me cegar ou me aleijar, para me ficar comigo, para cuidar. E um dia eu venho chegando, ele está conversando, o senhor Cante, nessa província, não tem uma pessoa no macumbeiro que presta. Eu sei do macumbeiro bom, fui lá, comeu o meu dedo, e não adianta. Eu disse, eu vou te ensinar um. Coxa de burro na Bahia. Menininha do Cantuá, você segue a lésbica. Eu fui chegando, boa tarde. Menina, aquelas vacas que você tinha, você vendeu para o pai. Mas o macumbeiro disse para mim, que você é uma fina macumbeira. Ele faz você demais. Eu disse, já sei, é o meu protetor. Eu disse, o meu macumbeiro, ninguém vence ele. Ninguém vence isso, o meu macumbeiro. Está vendo? Como é que Deus faz as coisas? Me livrou, livrou os meus filhos, e resultado, para não me perder. A semana toda de oração. Quando foi sábado, a minha filha falou, minha mãe, mãe, seu dia da semana de oração. Minha mãe, eu não vou ter mais ataque. Como é que você sabe que você não vai ter mais ataque? Porque quando uma força maior me pegou para me derrubar, um poder bem grande me sustentou, e não vou ter mais nunca. Eu disse, pela fé no Senhor Jesus, o que come barra e o que come sabão, foi lançado no inferno, junto com esse Senhor que lhe ia tentar para você cair, no ataque apelético. Aí, a outra, quando eu cheguei em casa da outra carreira do bronquite, levei o pastor daqui. Ele abriu o Tiago, capítulo 5, aquela história que diz, está triste, ore, está contente, cante, se estiver doente, leve para o pastor, e a oração do justo pode demonstrar os efeitos. E aí, ele orou, até hoje, está com 60 anos, essa minha filha. do sopro no coração, quando chega no hospital dos doidos, foi a época que ela morreu. Viu? Com um mês e 21 dias, o Senhor me deu a alegria dessa oração, a alegria do céu. Com um mês e 21 dias. Uma dessas colegas de cachaça, me empresta o seu barraco para fazer um aborto. Eu acho que vai fazer o aborto, moleque. Não é o meu barraco, não. ela fez o aborto e veio me contar que o menino nasceu vivo e ela enterrou ele vivo de seis meses. Eu aí fiquei muito perturbada, falei com a minha patroa na segunda-feira, e na quarta-feira faz um mês e 21 dias. Aí, aí o resultado, ela, eu falei para a minha patroa, ela disse, você está certa. Aí me deu, eu já sabia o 13 e o 15 da harpa. Aí eu passei o meu coração ficar triste, triste, chegando no ponto do ônibus, a lâmpada, falei, meu Deus, esse tristeza vai me matar. O Senhor falou, olha, você está na luz e ela está nas trevas. O servo de Deus não pode comentar isso que você comentou para o seu patroa. Você torna mensageiro do bicho ruim. Eu disse, misericórdia. Agora você vai pedir perdão a ela. Eu disse, só que faltava, eu não sou doida não, meu Deus. E ela fez o errado e eu que vou pedir perdão. Mas você foi comentar. Em casa, vai pedir perdão, não vou. mas o seu dia vai ou não vai. Eu disse, eu vou, eu vou sair chorando. Cheguei lá, parecida, me perdoe em nome do Senhor Jesus porque eu contei para a minha patroa do negócio que você fez. Ela disse, chorava, era a dona da casa e eu, todas as três chorando. Aí ela disse assim, só Deus pode perdoar eu e você. Aí eu disse, eu vou lhe mostrar uma coisa. Minha filha vai na casa da irmã de galera que traz a harpa e vem aqui. na hora da mensagem, da oferta, ela cantou o onze. A igreja cantou o onze. Aí ela, eu disse, canta o onze, para você perceber, para ver onde eu estou, para ver os ovos. Ela começou a cantar, quando chegou naquela última, que diz, com Jesus divinal, com Jesus divinal, comandante, comandante, nós havemos, irmão, divênção. Aí, aí que eu chorava. Isso foi, quarta-feira faz vinte e o, mês e vinte e o dia. Alegria foi chegando, foi chegando, e eu não comi na segunda, não alimentei, de jeito, na terça, não alimentei. Quarta-feira era, era consagração, mas só que madrugada, às três horas da manhã, o senhor, me despertou, quando eu, quando eu acabei de orar, três horas da manhã, vai bater na porta. Naquela segunda-feira, teve o culto, na casa da irmã Gelita. Esse culto, elas foram as duas, eu levei as duas, elas aceitaram o senhor Jesus. Aqui foi, do negócio do aborto, e a dona da casa. Aceitou o senhor, já as duas aceitaram. Olha que situação. Teve o culto, quando foi madrugada, o senhor falou, vai lá na porta, bata, vai falar. Que nem Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Bate na porta, irmão, Angelita, irmão, Javanguerra, abre aqui, porque eu quero falar. Eu vim falar, mas não sei o que é. Ele disse, então vamos orar. Joelhou os dois, foram orar, e eu fechei meus olhos, e o jardim, que nessa terra, não tem um jardim, daquela maneira. Lindo o jardim, o jardim. Aí, quando eles acabaram de orar, veio do céu, desperta para o trabalho do seu, ele estava triste, com o pastor dele. Desperta para o trabalho do seu, pai, veio a mensagem, eu não lembro mais da mensagem. Aí, eles ficaram chorando, eu fui para casa. Aí, fome, nenhuma. Amanheceu o dia, consagração. Fui para a consagração. Quando eu chego na consagração, dizem, irmãos, eu estou vendo uma visão, uma boca querendo me tragar. E eu quero dizer para vocês, que eu nasci de novo. Você nasceu de novo. E outra coisa, eu estou me sentindo pisando numa rocha. Antes disso, quando eu entreguei o meu primeiro dízimo, eu entreguei o meu primeiro dízimo. Um, quando cheguei em casa, eu tinha três, eu dei dez, eu tinha trinta. Eu fui na casa do Dona Lourdes. O senhor não aceitou o meu dízimo, não, eu choro. Por quê? Eu dei um e fechei-se em três. Ela disse, eu vou mostrar para você. Malaquia três e dez. Quando ela leu aquele trecho, não precisa nem relatar, que todo mundo sabe. Aí, eu fui trabalhar na segunda. Chego lá, a madame falou, nunca tinha feito maldiorite. Eu vou fazer minhas compras de mês, você me limpa a minha dispensa, tudo que tiver aí, você leva para você. Eu disse, eu não tenho bolsa para levar. Ela disse, tá aqui essa moça. Encheu. Cheguei em casa, lotei minha dispensa. Na segunda. Na terça. Isso, entreguei meu dízimo no domingo. Na terça-feira, fui fazer. Outra faxina. Leonida, eu vou fazer minha feira, limpe minha geladeira, tudo que tiver lá, você leva para você. Aí, pronto, a minha casa naquela semana, fiquei surtida de tudo, frutas e linguições. Eu falei, meu senhor, entreguei o dízimo no domingo. E agora, vê, você falou, misericórdia, meu Deus. Eu fiquei todo o ar. E o meu dinheiro ficou quinze e conto, limpido na minha bolsa. Quinze e conto. Quinze. Aí, eu falei, pronto. E agora, meu Deus? Estou com as minhas panelas no fogo, frevendo, chegou. O maridinho largou ela, deixou ela com barrigão e quatro filhos pequenos. Entrou do portadinho, lida, nega, o que foi? Lascou. O que foi que lascou, mulher? Na minha casa não tem nem sal, só tem água. Aí, minhas panelas estão brilhando. Eu disse, não tem nada com a tua vida, mulher. Não tem nada com a sua vida brilhando, não tem isso de brilhar, não. Ela foi embora. O senhor falou, olha, você tem quinze que eu vou entrar aí. Quinze. Você dá cinco para ela e fica com dez e essa fartura. Eu disse, se eu fosse louca, doida, porque é dois dias e meio de trabalho, meu Deus, eu posso emprestar. O senhor falou, se você emprestar, ela não tem com o que te pagar. Então, você vai ficar perturbada, dá dado. Falei, misericórdia, vou chamar ela. Falei, tá aqui. Nem tô te dando, nem vou te dar, nem tenho pra te dar. Meu Deus, valeu, meu Deus, fiquei chorando por causa que ela saiu, foi mesmo, ela saiu feliz e eu fiquei chorando. Vai, meu Deus, meu cinco conto. Ai, meu Deus, meu cinco conto. Ai, meu Deus. Tava chorando os cinco conto. Porque eu dei pra ela, dois dias e meio de trabalho, brincadeira, hoje, seria o quê? A duzentos? Seria quinhentos reais. Brincadeira não. Olha, você ajuntou esses cinco conto, essa visão da igreja, batendo na porta do irmão e falar. Foi uma mensagem que veio que eu não lembro, que foi do céu, resultado. Aí, foi pra consagração, a irmã de Sarabim, veio muito, caía pelas escadas de cachaça, ela deve estar ruim da bola. Aí, bom, fica com essa menina aí pra irmã Leonid. Irmã Leonid, eu vou te levar, você pra tratar um emprego. Eu tenho uma madame que tá querendo uma pessoa de responsabilidade. me levou pro Pinel. Quando chega no Pinel, irmão, fica aqui um pouquinho que eu vou falar com o doutor, depois eu te leio pro emprego. Aí, ela conversou dos cinco conto, três horas da manhã e do perdão, foi o Pinel do perdão. Juntou tudo, você não tá normal. aí ela me levou, bom dia doutor, bom dia Leonida, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo comigo é muita alegria, pastor, doutor, eu tô com alegria que veio na minha alma, eu tô numa felicidade, e na felicidade mesmo. Nasci de novo, doutor, nem ando e nem falo. Ele não entendeu nada. Você nem anda e nem fala? Por quê? Porque eu não sei pregar o Evangelho, o Evangelho é perdido. Ele disse, ela vai ficar. Ela disse, ela tem cinco filhos e o outro e seis meses. Não tem problema, ela não vai pra casa não. Não tá boa da cabeça. Não, nasceu de novo, nem anda e nem fala. Não vai não. Pronto, aí nessa entrada, com quinze dias, minha filhinha pequena morreu. Aí veio notícia, eu fui pro cemitério, pedi minha patrônia, me liga pra minha patrônia pra me ver. Cheguei lá e falei, Senhor Jesus, eu lhe agradeço por essa beça, porque seis meses, eu andando com ela, bolsa na cabeça e essa fé, muito obrigado. Aí elas chegaram, você tá doida mesmo, todo doida. Isso tem a ver com o descanso que o senhor pediu ao senhor? Porque o senhor pediu um descanso, você quer um descanso, tá muito. Todo mundo tem férias, eu não votei nunca, meu Deus. Me dá uma... Dez anos depois o senhor falou comigo, a férias foi aquela. A férias foi lá no manicômio. Os pés do todo, pinel, bota fogo. Eu pedi o açúcar, meu Deus, meu Deus, me dá umas férias. Aconteceu essa. Aí o resultado. Fiquei lá, ele me deu logo a injeção, poupei no sono. Com sossega leão, né? Pô, daquele sossega. Quando foi, cinco da hora da noite, eu comei, chegou e ele... Qual é o seu nome? Leonida Corrêa do Santo. Que ano você nasceu? Em 1936. É, 36. Aí, vai dormir. Fiquei vinte e nove dias. Nessas alturas, nessas alturas, fizeram todos os exames. normal. Não tinha nada, encanto nenhum. Aí, doutor Atebaldi, doutor Moacir, me chamou Leonida, eu quero falar com você. O que que é? Olha, eu me chamo doutor Atebaldi. Você vai dizer, eu me chamo Leonidia. E eu não sou mais crente. Você tem que falar isso aí. Eu disse, ah, doutor Atebaldi, a sua autoridade é muito pouca pra me falar essa palavra. Outro dia, eu me chamo doutor Moacir. Você diz, doutor Moacir, eu me chamo Leonidia e eu não sou mais crente. Eu disse, ah, doutor Moacir, a sua sabedoria é morta. A autoridade de uma é pouca e a sabedoria do outro é morta. Ele disse... Interna de novo. Eu já tava internado. Aí, minha Bíblia que iria arpa. Pra quê? Porque de manhã, todo mundo ia pro ateliê do governo e... E... Você não vai não, Leonidia? Eu dizia pro governo, eu não quero não. Vou ficar... Aí ficava com aquelas preguinadas. brincando de roda. Eu disse pra ela. Brincar de roda pra quê? Vamos cantar. Pensa que cachaça é água. Eu disse, o meu cantor, só esse 15 da arpa. E o 3. Aí ficava... Foi na cruz, foi na cruz, andou um dia. Aí passou o médico, vem cá. Menina, o que você tem? Eu disse, tô louca. O senhor me libertou da cachaça de tudo, quando tudo não presta, eu tô aqui. Depois eu quero falar com você. Então... Fez esse... Fez esse... Como é que se chama? Esse texto. Ele disse, você vai me dar essa bíblia. Ah, é bíblia arpa. Eu disse, só tem um homem, negrão de lima, o senhor não conheceu. Não. Mas os mais antigos, sabe que foi o governador do Rio de Janeiro, em 1965, na época. Ele disse, eu disse pro redutor, só o negrão de lima, me bota numa praça, e faz essa proposta que o senhor fez aqui agora. com meus quatro filhos na minha frente, vai falar comigo, Leonidia, ou você agora desiste de Cristo, ou a metralhadora vai te arrasar. Ai, doutor, eu vou dizer pra ele, pode mandar metralhar, que nem o doutor, que nem o... o apóstolo... Pode atirar aqui. Tira. Pode atirar, como é o nome do pastor Crispim? Não, como é o nome dele? Eupídio? É o que teve nessa semana aí. Não. Pode matar, rapaz. Pode, como é o nome dele? O pastor Virilso? Não, foi o pastor Virilso, não. Pode atirar, rapaz, que eu vou morar no céu. Essa é a moça que ele foi. O pastor Silvino. Silvino. Aí eu disse pra ele, olha aqui doutor, doutor Moacir. Ele vai perguntar, Leonidia, você vai desistir de Cristo ou vai morrer? Eu vou dizer ali, pode metralhar, eu caí junto com os quatro filhos. Aí essa Bíblia vai cair da minha mão, com certeza, e você pega ela como refém. Aí ele disse, abraçou, nós estamos brincando com você, doutor. Dei muitas glórias a Deus, porque brincadeira com Deus nenhuma. Doutor Moacir, doutor Teobaldi. Doutor Moacir, doutor Teobaldi. Gastão, não era o Doutor Miguel Conto que desenganou das crianças. Aí o resultado. Quando chegou pra vir embora, 29, sábado, segunda a 30, doutor Gastão, doutor Moacir, me deixou em casa e na igreja vêm meus filhos. Ele disse, liga pra, ô Lourdes, liga pra patroa dela pra levar ela. Levou pra casa da irmã Lourdes. Chegou lá na casa, da irmã Lourdes, irmã Lourdes, eu vim pra igreja, aí, cadê meus filhos? Aí eu dei tudo, todos os quatro, dei tudo. Um no Botafogo, um no Copacabana, dois aqui na Rocinha. A outra morreu. Eu disse, irmã Lourdes, a senhora deu meus filhos. Todos os quatro. Eu disse, não tem nada não. A senhora deu, mas o Senhor Jesus Cristo vai me devolver meus filhos de volta. Como é o Senhor Lourdes, eu esqueço. Ezequiel. de arco ezequiel. Não senti nada. Que alegria, o gozo que estava, tomou conta de mim? Nada. Nada. Me... Aí, chegou o dia, esses 30 dias, 29. Vou levar o domingo, que fez 62 anos. Esse mês, qual mês que ele fez? Julho. 62. Eu fui buscar ele na casa da irmã. Meu filho e mamãe vim buscar você para levar para a casa da irmã. Agora a mamãe vai de novo para os pedoidos hoje. Eu disse, mamãe, a senhora não vai tomar conta mais da gente? Só se disser que estou triste. Mas a alegria é muito grande. Ele disse, a senhora já falou. Seis anos. A senhora já falou, com o diretor do hospital? Eu disse, não. Hoje, chegue lá e fale com o diretor. Diga para o diretor que a senhora quer cuidar do seu filho. Ele manda-se embora hoje, há 30 dias. Só há 30. Cheguei lá. Eu vi aquelas dúvidas sapadas na cabeça. Lourde. Ô, Leonido, você não sabe que você não pode andar só? Eu disse, Lourde, você não sabe que eu não estou dúvida. Eu quero falar com o diretor. Está bem. O diretor chegou. Olha o diretor. Bom dia, doutor. Eu quero que o senhor me dê. me faça um favor. Deixa eu trazer meus filhos para aqui, porque aqui a comida é boa. Eu sou bem tratada. Ele puxou a gaveta aqui. Vai chamar Lourde. Lourde, cadê a ficha dessa menina? Está comigo, doutor. Porque desde que ela chegou, ela não tem melhora. Traz aqui. Quando ele fez aqui, que ele olhou. Lourde, essa menina foi transformada pelo poder de Deus. Quem somos nós para entender ela aqui? Você está de alta. Você está de alta a partir de agora, meu filho. Está a partir de agora. Daqui a pouco, eles dois chegam. Eu estou com a minha roupa. Normal, né? Lourde, cadê o uniforme? Ah, o doutor, o chefe, mandou você no gabinete dele e disse para mim que nunca mais você me guarda uma ficha dessa natureza. Está vendo? Está escutado, Lourde? Estou, sim, senhor. Não guardo mais nunca, viu? Sim, senhor. Olha, doutor. Ele disse para vocês dois ir lá no gabinete dele que ele quer falar com vocês. Está certo? Está. Aí, resultado. Resultado. Daqui a pouco, quando ele chega, Leonido, eu quero falar com você. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, tenha dito para ele, nada declarar que eu já estou liberada. Mas o resultado, Leonida, eu quero que você me dê onde é que você está. Nós pedimos o doutor. Um pedéu. Você me diz o que você sabe. Por que você está aqui? Porque recebi o seu Jesus como meu Salvador. E eu falei pelos dois, os dois da hora que eles disseram, fizeram aquela ideia. Vocês dois precisam aceitar, porque foi dois ladrões que ficou um do ladrão do outro. Um se converteu e foi para a glória. E se vocês não aceitarem o Senhor Jesus como Salvador, o inferno está esperando o doutor Moacir e o doutor André Maldi. O inferno está esperando vocês dois. Eu fui a primeira pessoa que eu peguei, foi por esses dois. Foi, foi a primeira que eu peguei. Aí, falei-me, meu Deus, meu, 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 meu filho disse isso para mim. Graças a Deus. Fui para cá. Mas ele disse, Leonida, eu quero te perguntar, qual foi o dia que o seu pastor veio te visitar? Isso, nem um dia. Qual foi o dia que a irmã veio te visitar? Nem um dia. Eu pensei que eu aceitei, meu pastor, nem aceitei a irmã. Aceitei um só que foi o Senhor Jesus. E começou a ficar até o último dia da minha vida. Viu? Você não vê ninguém te visitar, não vê saber quem. Eu não quero saber, doutor Moacir, doutor Balde. O Senhor Jesus Cristo morreu por vir da cruz. E com ele eu vou viver até o último dia da minha vida. E eu caço esses homens, mando minha filha caçar. porque eles eram novos na época. Eu também. Com certeza, se estiver vivo, eu queria falar com o doutor Moacir, doutor Tamar, eu queria. Não sei. Vez a gente acha. Você acha, doutor Tamar, doutor Moacir. Em qual contexto a senhora conheceu o pastor Osias de Barro Campos? Olha, um ano, um ano e quatro meses que eu estou na Assembleia, muito bem nas visitas com as irmãs, aconteceu o seguinte, achou o lavar pé. Quando eu achou o lavar pés, eu comecei a pedir, meu Deus, eu quero lavar pés. É bem-aventuração, se fizer, não é isso? Sim. Essa palavra me fez eu ficar ansiosa. Madrugada, jejum e oração, quando é um dia vai duas irmãs. O senhor falava, essas duas aí, lava o pé. Coisa melhor do mundo é ter intimidade com o Supremo. Ele falar contigo, porque você respondeu. Aí ele vai, o senhor falou assim, essas duas, lava o pé. eu corri até as irmãs, irmã Helena e a irmã Lina. A irmã lava o pé, o senhor falou comigo, agora lava o irmão. Então me deu o endereço e peço o senhor para ele me levar, porque se eu for sozinha, não posso ficar lá. Eu só posso ficar se ele me levar, porque eu só ando na direção do Todo-Poderoso. Aí aconteceu o seguinte, não demorei nem dois meses. a escola bíblica, estava escrito no textuário, o estado feliz da alma. São muitos que lêem a Bíblia e até ensina, mas não pratica. Se os tais quisessem bem-aventurados, pratiquem as lições aprendidas na santa palavra de Deus. Eu disse, meu Deus, olha aqui, se saberes estas coisas, bem-aventurado só se o fizer. Então, esse sujeito ensina, lê, mas não pratica. Terminou a escola, eu falei, pastor, uma conversinha de pé do ouvido. Dois dedos de prosa. Só um minuto, só um minuto. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, o senhor Jesus está falando. Se saberes estas coisas, bem-aventurado só se o fizer. E esse sujeito aqui, lê e ensina, não pratica. Ele disse, ah, eu vou lhe explicar agora. Aí veio um Francisco, um diácono, irmão da convenção de visita, meu amigo, a esposa do Francisco, ele e eu, fomos cinco, ficamos ali. Cada um trouxe um texto. não vá para o reino de doutrina. O outro, cada outra, eu disse, pastor, pastor, eu vou lhe explicar, minha filha, o que é? O que é? Lava pé? Se a irmã tiver doente, você cuidar dela, dar uma comidinha, ela deu banho, você já, você já lavou o pé dela. Eu disse, pastor, uma canoa corre no mar, um caminhão corre na terra, eles dois são iguais? Não. É uma bacia, deita agora na bacia, bota o frio com a toalha e lava o pé, filho de Deus. Não tem nada a ver de tu dar um banho na cama e dar uma comida. Aí, o outro, o meu irmão, Mané Lorenzo, disse, pastor, ela está endemoniada, Satanás está na mente da irmã Leonid. Aí, o outro disse, pastor, ela não é salva. Fala-me Deus, o meu estretio, aí, estretio com estretio, aí o pastor, estretio com estretio, aí o pastor falou, para, irmão Mané Lorenzo, ô irmão Leonid, você quer lavar o pé? Eu disse, é o que eu mais quero, pastor. Então, que comunhão, vive uma vida, com as irmãs da igreja, ai, quando acabou logo lá, que esbagaçou, o negócio do Magno, aquele negócio, esbate, todo mundo foi, ai, eu disse, meu Deus, esse pastor que a senhora fala é o Osir de Barro? É, o pastor Osir de Barro, conhecido, pode perguntar, você não sabe o que é, ai, ai, meu Deus do céu, meu Deus, que benção que eu estava, meu Deus, para que convidamos você para cá, ai, vamos orar agora, para voltar para trás, ai, pedir a Deus para voltar para a Assembleia, ou na patreteria, ai, ai, tive um sonho, sonho que eu tive, cheguei na Assembleia, sim, eu fui, eu fui, ai, eu fui naquele, naquele dia, ele fez oração, mandou o Lourenço, Lourenço, me excomungou, todinha, na oração? É, essa aí, quando acabou de orar, mandou ele parar, pegou, me pôs a mão aqui na minha cabeça, falou, Senhor Jesus, aqui está tua filha, ela achou a santificação, da igreja, olha aí, a santificação da igreja, Senhor, ela não vai aguentar, quando chega na central, encontrar o irmão, ou irmã, ela vai ter que dar o ósseo santo, na central, e ela vai ter que usar o véu, e ela não vai aguentar, traga ela de volta, que ela vai ter vergonha, essa foi na oração dele? Foi na oração, quando ele acabou de orar, eu falei, pastor, e o senhor sabe de tudo isso, e está calado, quieto, por quê? Ou seja, ele revelou coisas que o senhor não estava nem sabendo, nem sabia, nem sabia, quando chega na central, ela vai encontrar um irmão, uma irmã, e ela vai me oscular, eu não sabia disso, falou do ósseo santo, ele vai oscular ela, ela vai ter vergonha, senhor, não deixa ela se desviar, traga ela de volta, no lugar dela fica aqui, até hoje eu não voltei, viu? Está esperando a senhora lá, até hoje. Já foi para a glória, Nelson já foi, aí resultado, na, você diz, para ir para o pastor, demorou um pouco, ele mandou, ele fez a oração, disse, vai irmão, eu fui descendo a Via Ápia, e quando você chegar lá, você não vai ser recebida, se você não é besta, não, se eu não for recebida, daqui um ano, ou dois, ou dez, eu vou ser recebida, e vou lavar o pé do meu irmão, e vá, sou com sua copa, e me deixo em paz, apodendo o sangue do seu Jesus. Convicção, né, gente? Conseguir lá, da minha história, o pastor Rosinho de Baus Campos, uma irmã chamada Laíde, levantou, pastor, nós não devemos receber essa irmã, sabe por quê? Nós não sabemos se ela tem a obra da saia, da roupa, não sabe se ela vem por aqui, porque, e vesti em casa, eu nunca tinha vestido a minha calça, nunca vesti nada de, aquela que eu tiro em cima do joelho, o senhor tirou, aí, o pastor Rosinha falou, irmã, irmã Laíde, quem somos nós, para deter essa irmã, trazida pelo braço forte do senhor? Ela passou, mas aí o diabo pegou ela lá, aí, eu estou passando roupa em Copacabana, levei, e você, que foi por causa da roupa, você foi esposa, e agora, eu disse, já sei, bem bom do inferno, você está tentando aquela irmã, irmã, você sabe aquela irmã que me, na segunda-feira, eu cheguei no Arraial, ela chegou, irmã, me perdoa, perdoa o quê, irmã? Ontem que eu cheguei aqui, eu disse, mãe, mas eu não queria que você fosse membro da minha igreja, porque eu achei você muito feia, irmã. Eu disse, irmão, o fabricante que te fez, sou o mesmo que me vê. Aí, aí, foi que veio o negócio, eu disse, irmã, me leva na casa daquela irmã que me disse que eu era feia, obra da saia, me leva lá, quando eu cheguei lá, tinha 15 dias que ela sofria, o sujeito botou ela assim, você for falar aquilo para ela, ela vai ficar de mal contigo, ela não vai vir quando ela toca, e ela chorando, e ela chorando, e quando eu cheguei, bati na porta, oi, irmã, contou a história dela, eu falei, irmã, ele veio para o meu lado, para me mostrar a sua estrutura, mas eu pedi ao senhor, estou aqui, vamos desabraçar, Deus dá uma bênção, pronto. Essa, Laíde, foi chamada Laíde, foi duas Laíde, Laíde que me levou para o pastor Siqueira, e essa Laíde, o marido ele se chama Leônida. A irmã Lúdia, o irmão Eusébio, estava, foi nesse período aí, né? Não, irmão Eusébio, eu estava, a minha oração no Brasil, foi quando começou, eu vi a pressa da minha oração, que o senhor gosta de chegar cedo, fui passando na rua, e a irmã Lúdia, estava com a cara tão feia, enfesada, eu passei, o senhor falou, volta e fale com aquela mulher, eu disse, eu não conheço ela, como é que eu vou falar? Volta e fale com ela, eu disse, tá bom, eu vou, boa tarde vizinha, boa noite vizinha, a senhora está cansada, trabalhou muito hoje, ela disse, minha senhora, eu não estou cansada, nem trabalhei muito hoje, eu estou perturbada, minha senhora, eu disse, está perturbada, está falando que a pessoa acerta, porque o senhor Jesus Cristo é o único que pode resolver esse problema, ela disse, minha senhora, eu sou católica, apostólica, romana, e não posso trocar de lei, nem de religião, eu disse, eu estou falando de religião para a senhora, estou falando que o senhor Jesus resolve, empurrei a porta daquela década, empurrei a porta, fechei de novo, botei meu véu, falei, senhor, confirma as palavras que eu falei, o que a senhora tem? Uma pergunta, ela disse, meu marido, chegou a semana, meia da semana, chorando sem parar, eu levei para o padre fazer uma reza, chegou lá, ele agarrou o gogó do padre, chamaram a polícia, ele agarrou o gogó da polícia, nossa, filho dos doidos, e eu, olha, a feira acabou, as compras, o gás acabou, a luz também chegou à conta, eu estou numa miséria só, tenho com esses cinco fitos pequenininhos, eu não sei o emprego do meu marido onde é, eu estou numa desgraça, falei, não se preocupe, deixa eu fazer uma oração aqui, mais uma, e a senhora fica na paz, se eu vou embora, pode deixar que o senhor já desvarejo, deixa eu ver, chega na igreja, passou, contei a história, ele disse, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e a obra, as fé sem a obra, é mó, então vamos cooperar com esses negócios aí, todo mundo botou dinheiro aqui, irmão Leonid, leva lá, bati na porta, ela me deu o nome, o meu nome do seu marido e o seu, José Santana, e Lu de Santana, está aqui, está aqui o dinheiro da sua, da sua gás, da sua luz, das suas compras, ela foi lá onde ele estava e disse, e eu disse, outra coisa, meu pastor vai, quando vier, ele trabalhava aqui em Parada de Lucro, na gráfica aqui, não sei onde que é, e morava em Cidade de Deus, eu disse, ele vai ir, de noite vai visitar a sua marido lá, nessa clínica, quando ele chegou lá, deixaram ele entrar, que pastor, padre e polícia, tem liberdade, né, entrou lá, quem se chama José José Santana aqui? Ele disse, já tinha se preparado, garrei um e o outro, vou agarrar esse pastor também, quando ele chegou, ele disse, quem se chama José José Santana? Ele disse, sou eu, ele abraçou o meu amado, ele é alto, ele era igual, o pastor Cristóvão, daquele tamanho, daquele jeito, uma educação só, abraçou com ele, disse, meu amado, eu vim aqui, só te dar um abraço, ele joelhou, começou a chorar, aceitou na hora, o José, aí, bateu lá, irmão Leonide, vou me levar na casa da varoa, dona Lourdes, meu pastor veio te visitar, ele chegou, disse, a senhora dá licença, professor, a leitura, ela disse, ela é revisor para os mortos, que é o 121, acabou de ler, disse, se o marido já aceitou, a senhora quer entregar a sua vida, na mão do senhor Jesus, ela disse que era, joelhou chorando, aceitou, esse homem não sabia o ó, mas quando chegava em casa, a mensagem, que ele ouvia na igreja, chamava a família, todo o pai, e pregou, ganhou a família toda, esse é o Zébio Santana, ainda pregou para o irmão do vizinho, a mulher do vizinho, correu atrás do vizinho com a faca, e ele disse, pastor, eu não consigo, pastor, aluga o barraco de rato, cheio de rato, e vá viver sua vida, e vou morar por ela para ver, essa mulher está querendo até hoje, e ele já foi para a glória, o Zébio já foi para a glória, o, eu esqueço o nome, a mulher já está viva, é, Amadeus, e a mulher está viva, a mulher está viva, e o Amadeus já foi para a glória, o irmão, foi levantado a diácono, e ganhou a família toda, esse é o Zébio Santana, engraçado o jeito, que Deus às vezes inquieta, o servo dele, para colocar em socorro de alguém, um moleque que a senhora nem conhecia, passava na rua, volta e vá falar com aquela mulher, volta e fale com ela, e uma no norte, endemoniada, que quando a mulher pegava ela, ela corria com a tesoura, trocou a faca para se matar, lá só tinha, só tinha o couro, e eu mandei pedir uma faca na casa dela, depois vamos chegar lá, vamos chegar, talvez, talvez chegue lá nessa, da igreja que tem, da igreja que tem, no Caipi, vem lá, no Sergipe, só que só, que o ex-pado, se converteu e entrou, e fez a igreja, e que é lá no final, era Caju, Bom, aqui a senhora, quando falou com a irmã Lourdes, que hoje pode falar, irmã Lourdes, irmão Eusébio, encontrou lá na rua, a senhora estava membro aonde? A senhora, pastor Osílio, na Assembleia, ainda na igreja, em restauração, no Brasil, que era o presidente, era o Guimarães Maia, ele que era o presidente, quando os outros fostam embora, ele ficou, ficou, não, pastor Osílio ficou um pouco de tempo, ficou um pouco de tempo, depois ele morreu, não demorou muito, uns 5 ou 6 anos, mas teve algum momento, que parece que a senhora seguiu, junto com o pastor, qual? Pastor Osílio, é, Juvenal, Juvenal, então acho que o pastor Juvenal, nessa época, houve uma ruptura ali, não teve em algum momento? Foi, arrebentou tudo, espatifou, pastor Osílio, morreu, ficou o pastor Renato, pastor Juvenal, o Juvenal, liberou, calça cumprida, tudo, se bagaçou, eram 200 pessoas, que vêm do arpoador, para a Rocinha, 200 pessoas, espatifou, acabou, 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 vai ver um prédio, que vêm de cachaça embaixo, de bagaçar a igreja, acabou tudo, ele já morreu, até 5 anos agora, morreu, o pastor Juvenal, mas daí a senhora teve o retorno, porque a senhora não... Mas olha, eu passei mais de 10 anos sem igreja, meu querido, mais de 10 anos sem igreja, nesse período aí, ele morreu, aí ficou bagaçada, eu não podia, aí o senhor um dia mandou eu ir, o Bíblio Assembleia, o Batista Renovada, mandou, eu disse, meu Deus, só o pessoal me chama ainda, mas eu não sei, vai lá, vai lá, aí eu fui cansada, que eu cheguei lá, o pastor Otomi, Otomi, ele estava falando, gente, vocês estão cantando, ele sendo desentuado, eu não gosto de lixo, nem de bagunça não, eu sou que as coisas boas, aí o senhor falou, tá vendo, ele é zeloso, aí eu entrei, a joelhei, ele falou, vocês conhecem aquela irmã que chegou aí agora? Olha, tem três visitas hoje, aí essa daí do pastor Osílio Marros, que eu tenho que dar, eu estava vivo, e esse outro é da igreja Batista, do Limeia, e essa é da igreja de Caxia, meu Deus, três vizinhos, isso vai dar só três oportunidades, tá bem, irmão, tá bem, primeiro foi o pastor, o irmão da igreja, Batista do Meia, depois essa irmã Ruth, de Caxia, e aí, irmã Leonid, misericórdia, aí nessa, nessa, aí essa Ruth, estava com o setor quebrador, disse da onde, o pastor, esse irmão, foi na frente, disse que estava feliz, que ele conheceu esse rebanho, mas só que eu não sabia, o que que acontecia na vida desse, e fiquei aborrecida, quando a Ruth, olha, vocês foram lá na minha igreja, aquela metade ficou endemoniada, a outra ficou aí, contou essa história, aí ele falou, o Guimarães, o Almi, eu já disse pra vocês, o diabo pega com saia, o diabo pega sem saia, o diabo pega com véu, o diabo pega sem véu, o diabo pega de saia curta, eu disse, mas meu Deus, o senhor mandou eu vir pra aqui, mas fazer o quê? essa mãe, vem em mantangida da foice cega, lá do misericórdia, meu Deus, eu fiquei com a raiva daquela irmã, aí, ela foi lá pro canto dela, eles vão ver essa irmã do pastorosia, se cega alguma coisa, igual o chinelinho, aí eu disse, vamos ver se vai sair mesmo, mas com a raiva, quando eu chego lá na frente, eu sempre gosto de cantar, indo pro pecador, que antigamente, os atos falavam, era tudo lá de fora, pregando pro pecador, pra depois botar o microfone aqui, aí fala pra igreja, nessa hora, que eu ouviu o senhor, o senhor tomou um jovem, na hora, falou, serva minha, foi eu que te trouxe aqui, te trouxe aqui, porque eu quero falar contigo, tu vai passar uma prova, tão grande na tua vida, que você vai pensar, não aguentar, não suportar, era um jovem, se eu tenei limpo, não ouvi, aí, eu vou te segurar da tua mão, não vou deixar tu cair não, eu falei, meu Deus, o que que é isso, pastor, não fale nada, aí, ele falou isso aí, ele falou, pastor, antes desse profeta, pastor, não fale nada com essa irmã não, sabe por quê? Porque quando ela foi louvar o senhor, uma lâmpada acendeu, pousou na cabeça dela, foi na sua, deixou uma outra lâmpada, em cada um de nós, saiu uma lâmpada na cabeça dela, pousou, aí, depois ele foi ousado em profecia, quando a cama de ser usada em profecia, eu saí, aí, quando ele, pega assim, eu saí, eu segurei minha saia aqui, fui até a porta, vocês estão vendo essa roupa que eu estou vestindo aqui? Não é para me mostrar não, e não é para me exibir não, é para eu obedecer o Deus de Jaco, e fui pá, pulando para lá, pulando para cá, falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Nem a senhora estava se conhecendo. Aí, quando eu virei à frente para cá, ele falou, aqui, aqui a lâmpada, saiu da minha cabeça, aí, quando eu virei à frente para cá, e vou ser ladrão, que rouba o senhor, não entrega, eu sabia lá que aquele irmão da Batista, era ladrão, falei, valeu, meu Deus do céu, valeu, meu Deus do céu, para ver, mas saio para o ladrão, aí, quando acabei, pisei no chão, sempre quando o senhor me pega no ar livre, aí eu fico, vem uma papete, e eu me fico em cima daquele tapete, quando o sapete sai, eu já sei que não precisa mais falar, aí, eu vi aquela mensagem, para o ladrão, aí eu falei, meu Deus, vamos pegar de pau aqui nessa igreja, aí quando acabei, pisei no chão, agradeci minha oportunidade, fui lá para o meu canto, quando eu chego lá, o ladrão levanta, pastor, igreja, o ladrão sou eu, eu, escrevi da Batista, eu, quando eu aceitei o seu Jesus, eu só tinha o estamanco, hoje eu sou dono de venida de casa, cadê o dízimo, mas as doenças todas que o homem tinha, na doença toda que o homem tinha, você tem isso, 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 perde a oração, deixa eu ser ladrão, tem vergonha na sua cara, mas valeu, meu Deus do céu, que coisa é essa, aí foi eu que sou ladrão, pastor, eu sou, eu vou ajoelhar aqui, pastor, ora por mim, que a partir de hoje, eu não vou ser mais ladrão, vou entregar o dízimo, e depois pegou o papel, ora o meu nome, a partir de hoje, eu fiquei lá no meu canto, quando terminou o culto, uma irmã que tinha saído da Assembleia, foi para lá, porque aí, ali era igreja de poder, lá na rocina, na oração, era santificação, aí ela veio, antes de marar, a irmã nem unida, eu fui batizar com o Espírito Santo aqui, ela veio com o menino, desse tamanho de companhia, aí disse, irmã nem unida, eu fui batizar, eu disse, você é benção abençoada, e glória é glória, quando eu falei assim, o menino foi tomar de riso, sabe esse riso? eu nunca vi, não, nesse dia eu vi, o menino topava, eu não sei se eu caía sorrindo, e aí, e culta-me da igreja toda, esse menino que veio com essa irmã Ana, que está me contando, que foi batizado com o Espírito Santo, esse menino topava, e a pessoa, era cara agachada, linda, glória a Deus, e aí pronto, aí ela disse, irmã nem unida, eu peguei emprestado esse menino, para mim não vir só, aí fomos se escondendo do menino, porque o pastor Rosinha disse, que esse riso pega, olha, esse riso pega, riso pega, como chega lá fora, ou a irmã chamada Clarinha, essa Ana, e o senhor fez assim, nós três, soprano, contrato, e tenor, mas foi a coisa mais linda, que Deus fez, porque eles estão correndo do menino, eu vou atracar vocês de três, e botar para cantar, espiritual, cantos, espiritual, soprano, contrato, e tenor, as três, quando eu pisei, que horas tem aí, ele é uma hora da manhã, eu fui-me embora, porque eu tinha que trabalhar no outro dia, nunca perguntei, que horas foi que terminou, entendeu, e essa irmã Ana, disse, não vou embora, que o menino é emprestado, porque eu peguei emprestado com a pessoa, o menino é emprestado, mas onde ele passava a mão, aí ele passava, glória a Deus, aleluia, para outra pessoa, caia, subida, aquela gachada linda do céu, está vendo, isso, só vi uma vez, só vi uma vez, só vi, sim. O retorno da senhora para a obra, dependeu da irmã Laide, em que? A irmã Laide, tinha aceitado o senhor Jesus, na igreja, meu Deus, daquele que ela estava lá, fazer o horário da rádia, o nome, Nova Vida, ela aceitou a Nova Vida, era crente da Nova Vida, e fui morar lá no... Redentor? É, fui morar lá. E ela aceitou da Nova Ida, com a outra aqui, aí morou naquela rua comigo e me viu na benção. Sabia que eu estava muitos anos, já que não tinha igreja. Aí ela pediu à Irmã Marisete, traga a Irmã Leonida para me visitar, para mostrar essa benção. Aí eu fui visitar a Irmã Laide e o marido dela se chamava, esqueci agora que era pastor da Assembleia, e final de contas, quando eu cheguei lá, o Irmã Laide, a senhora se mudou de lá também, aí a Irmã Leonida e vou para a igreja, porque eu chego lá, pastor homem e Siqueira. Homem e Siqueira, a Redentor, não é? É, ele falou. Eu disse, ainda vivo, pensei que tinha se acabado mesmo. Ele falou, ainda existe, meu Deus do céu, o perfume de Cristo. Aí ele falou, existe, nem todo mundo se espatifou, não. Quer dizer, na sua concepção, já tinha acabado tudo. Já tinha acabado tudo. Já tinha acabado tudo. Acabou, acabou. Aí, meu Deus do céu, acabou. Aí ele disse assim, irmã, mas tem um, aí me disse Cidade de Deus, eu não sabia nem porque eu era para lá do Cidade de Deus. Aí eu disse, se tivesse, eu soubesse mesmo. Aí disse, o tanto de tempo, que mais de dez anos, você conhecia a palavra. Você veio uma, sabe o que eu fazia? Só jujuava, orava, lia a palavra. Eles fizeram, ficaram com o Cristo em casa, ficaram, até hoje, o Cristo em casa, por aí. Era mais de duzentas pessoas que vêm do arcoador. Aí o resultado, aí o Alaide, ele falou para mim, mas eu disse, mas não sei onde é. Ele aí foi, teve contato com o pastor Heron e disse, olha, ela é Rocinha, pastor Heron, cidade de Deus, aí ele falou para o pastor Heron para ele caçar essa irmã que estava há muito tempo na abessa, sem igreja. Aí ele mandou uma pessoa lá me chamar, me dar recado. Ela chegou, irmão Leonide, eu vi que o pastor Heron mandou pedir a senhora para a senhora ir visitar, mas a senhora não pode ir de chinelo de dedo. Me desculpe, me deu uma doutrina que eu disse, irmão, outra coisa, tem que dar três quilos. Se você dar três quilos e precisar, você não ganha um. Eu disse, isso aí não é pastor não, irmão, isso é mercenário. Não venha mais na minha porta que esse recado desse pastor não, por favor, não venha. Não venha mais nunca. Uma pessoa dá três, se precisar, não pode pegar um. Aí... Está falando da dispensa. Aí o pastor... E alguém conhece a irmã Leonide outra vez? Aí, irmão, é Zeny, uma santa do Senhor, falou, conheço o pastor. Irmão, me deu um jeitinho de trazê-la aqui, Zeny. Ela é crente até hoje. Aí a irmã Zeny, trabalhando no xérito, e uma menina que nós tomamos a conta trabalhava no xérito também, aí ela não... Ela não foi lá em casa. Ela mandou um bilhete. Uma irmã Zeny, uma Leonidia, pastor Heron, eu estou desfrutando das águas cristalinas. Ela falou, olha, olha, estou desfrutando das águas cristalinas. O pastor Heron mandou fazer um convite para a irmã. Pai, pá. Ela disse, irmão, venha cá. Ela veio, chegou o que falou a irmã Leonidia. Quando o coral canta, o céu, oi, chega até nós. Nós chegamos até o céu. As crianças... Eu disse, irmão, relaxa. Estou lá. Já tinha escapulido também dos dez anos. Aí eu disse, vamos hoje, irmão. Ela disse, deixa para outro dia. Ela disse, ela vai se escandalizar que não vai... Eu disse, irmão, hoje? Não, irmão. Não quer ir outro dia, não? Hoje mesmo. Minha filha está de folga. Aí eu me investi, a gente aí foi. Quando eu cheguei lá, aí eu disse, meu Deus do céu, está viva ainda. Maravilha. Todo mundo lá. Mas eu falei, Senhor Jeová, me acordo. Quando eu terminei o culto, eu falei, olha, terça-feira, consagração. Aí, oito horas. Pronto, eu levantei cedo, botei na creche dois, botei no outro lado, o Lebron, e fiz, lavo a maca de ovo, fiz a comida, e cheguei lá, já foi cantando já o hino. Quando eu cheguei lá, irmão, eu esqueci, não conhecia, não. Pedro Barba, o irmão conhece? Conheci. Era o dirigente, mas o outro. Sim. Era o dirigente. Mas o outro. Aí, quando eu cheguei, me ajoelhei, o rapaz perguntou, qual é que a irmã faz parte da restauração? Eu disse, você dá ossinha. Já tinha essa acabada. Aí, ele disse, nós não temos filia lá. Vai só você retirar, irmão? Eu disse, tá bom, mas adeus. Mas a senhora levantou uma oração, não foi nisso? Não, não, não teve oportunidade para orar, foi expulsa logo da chegada. Aí, não tinha quem costa, mas qual era a oração? Aí, eu disse para ele, eu quero que falasse só uma coisinha, se o homem topasse, o caminho, quando chegasse na porta do céu, aí, sabe o que acontecia? E o senhor mandasse ficar com a família, a sua família ia. Mas, graças a Deus, que o senhor Jesus disse, indo para todo mundo, eu fui alcançada, irmão. Eu quero lhe dizer, venha de noite, não venha, esses pé que eu tenho aqui, não pisa nunca mais nessa igreja. Aí, comecei a chorar, a irmã Tereza, sábia. Se a irmã não aceite uma oração? Aceito. Venha aqui receber a oração. Me ajoelhei na frente, eles oraram, saí urrando para a porta fora, mas chorando. Cheguei no podoro, uma dor de cabeça, quando cheguei, eu botei a boca no pó. Falei, Senhor Jesus, achei meu lugar, achei meu canto, mas o senhor viu, eu fui expulso. Se eu ainda tiver, meu Deus, um prestígio, que o senhor possa me usar para alguma coisa, manda aquele pastor aqui na minha casa. Olha aqui. Fez um desafio, né? É. Se eu ainda tiver prestígio, o senhor manda ele aqui. Não demorou um dia, não. Ele mandou o bilhete para mim. Se eu aceitar a visita, a hora que eu quis, eu quis o senhor que eu quis. O nome dela era Valdina. Não sei se a Valdina era conhecida, que ela era, Deus do abenço. A Valdina, irmã Valdina, Valdina, foi Valdina, irmã Zeni e ele, e uma joia chamada L. Aí chegou lá em casa e disse, quem mandou o senhor vir aqui na minha casa? Ele disse, Senhor Jesus, não me deu sossego, me inquietou. E eu vim, disse, pois, faço uma oração sem nenhuma conversa. A partir de hoje, eu sou membro da cidade. Nunca vou sair dela, só no cemitério. E estou até hoje. Isso tem mais de 20 anos. Engraçado que esses testes meio que perseguiu a senhora, né? De expulsação? Não, é de expulsação, não. A senhora chegar, e já chegar chegando também, daí tomar um chega para lá, não é assim, não. Não é brincadeira, não. E aí a senhora teve um apelido por algum tempo de irmã Chinelinho. Chinelinho. Porque sua primeira Assembleia Geral, você... Foi a primeira que eu fui. A primeira, a senhora cheia de gás, já querendo participar. Outra coisa, pastoral Jairon, foi da oportunidade. Aí quando eu vi com o chinelo, pastor Jair falou, você não tem vergonha não naquela... Você não tem vergonha não? Quer dizer, se eu deixava... Eu não cheguei no púlpito não, cheguei no meio, naquela múlpita. Isso aí foi na Fazenda Botafogo? Foi na Fazenda Botafogo. Quer dizer, se eu deixava, você vem de camisola. Você tem sapato? Tem, então vai calçar sapato. Aí eu fui. Quando eu chego no lugar... Lá em cima? O bicho vem, olha, vai comer só nas horas de comida e não vai pisar lá de jeito nenhum. Mas você não é besta, não. Se eu vim pra cá, adorar meu Deus, você... Estoure lá pro seu inferno. Você já veio de lá, você vim pra lá. Inimigo de atormentando pra você não voltar. Bocar o seu sapato. No lugar que ele mandou, eu fiquei em pé. Tinha uma irmã dando um testemunho lindo que a minha filha foi atropelada e não ia andar. Mas, numa consagração, o senhor usou o pé do Bárbara, o evangelista Pedro Bárbara, disse, olha, hoje o senhor vai botar a sua filha pra andar. E veio um homem de bioma que mandou o homem andar e ela tava dando esse testemunho. Era oportunidade da igreja em Cidade de Deus. Cidade de Deus, exatamente. Aí, a irmã Tânia tava dando esse testemunho. Eu fiquei no meu lugar. Quando ela desceu, ele disse, já calçou o sapato? Já. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Vamos ver se sai mesmo. Vamos ver se sai mesmo. Quando cheguei lá, subi, o filho falou assim, eu jogo a minha corde. O senhor sabe que eu preciso de te louvar. Jesus Cristo está sempre presente. Aí, louvi o senhor com esse hino. Quando eu acabei de louvar, Deus me deu a palavra pra nós ajudar o nosso irmão que tá precisando. Eu desci. Olha, não foi uma nem duas pessoas, não. Irmã me empreste caderno pra mim. Aí, me empreste caderno, empresto pra todo mundo. Copiar o hino? É. Esse hino, tem o mistério. Dessa irmã, era ex-feiticeira, era da Varinha Negra. Primeiro dia que eu vi ela, o senhor nos ligou e ela me deu muitos hinos, essa irmã. Irmã, entendeu? O literal de Galo Branco. Eu fui com a irmã visitar a família dela. Passei-me na casa dessa porque já tinha, ela tinha conhecido. Quando eu cheguei lá, a mãe dela disse, ô, ô, Tereza, não, é, mas esqueci o nome. Visita pra você. Eu disse, ai, essa irmã não tá vendo que eu tô aqui com a Tereza, não. Quando ela veio rolando a cabeça, a paz do senhor, a paz do senhor. O senhor me levou nessa traque, mas Deus parece que se uniu. Eu sou do nosso encontro espiritual. irmã, esqueci do nome dela. Aí, Tereza, onde você achou essa bênção? Ela disse, eu veio de essa embrieta de Deus, mas pouco tempo no nosso meio. Ela falou, irmão, eu quero que você me ajude. Eu quero que você fique comigo pra eu contar como foi que o senhor me libertou da magia negra. Eu disse, irmã, eu tenho quatro filhos, fica sozinha, não posso ficar não. Tereza, convence. Aí, Tereza, aí o senhor falou, não precisa convencer, não fica aí com ela. Essa é a irmã, Maria das Douros, Maria das Douros, de Terói em Galo Branco. Ah, tem mistério nessa daí, pronto. Essa é a Maria das Douros, Deus, eu fui lá visitar, quando eu cheguei na casa das parentelas da Tereza, o senhor falou, não vai se alimentar, não. Nada. Chegou na casa da Maria das Douros, a bênção, pro lanche, não se alimenta também. Chegou a janta, não se alimenta também. Maravilha. Glória pura. Fiquei do purinho, pra ficar com ela, pra me contar como foi liberta da magia negra. Do purinho. Do purinho. Aí que quando fiquei lá, o marido dela foi dormir, ela pediu licença, aí fica mais do... Três da manhã, ela me contando como foi que o senhor tirou ela da magia negra. Quando eu disse, irmão, é três horas. Ela disse, irmão, o senhor já me deu cem hino. Cem. Aí eu vou louvar o senhor com um pai mal vir, só aprendi duas estrofes. Aí ela, quando ela cantou, quando ela chegou na primeira, chegou no coro, o senhor falou, mas ela é desobediente, ela é rebelde. Aí eu saí da mesa e me botei a cara no povo e falei, comecei a falar com o senhor. Senhor, do jeito que eu falava que ela era, eu dizia que todos nós somos assim. Olha, nós somos rebeldes mesmo, nós somos assim. Aí a outra se acordou, que era a Teresa. Aí, de mãe seu, naquela oração, eu e ela. Aí era consagração, que ela tinha uma casa só de consagração, essa Maria das Dúries. Aí a Maria das Dúries, eu disse, vamos lá, irmão, fica para a consagração, que das oito às dez. O senhor já estava no Purim desde o outro dia? De ontem. Eu disse, irmão, por favor. Aí o senhor falou, fica. Fala-me disso. Ele vim pastor para essa consagração dela, da casa dela. Vim pastor para a igreja. Fala-me disso. Aí começou, quando eu fui, nove horas, ela me deu oportunidade. Quando ela me deu oportunidade, eu olhei assim para uma lâmpada, desce a lâmpada, o pastor tinha tido a oportunidade com a igreja dele. Aí eu olhei assim, pastor, o senhor tem certeza que o senhor te chamou para o pastor? Ele disse, tem. O senhor batizou as suas ovelhas no Rio Corrente ou na lagoa, ou no tanque? Ele disse, no tanque. Me amostra de gênia para o Cali, vou nem aqui. Mas eu não sei de onde veio a autoridade para falar para o que ele. Ele começou a chorar. O pastor, que veio visitar ali, daquela consagração. Ele começou a chorar. Aí, deu uma mensagem que o senhor mandou na hora para o pastor. Ele ajoelhou e pediu oração para mim e orar por ele. Nove horas também, que era das oito às dez. Aí quando eu disse, eu não vou botar a mão na cabeça do pastor, você estenda a mão e eu levanto a minha mão para cima. Quando eu estou orando pelo pastor, terminei a oração, veio uma irmã e uma hora para mim. Quando a irmã chegou, que me ajoelhou na minha frente, eu peguei a irmã e o senhor falou, o marido dela está preso. A história toda. Ali foi vir, aquelas irmãs todas, aí botava o rosto aqui boiado de suor, boiado de lágrima. Tudo o que acontecia com aquelas irmãs, o que fosse, se fosse o filho ladrão, se fosse o filho saltando, bandido, o que fosse, se fosse o filho da cadeia, o filho está desempregado, tudo. Na mesma hora, o senhor dava o cinema. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Terminou aquela consagração, a mesa está lá de bolo, pai, 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 pai. O senhor falou, não vai se alimentar também agora não, vai para casa. Sem nadinhas, no purinho. Vim no purinho, era culto, amiguinho, ontem, hoje, vim no purinho. Eu cheguei cá, Maria Campo, senhora Campo, pode perguntar por aí, que saia que a senhora Campo era expulso do bozinha de barro, que eu até era uma profeta. Eu já estava no meu canto com o Chico Chico, que ali, quando ela chegou, botou o joelho na terra, o senhor falou, serva minha, por que tu estás tão encantada pela aquela gotinha de sereno que eu derramei sobre ti? Fica na minha presença, papapá, falei, fala-me, Deus, se aquilo é sereno, como é que é? Quando terminou, ela disse, irmão, falou, irmão, o que foi que aconteceu com você aqui? que o senhor falou que eu gravou um sereno por cima de você. Aí eu contei a história direitinho para a irmã Maria Campo. E foi, agora que eu fui, cheguei em casa, eu fui, viu? Aí essa irmã de história, irmã, esses hinos, da Assembleia, tinha corrompido, a de cá acabou, aí eu, me botaram como presidente, presidente das varvores, aí já, meu Deus do céu, quem sou eu? Uma pobre, que eu não sei nada. Esse hino que ela lhe passou lá foi esse hino que a senhora cantou lá nessa Assembleia Geral. Foi, foi, foi. Eu tenho muitos no meu caderno também. Presta atenção, aí nessas alturas, meu Deus do céu, eu fui, todos sabem, eu ia aprender os hinos com ela, todos sabem, eu ia aprender os hinos. Quando, um dia de sábado, que eu fui aprender, que eu tô lá lavando a roupa dela para poder ajeitar, aí ela tá, largou nas plantas, e uma irmã de coque, lá de banca comprida, aí eu disse, meu Deus, fala com a irmã Maria para ela parar de contar as bênçãos para aquela irmã, para poder, ela vir mais cedo, para me despachar cedo. O senhor falou, aquela ali não é, ela não tem salvação não. Eu tô da boiada. Fude, irmã, me diz uma coisa, Maria, ela não é salva de Deus não, eu sou católica, apostólica, romana, minha filha. Eu com esse cabelo branco, com essa idade que a senhora tá, não tenho conhecimento, que o seu salvador morreu. Aí, quando o senhor chorou, a irmã aceitou na hora, ela tava contando com o filho dela, tipo, e quebrou as coisas delicadas, tava contando com a irmã Maria. Com os outros, um mês mais ou menos que eu venho, ela chorou com o outro do ônibus, e eu vim buscar o ônibus, indo na casa da irmã Maria das Dores. Sabe quem cuidou dessa Maria das Dores? Valter Miranda. Ela foi parar lá, que ela pegou um véu desse emprestado, e o senhor revelou a obra. Ela foi parar, Valter Miranda, essa é a irmã de Deus. Aí, resultado. ela disse, Pai do Senhor, irmão, já me batizei. Eu disse, amém, irmã. Ela disse, já sei que você não tá conhecendo eu. Irmã, eu sou aquela que você pregou, e eu aceitei. É, irmã, meu filho batizou, me adora. Eu disse, amém. Olha, é coisa, essa bagagem é grande, essa bagagem é grande. Essa Maria das Dores, o marido dessa Maria das Dores morreu, morreu, o filho dela foi para o hospital dos dois, que foi, o filho batizou, a filha que ela criou, casou, aí ela disse, meu Leonid, eu recebo bem, meu marido me deixou uma nota boa, vem morar comigo, que eu tenho em casa, eu vou, portanto, o filho da escola era pago, você vai pregar, e eu vou cantar. Aí eu disse, olha aqui, irmã, é o dedinho. Sabe por causa do quê? Meu barraque, estava que eu tenho na Rocinha, foi o senhor que me deu, que eu pedi a ele. E aí, irmã, a irmã, pode andar dois juntos, se não combina. Se não estiver de acordo, não. Não, ela recebia bem, mas ela não entregava o dízimo, sabe por quê? Porque ela disse que o pastor não sabia administrar o dízimo dela, que era grande. Então, se ela fazia, eu botava no banco, e ela administrava com as pessoas pobres. E aquilo, eu não aceitei, falei, irmã, eu recebo por semana, o trabalho da cara da família, e entrego o meu dízimo, no fim da semana. Mas entrego certinho. E o senhor tinha que, ah, Leó, é do teu coragem. Eu acho que por causa disso, que ela ficou após o Malto Miranda, e não permaneceu. Morreu, logo, logo. Morreu. Ficou lá e morreu. Eu estava na cozinha lá, onde foi, meu Deus, foi no, quer ver? Foi no, ainda, do Chão Dumont, no Pó, do Boto, como é o nome daquele, o sítio, o sítio, o monte, irmão? É, irmão, sítio, irmão. Irmão, me empresta, eu não me empresto não, eu ando sempre com dois, também um, dei, e esse véu da cabeça dela, deu o velô, e ela, eu estou lá na cozinha, você vai vir na carne, eu tiver uma maria das dores, certo aqui? Irmão, o senhor me trouxe, mas não segurou, ela não tinha coragem de dar o dízimo, o dízimo dela, o dízimo dela era muito, que o marido dela era na cozinha, do lado do navio, e findou que ela morreu. Aí o pastor me dá notícias da irmã Maria, mas a irmã Maria morreu. Quem sabe é Deus o motivo, entendeu? Como é, o filho estava no espírito do doido, a fé que ela criou, tinha casado, mas essa irmã Maria das dores, Deus, me deu muito, eu estava me alterando a boca dela, é cada hino maravilhoso que o senhor deu para ela, ela era da magia negra, e o senhor libertou, se encontremos nesse dia, eu, essa irmã Tereza, que foi visitar os pais da irmã Tereza, do outro lado, lá, em galo branco, e aí o irmão Maria das dores. A senhora é muito conhecida, por exemplo, todos que eu falei, quem vai estar lá no Dois Dedos de Prosa, na segunda-feira, vai ser a irmã Leonidia. É o povo mais feliz da terra. A senhora ficou conhecida com esse hino, o povo mais feliz da terra. Foi um jovem que trabalhar, vivia na Pedra Bonita, esse jovem de Pedra Bonita, tirando café, Deus deu esse hino, um jovem lá, em Pedra Bonita, e meu sobrinho, estava com ele lá, e ele cantou, aí, na, 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 manhã, aí, meu filho pede pra ele, ele foi embora, disse que está desviado, largado, da mulher, sei lá, está numa situação ruim, eu peguei esse hino, muitos anos atrás, e, fiquei, já foi, sabe pra onde? mamãe Maria Antônia, da Alemanha, de Simão e Unidia, lá na Alemanha, deixei, já canta, já canta, já canta, já canta, outro, lá em Sergipe, disse, irmã, eu estou fazendo um CD, a senhora me cede, eu posso, em São Paulo, estou fazendo um CD, eu posso, eu posso, eu posso, que eu vou, de Deus, meu filho, está em São Paulo, num CD, não sei de quem, é, e a irmã Maria Antônia, de Mano e Unidia, eu levei pra você, passa pra Alemanha, tá bom, lá na Alemanha. A senhora, desde que eu me entendo, por gente, inclusive, continua ainda, né? Na cozinha. Na cozinha. Passou, por diversos aí, que já partiram, por senhor, Francisco Zeca, o dirigente, olha a irmã Zandira, que era a irmã, Andália, saiu fora, saiu fora, a irmã Alice, a irmã Alice, todo mundo já saiu, fosse embora. E a mãe passou por lá? Passou, outro vai lá, vai lá. E a senhora continua? Até hoje. Deixa eu me preparar pra ir. Olha só, bem cedo, o cafezeiro é ela? Ela se levantou, eu me levanto com ela, a gente seis da manhã, ela vai, aí eu vou cortar o... Fala o nome dela aqui, que o pessoal não sabe quem é que é? Tereza Cristina. Terezinha. Só que na cozinha... É a mexa do café. Mais conhecida como a baixinha. A baixinha. É baixinha, a baixinha mesmo. Só que, quando o pastor falou, irmãos, o Diago é Eurídice, Eurídio é Eurídio, Sim. Eurídio está pedindo, que as irmãs estão doentes, e outras estão velhas. Eu quero saber se tem alguma irmã aqui que se dedica pra ajudar na cozinha. Aí, fez um apelo, fez dois, fez três, ninguém se manifestou. Aí, eu levantei a mão, pastor, eu, eu, eles estão, sábado, irmão, vai pra reunião, que é pra depois, da quinta-feira, tem a primeira, aí já foi no, 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 eu não sei qual foi o brisolão. Olavo Bilac, é isso mesmo. Aí, chega lá fora, duas mulheres, vai lá falar com o pastor Jair, que você não vai trabalhar na cozinha. Por quê? Sabe o que é irmão? Eu já trabalhei na cozinha de Acari e você não vai aguentar o pastor Jair, o pastor Jair não é brincadeira. E outra coisa, uma cozinha de Acari não é próxima com aquele irmão, o Diaco Eurides, que ele era rígido, ninguém entrava na cozinha, ninguém entrava. Aí, uma teresia, fez um pau bem grande pra poder fazer uma mingau e alguém que fez o mingau é que ele não deixou ela entrar pra fazer uma teresia, essa que o marido morreu um pouco dentro. Mas o nome dele? Pastor? Mas isso, é veríssimo, isso. Ednilson. É, Ednilson. Aí, Ednilson mesmo? É, Ednilson mesmo. Aí, resultado, resultado, eu, disse, irmã, eu não vou trabalhar pro pastor Jair, nem pro pão de água, eu disse, eu vou pra cozinha trabalhar para o senhor. Irmã, depois você vai sair chorando, deixa em paz, não foi-me embora. Isso foi no domingo, que era, que era pra sábado ir pra fazer reunião, que na outra quinta-feira já era assembleia, geral. Quando foi terça-feira da semana da benção, levei uma febre. Aquele, que desce por aqui, terça, quarta, mas pior, na quinta eu estava com a febre, aquela dor no corpo todo. Falei, Senhor Jesus, eu disse que eu ia, eu ia trabalhar pro senhor. Não tem nada não. Fiz um pacote de comprimido desse negócio de febre, eu fui-me embora. Eu cheguei lá, disse, eu não vou falar pro D. Akeridi, que eu estou doente. Ele vai me dizer que no primeiro dia, logo? Ele vai dizer que a doença ainda é no hospital. Papai do senhor, meu papai do senhor, me dá meu uniforme. Ele me deu. Aí veio com o saco de feijão, que veio da pedra. Pedra bonita. Cheio daquele, tudo quanto era de lixo, pedra e tudo. Pedra. Ele botou numa mesa bem grande aqui, deixou o saco aqui, deixou. Botou aqui, a irmã vai tirando aqui, bota nessa bacia pequena e essa bacia grande. Quando a irmã chama bacia grande, a irmã me chama. Aí eu enjoelhei no banheiro e falei, Senhor Jesus, o senhor sabe como é que eu estou. Eu não posso falar nada pra esse diácono. Agora, Senhor, me assina. A minha carteira, hoje, assina, assine ela, que eu quero trabalhar na sua seara, aí é nessa cozinha. Aí, comecei. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava no meio da igreja e ele passa. Quando chegou lá, a mesa já está a porta e não falta nada. Ai, a febre disse, não vou ficar aqui não. E a dor de cabeça também eu vou embora. E a dor de cabeça. eu não enchia essa bacinha, eu não enchia a bacinha pra despejar na outra. Já estava linosa. Carteira assinada e curada. Na hora, a mãe da irmã que é advogada, como é o nome dela, a irmã Alice. Adriana. No sábado, você está falando, eu estou com a dor de cabeça. Bom, nesse saco aqui, tudo que eu não usei nenhum, nem vou usar. É, eu não sei o nome da mãe dela, como é que é. Eu sei que, isso aí são bagagens que a gente não pode se esquecer. São coisa. E aí o que, a expressão que a senhora usou, eu vou usar ela aqui também, essa carteira foi assinada e ainda não deu baixa. A quantidade. E aí, Ana Lidi, quer saber da coisa? Eu vou dizer o que, meu irmão, eu que aposto, Luiz, você é budira aí, eu me deram com sempre, ele me dá um salário. Já que ele não me dá, sai fora. Pá, 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 outro, cada um, cada um. Eu disse, irmão, você está trabalhando, irmão, pro senhor Jesus, eu posso dizer, Luiz, aí, irmão, você fica com o seu salário e eu continuo na bênção, se desfrutando da glória. Teve um irmão que falou assim pra mim, irmão Leonid, desfrutar da glória, só quando nós morrer, irmão, se você está abestando, irmão, eu desfruto da glória de Deus, sabe como? Ai, que lindo. É aqui, porque, a cachaça, pensa que eu pedi oração pra cachaça, e os dois amantes, um italiano, que chegava com o cizão no conhaque, terça, segunda-feira veio o vizinho, eu mandei, mas eu coloquei o caminho. Terça-feira, quando eu cheguei no meu emprego, minha fiesa que eu tinha aceitado, minha mãe aceitou o senhor José Carlos, quando eu bati na porta, ele dizia, para o senhor, aí comecei a tremer, os dentes batiam no outro, e o juro eu e o batia no outro, Manolo, por favor, vai embora que eu vou pra oração. Ele foi até, certas arturas, atrás, quinta-feira, quem chega, o Pernambucano 25, esse dia 30, o outro 25, é o 28, aí na quinta-feira, que eu tô lendo o livro de Jorge, o último livro, levei o Pernambucano, o menino tudo dormindo, aí quando ele viu, você é bíblia agora? Eu falei, não sou bíblia não, eu me entreguei o senhor Jesus Gilberto, e você via, ele pegou o dinheiro aqui no bolso, vai deixar, isso aí, rapaz, já passou, só me contou o dinheiro, o perfume que ele tava, ficou esse dinheiro no barraco, eu disse, vá, e não volto, o italiano, quando eu cheguei na igreja, descampada, toquei o pastor, eu faço oração agora, ele fez a oração, com 10 anos de distância, eu vi esse italiano, e o Pernambucano, 55 anos até hoje, não vi mais, ele saiu, fechei a porta, crefe, acabei a joelhar na porta, foi o Jesus, Senhor Jesus, não me deixe esse jovem, me deixe ser mais, deixa sair esse cara, vai me perturbar, até hoje, a cachaça, o forró, eu fiquei a semana toda, falei, meu Deus, sábado, vem 5 para me buscar, para nós ir para o forró, como é que eu vou expulsar, essas 5 mulheres que me, fiquei a semana toda, não tem alguém que diz, se montanha, muito alta, ela fere, os pés teus, o difícil, para nós, é tão fácil, para Deus, tava pintando, o cabelo da minha filha, uma, para o forró, que era 5, uma atrás da outra, mulher, você não foi no cabelinho, do lado, para fazer, o laque, eu disse para ela assim, eu aceitei o Senhor Jesus, no domingo, mulher, eu vou para a vigília, como é, ela disse, já tinha 3 de jato, eu não mandei voltar, não mandei dizer, não veio mais minha casa não, voltaram tudo para o Senhor Jesus, as colegas do forró, tá vendo como é, eu digo que o Senhor Jesus, na minha vida, é benção abençoada, e glória, glória dobrada, a minha filha, tinha 5 anos, meu Deus, 5 aninhos, já fui ser dirigente de consagração, desde os anos, até hoje, a consagração continua, sou dirigente de consagração, mais de 20 anos, aí, aí, tinha que bater nas portas, hoje não se vê mais isso, mas eu tinha, depois de 3 dias, fui lá para o Dr. Gastão, vê o que é que é isso, aí, isso aí é sarampo, só 3 dias, não dê remédio nenhum, que é 3 dias, eu falei, Senhor Jesus, está escrito, que em primeiro lugar, buscá-lo em Deus, e sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas, não é isso? Então, meu Senhor, minha filha, vai ficar contigo, e eu vou, também se abençoar, de glória, gloriada, fui, as irmãs, iam lá em casa, para ver se minha barraca era, se era uma casa boa, porque eu ganhava, o estilo da madame, hoje que nós não podemos usar, aquele estilo que sapa, ia ver se eu era rico, chegava lá no barraco, de luz de candeeiro, aí dizia, irmã, você é pobre demais, eu fui do teu barraco, para ver se você era rica, mulher, você é muito pobre, se eu fosse pobre, que nem você, eu não era alegre, assim que nem você, e não pega, eu disse, você está pensando que minha casa é aquela? Minha casa é além das estrelas, é lá além da lua, pronto, e nesse dia, uma disse, irmã, eu quero conhecer a sua casa, vou embora, chegou na minha filha, estava riada, a febre cortada, com sarampo, quando eu cheguei, vem cá ver um negócio aqui, vem, quando ela chegou aqui, pegou na menina, levantou com cinco anos, essas que tem 60 agora, aí, quando ela levantou assim para cima, começou a chorar, Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho uma fé desse tamanho, meu Deus, me deu essa fé, e começou a chorar, o Senhor tomou ela em mistério, a menina se acordou, ela botou em pé, aí, ela saiu chorando de porta fora, querendo aquela fé, a menina, mãe, quero comer, dei um banho, dei a comida, cadê o sarampo, até hoje, foi embora com sarampo, com febre, com tudo, veja, veja que Deus é esse que nós serve, é maravilhoso, eu falei, Senhor, nunca me deixe faltar, o pão de cada dia, para esses meninos, porque até hoje nunca faltou, essa prova, essa não passa. A senhora, dentre muitas, foi chamada, ou convocada pelo Senhor, para ir a Manaus. Foi, o Senhor usou o vaso, eu ia gratuito, eu já tinha dado 200 para ajudar, mas o Senhor usou o vaso, e mandou, foi gratuito, foi gratuito, foi na gratuidade, era 15 mil naquela época, cada um tinha que dar 15. A senhora foi no 0800? Eu fui no 0800. Mas, 0800, 0800. Tirou onda mesmo, Benção pura. Só que eu fiquei sabendo que, na Venezuela, a senhora, a senhora, mas a senhora lá não falou em português, a senhora falou em português, pastor, 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 como é que se chama? Fabiano? É ele que fez o serviço. Só que, quando eu cheguei em Manaus, ó, peraí, em Manaus, em Manaus, em Manaus, eu saí com a esposa do pastor daqui do Rio. Não, pastor do Rio pegava de 10 em 10, né? 10, né? Dois em dois em dois. Aí eu, mas a esposa de um pastor, fomos entregar folheto em Manaus. Aí, pá, 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 quantas coisas? Irmã, eu não entreguei nenhum, porque eu tenho vergonha, irmã. Eu só ando com meu marido para visitar os membros da igreja. Eu digo, mas mulher, seus folhetos estão e tanto, me dá pra cá. Pá, 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 peguei aquele folheto, desça daqui do Rio de Janeiro e dei tudo. Aí fomos para Roraima, Pitolândia e Venezuela. Quando eu cheguei na Venezuela, tinha um pastor que estava lá dois anos, daqui da semana, deu de Madureira. Só que, lá só caiu agora uma vezinha só e verdade é que, pastor Luiz, 10 em 10, mas me deu uma esposa de pastor de Bantena, mulher de fibra. Toda pena. A equipe para a clarinada, para evangelismo? Evangelismo. Aí ela, quando chegou, tem que abordar o sujeito. Muitas graças? Ele responde, muitas graças. Estrada, ponte de ferro, igreja em construção, seis horas, culto, louvor a Cristo Senhor. Aí, muitas graças, muitas graças. isso foi que o pastor deu o detalhe. É o convite. Para a pessoa. Eu saí, quando termineu. Escuta só, quando terminou, quando terminou, eu disse, irmão, eu não dei dano, eu tenho, você não tem vergonha não, né, irmão Leonida? Sabe que você não tem vergonha? Eu disse, fia de Deus, sabe o que faz vergonha? É chegar no boteco, dizer um palavrão, e mandava botar um samba, que é cachaça com coca-cola. Depois que tu tomou aquela chamada, deu outro palavrão. Agora, irmão, saí com a senhora da sua qualidade. Sim. Sabe que você era uma senhora, uma senhora da sua qualidade. O ex-cidadã do céu. E saí fazendo estranho. Ah, irmão, me dá, não vou dar não, irmão. Então, me dê pra cá, senta aí nessa praça. Saí do alfabeto. Dei todos os detalhes, dei todos os folhetos. Só que cada uma dessas mulheres do pastor estava com o seu caderno, com o seu hino preparado, pra cantar na Venezuela. Aí, quando chega a hora, quando chega a hora da pregação, pastor Fabiano, irmão Leonides, olha, coitada da irmã Leonides, irmão Leonides, louva o senhor, e ele louva junto comigo, prega, pastor Fabiano, aí a glória que estava no meio, assim, irmão Leonides, você não sabe mais, mas o pastor, como eu estava com raiva de você. Irmão, você não sabe quantas pessoas estavam correndo preparadas e pediu, e não tem, aí ficou gravada, ficou gravada, só que em Manaus, uma, Varoua falou, ô Varoua, eu gostei demais da senhora, quero ficar com a senhora até a hora do conto de noite, as minhas filhas, todo hotel embaracar, eu vou ficar com a senhora, fica com o meu ali até, não, eu estou com uma rede aí pra bordar, me arranjo uma linha, não, eu boto pra senhora, bordou. Quando chegou naqueles cinco minutos de oração silenciosa, aquela montão de gente, o senhor Jesus chorando, quem foi nessa viagem, viu, ninguém nunca viu, em oração silenciosa, ou acabaram de aceitar. Não era nem no apelo, não? Não, senhor, e na Venezuela, quando o pastor Fabiano fez o apelo, essa banda aqui toda, vem aqui, tudo chorando, aceitar a Cristo, o senhor, salvar a minha alma, essa banda aceitou, essa minha oração, aí, outra banda, aceitar a Cristo, o senhor, salvar a minha alma, nós choremos também, porque foi uma coisa linda. Quem foi? Som de Deus, meu irmão. Pera aí um minutinho. Ajuda ali, oscila-se. O negócio é forte mesmo, nem o microfone aguentou. Pois é, ele que não aguenta, ele que não aguenta, viu, veja só, na Venezuela, aconteceu isso aí, e nos Manaus, dessa moça, ficou até, nessa hora, do botinho de jeito, que foi para ver, que aceitou. Quem foi, pode perguntar, que foi essa, na hora, cinco minutos silencioso, aquela porção de jeito, foi na frente, chorando, e aceitou, no Manaus, foi, Manaus, Rorâmia, Pitolândia, e Venezuela. Foi coisa, e eu disse, meu pastorzinho, me leva no lugar, que eu quero dizer para minha filha, que eu estou fora do Brasil, ah, mas é difícil aqui, mas não tem o reião aqui não, aí, foi, eu quero, chego lá, mas é muito caro aqui, não tem problema, o dinheiro que eu tudo dá, pô, eu já estou de graça na viagem mesmo, eu não paguei nada, agora, presta atenção, no, 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 no lugar que eu fiquei, eu vou dizer uma coisa para a irmã, eu estou com muita raiva da irmã, porque a irmã veio de graça, e eu tenho que tomar dinheiro para estar, ficar o ano todo pagando, aí, papapá, eu disse, irmã, fica na paz, converse com o dono da vida, que ele te explica, isso aí, nesse, na, na, nesse primeiro hotel, teve esse, quando chegou de Baracá, lá em Roraima, eu disse, eu me ajudei, Senhor Jesus, me tira da frente dessa irmã, me tira dessa irmã da minha frente, chega, me bag, mais uma outra, meu pai mandou dizer que tem um apartamento vazio, eu, não tem nada que a gente peça, que o senhor não responde, e a gente, outra coisa, amando o indivíduo, senhor, eu perdoa, só está usado pelo bicho ruim, mas a gente tem o prazer de, entrega, ô meu querido, esse 55 anos, mas aí tem o porquê do senhor também, eu quero que ela vai, tinha um propósito, né, e foi mesmo, e fez o trabalho que tinha que fazer, pois é, a senhora ia falar 55 anos de quê? Eu disse, eu já fiz 55, dia 2 de julho, 55, passo, vai chegar aos 56 anos, esse ano, e meus 85 é de vida, nesse, nesse período, eu não sei, bem antes um pouco, né, mas a senhora retornou a Sergipe, lá na sua terra, e aí a senhora tem que passar pra lá, eu aluguei, foi o caminho, com os 5 anos que eu estava aqui, eu falei, meu Deus, meu povo tem que saber, que eu estou dessa benção, pera lá, e aí a senhora quis contar pra todo mundo, não, sabe o que eu fiz, pegando a patroa, cada uma deixava dois contos, todo mês, eu dei um dinheirinho, dinheirinho, aí pra juntar um ano, juntei um ano, acabei um ano, saí de irmão pro irmão, fui eu ficar com meu filho, pra ir lá levar esse evangelho, aí abri aqui, o senhor falou, é isso que eu te enviarei, para a tua cidade, não sei o barcado, encontrarás com o homem valente, não tem o que eu tô contigo, pra ele levar, foi no livro do profeta Isaías, aí, confirmando a senhora, mandei, cada uma criança ficou numa casa, e eu, minha filha foi cortada até a orelha, uma, cortou até a orelha da minha filha, ficou numa casa, ficou na sua orelha, não tem problema, eu cheguei lá, aluguei, aluguei, aluguei um caminhão, aluguei o caminhão, com o pastor da Assembleia, caminhão de que, de som? pra poder anunciar o evangelho, pra tudo cantar de canto, eita, eu tava animada mesmo, e aí, nessas alturas, o evangelho ficou sameado, e todo ano que eu ia, fazia a pregação, o canto, aí, teve o ano que eu fui, levei essa minha filha, tem 30 anos atrás, 30 anos atrás, pego minha filha, eu não sei, que tu foi, 30 anos, aí, fui com ela, minha mulher, com muita vaca, eu fui, tirar o capim, com as vacas, a faca cegou, minha filha, vai naquela, casa, pedir uma faca emprestada, ela foi buscar, não, outra criança, um jovem, na volta, eu disse, Cida, leva a faca, me dá a faca, eu vou levar, consigo lá, vai que eu vou levar, a dona da casa, eu vejo, eu vejo, eu vejo, Maria, minha filha, que você tem que estar, com essa cara desse jeito, eu era desonida, tem 15 anos, que eu venho sofrendo, a casa da minha mãe, da cidade, a casa da minha sogra, a chaca da minha sogra, viu, tudo isso, vendemos, gastamos na macumba, o dinheiro das minhas cabras, eu gastei tudo na macumba, agora, eu só estou esperando a morte chegar, eu disse, como é que é, mulher? Ela estava buscando o que? Hein? Ela estava buscando o que? Cura? É, na macumba, 15 anos que eu venho sofrendo, agora eu só estou esperando a morte, eu disse, mulher, você nunca viu falar que o senhor Jesus, não veio desfazer as obras do diabo, não, ela disse, mas tem uma voz que fala, aqui na minha cabeça, que um paga para o outro, essa voz vale, viu, eu disse, como é que é, se eu morresse ontem, eu não sabia disso, nisso que eu estou conversando com ela, quem chega, o marido dela, que eu não conhecia, um tampinha desse tamanho, esse somente vai, tampinha, o tampinha chegou, olha, chupa da minha porta, viu, olha, eu já peguei, eu já botei duas crentes para sumir da minha porta, sou homem de brega, sou homem, dá para conseguir para todo mundo, só para ela que eu não consegui, mas chupa, eu não aceito, eu disse, moço, eu não lhe conheço, nasci, me criei com ela aqui, estou morando lá, agora que eu estou me vendo, agora o senhor mandando eu embora, eu não vou, sabe por causa do quê? Porque eu só saio daqui quando eu quiser, e esse banco aqui, o senhor não vai poder pegar ele, joga ele lá fora, aí ele saiu lá para casa, e falou assim, olha, além de abusar, é abusar, e começou, fiquei um pouco de varia, agora eu vou, depois eu venho, quando eu cheguei em casa, minha filha falou, viu minha mãe e a mulher, eu falei, vi minha filha, minha mãe, se a senhora fizer um jejum, a senhora vai anunciar o evangelho, aquela mulher vai aceitar também, a filha já deu a receita? É, quando eu fiz um purinho, fui lá, Maria, é um purinho, Maria, a gente vai no médico, ele passa o remédio, e nós tomamos, se nós tomarmos a eficação, É, depois eu trouxe um médico, eu trouxe remédio hoje, para você, não é que o dinheiro que você vem sofrendo? Eu vim trazer o senhor Jesus Cristo, você crê e aceitar, Maria, o senhor Jesus, não, ela disse, que um fala para o outro, eu disse, me diz uma coisa, você nem mais é do que eu, tradição, com quantos anos, os anos me casaram? 14, com quantos anos eu fiquei aí, na gandaia? Com 16 anos, aí então, Maria, alguém pode, e vou lá e vim, depois que o senhor Jesus me transformou, você pode falar para alguém, quem eu era, quem eu sou, Leonide, toda cidade, até a roça, todo mundo vigia a tua vida, ninguém acha tanto assim, porque se eu distribuir aqui, é a coisa mais linda do mundo, eu só pôs com o senhor Jesus, filho da minha vida, muito melhor, pode fazer na sua Maria, nesse primeiro dia, aí quando, nesse dia que eu trouxe o senhor Jesus, hoje ele veio comigo, você quer aceitar ele? Quero, então, ajoelha de Deus, confessa comigo, quando a mulher está ajoelhada, quem chega? O marido, o tampinha, o tampinha chegou, aí quando ele chegou, você fede, você também estou aqui, e ele chora, não tema, eu creio no Deus que eu sirvo, e você saia agora, não resista, senão que são todos os nomes, saia agora, Maria está tudo bem com você, tudo bem, então, eu vou orar para você, também está, de hoje a oito, vai ter um culto de ação de graça, que eu vim só fazer esse culto do meu irmão, que toda a minha família já criou, e esse só vivia na cadeia, eu fiz um voto, pedindo ao senhor, se ele salvasse o meu irmão, eu vim fazer o culto de ação de graça, nesse lugar, só tem feiticeiro e católico, de hoje a oito vai ter um culto, você vai testificar, confirmar, está certo, para ele que tinha dito, que não perdoava homem nenhum, eu trouxe a bíblia já marcada, aquele trichozinho que diz, se não perdoa os homens, é seis de Marcos, vós pactarão serão perdoados aos pecados, 22 de Apocalipse está escrito, bem-aventurado aquele, que lavou suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que atendia a ave da vida, posso entrar na Cidade Santa pelas portas, fica ali fora, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicídios, papas, só me deixou marcado já, vai aqui, para você moço, toma aqui, me lê esse aqui primeiro, e esse outro por outro, vai lá para aquela mesa, lá na cozinha, lê e depois entrega minha bíblia, fiquei conversando um pouquinho, daqui a pouco, quando o homem leu, veio de lá para cá, Marília, a vida é eterna, eu estou aqui, Marília, a vida é eterna, eu disse, me dê minha bíblia para cá, entendeu bem, fui embora, o senhor já tinha feito já obra nele, e a senhora estava áspera para valer, eu fui embora, fui embora, de hoje a oito, eu tenho o culto, sete horas, nós chamamos aqui, tudo bem, deu sete, sete e meia, oito horas, cadê ninguém, disse minha filha, é só nós duas, duas orações, três ino, abrindo o livro de estresse, eu marquei o capítulo, abrindo o livro de estresse, quando eu acabei de ler o capítulo, o caminhão de gás, o caminhão maior que tem, grande, velho atado, a banda de... Paulo de Arara. É, o caminhão de gás, que vem de gás por aí, o de ferro, aquele caminhão de ferro, agora não, aí chegou e encostou, passou, até hoje ele está lá, chamado, esqueça agora, o pastor chegou, eu disse, pastor, a liturgia já foi feita, as duas orações, os três ino, a litura, pode dar oportunidade, e quando ele deu oportunidade, o coral cantou, conjunto, uma igreja da Brasil para Cristo, pastor José Pinheiro, está vivo lá, o filho dele é pastor, quem toma conta dessa igreja que está lá, aí o resultado, quando ele fez o apelo, a primeira pessoa que aceitou o Senhor Jesus, o Tampinha, o Tampinha, ou o Tampinha, uma filha que eles criou, três sobrinhas minhas, três, foram seis pessoas da vez, aceitou ele, quando terminou a oração, pastor, eu quero que o Senhor faça um ponto de pregação na minha casa, e esse ponto de pregação ficou, vigando, um padre se converteu na cidade, um padre se converteu na cidade, foi esse mesmo padre que queria ter filho, é? É, esse mesmo, a mulher tinha filho, mas toda vez que pegava a gravidez, perdia, aí as duas famílias, se vocês deixaram a batida, deixaram o católico mesmo, e foi viver sem protestante, Deus mais adiçoou vocês, Jesus está mais adiçoado, ele disse, eu vou mostrar para vocês, que eu não estou mais adiçoado, e não falou, Senhor, se o Senhor me der ou um filho, ou uma filha, eu compro o terreno, faço uma igreja, dou para o Senhor, na trave, não é aqui, teve uma menina, teve outra, as meninas ficaram grandinhas, ele disse, é agora, irmão Leonid, o que é que é? Chegou a vez de eu fazer a igreja para o Senhor, eu disse, minha mãe deixou um terreno, e cada um ganha um pedaço, eu dou o meu para o Senhor, está escrito que o rei Davi ia dar uma oferenda, e quando ele ia dar, ele disse só o suor do rosto dele, então eu não posso aceitar esse terreno, Senhor não, sabe, mas, Germano, fez a igreja, está lá, quem foi lá ver? Uma Marília, e uma pessoa falou para a Bíblia Leonid, Uma Marília, que é o pastor Euron, foi lá, o Mico ficou com ele, confirmou isso, foi o Davi, é tudo, e uma pessoa falou para a Bíblia Leonid, tem gente, que diz que tem pauta de pregação, tem igreja, tem tudo, e é mentira, irmão, eu digo, irmão, tem que ter ladrão, tem que ter dadismo, tem que ter que me mente, agora, quem quiser ver, vai lá, a irmã Marília, foi vivo, foi do fome de avião, foi do fome de avião, beça pura, estava lá em Sergipe, 30 anos que começou, 30 anos começou, a igreja, o filho do pastor, foi a igreja do pastor, é ele e o filho, e está lá, e do Caípe Velho, São Cristóvão e Sergipe, eu também ouvi dizer, nesse período, experiências, tudo isso é experiência, primeiro essa valentia, essa garra, é isso aí, a alma estava sedenta lá, a senhora foi, e com coragem entrou, o inimigo se manifestou, e entrou, e foi vencido, e adianta, mas teve uma situação também, que a senhora estava passando na rua, essas coisas meio que perseguiam a senhora, a senhora está escutando em uma casa assim, sai, sai, a senhora não é nada curiosa, que eu sei, fui olhar, era uma moça muito bonita, que estava indo de manhã, conta isso para a gente, como é que foi isso, só que, eu sempre, a patroa viajou, eu ia de 8 da manhã, até 2 da tarde, no purinho, o purinho, o purinho estava sempre junto, era 2 da tarde, eu estava prendendo o corte e costura, eu fui provar, o purinho é um segredo? não, gente, mas aqui não precisa ficar no purinho, o purinho não, se a senhora quiser tomar um café, a senhora pode, quer molhar a garganta, está no purinho aqui também? estou no purinho aqui, oh meu Deus, eu fui provar o justiço da irmã da Gai Batista, quando eu estou passando, eu, por exemplo, falo, o Senhor Jesus, mas ela dizia, saíram de Jesus, duas irmãs, 10 da casa, e o irmão falou, eu já disse que não saio, eu olhei para ela, mas quem foi, roubo a mulher que está, da minha cabeça, quando eu olhei para uma moça muito linda, quando o demônio estava com os olhos abertos, não entra aqui, que eu te odeio, e eu disse, eu lhe detesto, dá certo, continuei a minha estrada, que era no beco, vê aí quem foi que disse que detestava, é imanionista, chama ela aqui, mas quando eu chego na porta, abriram a porta, que eu botei, oh homem, se eu for chegar, botar aqui, oh, quando botou o véu, quando abriu a porta, aí, tomou uma tênis, e veio com os braços, e eu disse, meu filho, o que está acontecendo? Não sei, aí minha pessoa chorando, meu filho, você quer entregar a tua vida na mão do Senhor Jesus? Eita, a mãe, e ela, na hora, tem que estar com o purim, porque se não tiver, no purim, no purim, no purim, aí ela assim, ali aquelas irmãs, irmãs, sempre me chamaram, eu não tenho tempo, tem crente, não passeia, crente anda a negócio, negócio, viu? É, tem que sempre estar pronto, né? a negócio, a negócio. Durante todo esse tempo, nessa tua, na trajetória da senhora, tem alguma coisa que a senhora, almeja em fazer? Ainda? Porque eu acho que a senhora já, eu, 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 eu tenho a impressão que a senhora ainda tem muita coisa pra fazer. Sabe, é porque eu boto a Rocinha, pra vir pra cá, pra subir no ônibus, ter dificuldade, eu tenho, o almejo é comprar uma casa em Cidade de Deus, e morar perto da igreja, que é pra não perder nenhum trabalho. Porque eu, eu me sinto bem. Hoje a senhora mora na Rocinha, na Rocinha, mas congrega em Cidade de Deus. É três condições que eu pego. Então, o seu maior desejo, hoje, é estar mais próximo... Da casa do senhor, pra não perder nada. O senhor tá assinando isso aqui em Silas. Viu? Mas com certeza. Eu vou lhe dizer, só, olha, eu, mas a irmã Tereza, a madrugada, olha, olha, madrugada, debaixo de chuva, e a irmã Tereza, irmã Nilza, a mãe do Posto Procesa, era cada trabalho aqui, de fazer madrugada, e outra coisa, deixa eu ver se eu me... Essa madrugada não pode acabar, eu já falei com o Posto Heró, a mamãe Marilza, essa grupo da madrugada, não pode acabar. Agora... Houve um tempo que, o grupo da madrugada... reinou, e agora, ultimamente, diz que levantou, mas não está trabalhando em canto nenhum. Não é o... E nós fazíamos... Esse, nós fazíamos a irmã Tereza, e irmã... Foi numa dessas que a senhora teve lá em casa, acho que foi nessa questão de grupo da madrugada, eu não sei qual foi o evento, mas... Essa, na casa da sua mãe, eu fiquei numa consagração na casa da sua mãe. Você era menino pequeno, não era? Eu era, eu sou ainda... Eu sou da pequena. Eu sou... Você lembra de mim, por quê? Por causa da senhora, essa... essa energia, a senhora... Onde a senhora chegava, a senhora chegava chegando. E isso me marcou muito, porque a senhora chegou lá e com esse... Eu fui muitas vezes na casa da sua mãe, muitas vezes eu fui lá. Fui? Fui muitas vezes. Foi isso? Muitas vezes. Ela, quando me encontra, ela me abraça. Eu amo aquela vida de coração, porque ela não é... É muito delicada, muito boa. Brancamente. Eu acho que eu vou levar a senhora para fazer uma visita a ela, para dar um... Eu vou, eu quero, eu quero. Olha só, que vontade que eu tenho. Tenho vontade. de ir em Pedra Bonita, em Mantena e no Ceará. Tenho vontade de ir nesses três lugares. Eu tenho vontade de ir nesses três lugares. Ainda. Ainda tenho vontade de ir nesses três lugares. agora eu não fui. E eu vou dizer, a minha filha, com 60 anos, ela sempre foi do trabalho, pronto, costura, fazer vestido de noivo. Gratuito. Ela tem esse dom. E fazer, trabalhar, manter a casa e criar os sobrinhos, os sobrinhos todos. Mas está com 60 anos, não se casou. Está com cabelo já branco, eu mais ela andando, aí é uma pessoa. Quem cuida de quem, vocês duas? Aí nós ficamos sorrindo uma para a outra. A senhora é irmã dela? Ela fala, irmã? Ah, não, é mãe. Ah, é mãe, é? Minha filha, com 60. Eu falei com a Patrícia Cristina, as veias. Minha filha, vou te dizer. Essa semana, eu vim para igreja. Eu não fui para igreja. Por quê? Porque ela foi levar uma roupa em Ipanema, zero hora, olha. Zero hora. Para entregar na casa da madame, que ela tinha esse pessoal. o tamanho do metrô, quando chegou, mãe, não estou podendo andar, o meu solado, o meu pé está aqui no meu filho. Não vim para igreja, porque ela ficou com o pé para cima. Minha filha, a mamãe, está ruim. O que eu sinto, uma coluna que me incomoda, a coluna. Agora, o resto, está tudo, está tudo, está tudo, é massa. Só para o pessoal saber, assim, hoje, foi um dia que também foi surpresa para a senhora, a senhora não estava ciente. Eu não sabia quando ia. Não sabia. E assim, muita gente estava, não estava, não tinha sido avisado. E eu quero dizer que a irmã Leonidas chegou aqui, ela pegou um Uber, e quando eu soube, ela já estava chegando aqui na estação, ainda fui pegá-la de carro ali, mas veio com uma garra, andou esse pedaço todinho aqui. Que disposição. E com, a senhora disse que o coração grande? A semana passada, uma foto de abuso forte, levou para, 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 não é o Uber, Upa. Upa. Quando chegou lá, bateu o chá, para tudo, sangue ótimo, pulmão limpo, agora o coração, seu coração está grande. Então, se o meu coração está grande, a sua foto, eu não posso dar remédio para a senhora, não. A senhora tem que se controlar, que o seu coração, valeu meu Deus, meu coração está grande. Vontade de partir desse, olha, a vontade de eu sair desse planeta, desde o dia que eu recebi a alegria do céu, que eu tenho vontade de sair desse planeta. Eu e irmã Tereza, irmã Tereza, eu e irmã Tereza em pé, assim que eu não tomo agora. A caminho da igreja, a caminho do... Não ficar... Eu e irmã Tereza, nós duas, temos vontade de sair, mas assim, conversando, na besta. que não seja hoje aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho muita vontade de partir desse... Sabe o que é vontade? Porque a senhora não mata eu do coração, não, quem vai ficar com o coração grande sou eu. Mas eu tenho vontade de sair desse planeta. Mas eu estou entendendo assim, olha a alegria. Alguém tem pavor, tem medo. Não tem prazer mais nesse mundo, nessa nojira que está aqui. E outra coisa, eu sempre ocupei o meu tempo... A patrônia não viajou? Viajou. Basta uma francesca. Basta uma francesca. Oito da manhã. Duas da tarde. Basta uma canapá. Do pequenininho que nasceu, até o que está carucando. Pronto. Isso foi o... Como é que se aquisi... O segredo desses 55 anos. Sem nunca ser excluída, sem nunca ser... Suspensa... Sabe de quê? De nada. Porque o sujeito não acha vaga, não acha oportunidade, no purinho, na madrugada. E olha que Satanás fez de tudo pra tirar, né? E se mata, e mata os filhos, e dá chumbinho, e não vai não porque o pastor te expulsou. Você não viu que ele te expulsou. Agora você fica aqui comendo... Você não é besta não. Se eu vim pra aqui pra adorar o meu Deus, eu vou ficar aqui. Cheguei e fiquei lá no meio. Agora eu fiquei no meio. Aí, já calçou os sapatos? Já calcei. Vem aqui pra ver se vai sair alguma coisa daí. Vamos ver se sai mesmo. Aí, quando terminou, o pastor chegou assim, irmão Leonide, eu vou falar uma coisa pra irmã. A irmã sabe que é uma onça na toca com o filho? Se fosse eu, irmão. Eu não voltava de jeito nenhum. Eu disse, mas pastor, que bobagem essa? Uma mosca tá aqui, você... Sabe que eu abana a mosca, pastor? Aquilo ali não é coisa de fazer... É assustado, não. Alguém chega assim na tábua da venta. Irmã, eu fui no teu barraco, sabe pra quê? Pra ver se você era rica, mulher. Você é pobre demais, irmã Leonida. Você é muito pobre, irmão. Você achou meu barraco pobre? Dilude na parede de barco de tal. Agora eu quero lhe dizer, irmão. Eu vou morar. A minha casa é além das estrelas, além das nuvens. Viu? Nem ali naquele barraco que você viu, não. Viu? E eu vou dizer uma coisa pra irmã. A minha felicidade era anunciar o reino. Maravilha. Você tá pensando que eu vou... Por que você tá falando aqui no São Paulo? Eu vou ficar triste? De jeito. Eu nunca levei nada a barro. Sabe o que é que eu falo? Não foi ela que falou. O Pedro disse, senhor, De maneira nenhuma vai te acontecer isso, não foi? Foi. Ele disse, Pra trás de mim. Sabe o que eu quero? Eu creio que os irmãos me amam. Eu não coloco na minha meta divisão. De jeito nenhum. Chegar e ficar lá no norte. Pensa que essa casa desse estampinha tem dez e de hidro? Tinha mais de vinte. Cada parede cheio. Isso era toro. Eu chamei as irmãs da cidade e falei, Irmãs, vocês que moram aí na rua, Venham em jejum, quarta-feira. Vamos fazer um jejum pro senhor libertar esse varão e com essa família. Jijum. Pastor, eu quero me batizar, pastor. Eu quero me batizar. Ô irmão, irmão, Elcinho, pro senhor se batizar, a quantidade de bonequinhos que o senhor tem na sua casa, com esses... Isso aqui era toro, não sabe? Ô pastor, o senhor faz o que o senhor quiser, quebra e rebenta. Faz o que quiser. A minha irmã, minha cunhada, soube que ele era compadre dela, soube que tem o quebra-quebra. Pastor veio pra fazer o quebra-quebra. Aí minha... Uma dessas moças que aceitou foi ajudar. Mas fez aquela lenha. Rebentou tudo. Aí chegou o tempo de me batizar. Ele falou, Agora vai me batizar. Falou pros vadios. Olha, você sabe o que eu vou fazer? Nós vamos botar três dias, fazer cocô e xixi no balde e guardar três dias, levar pra beira do rio. E um caco de coco ali dentro. Quando o pastor pegar o primeiro candidato, só na cara do pastor, três dias de mídia com cocô. Aí, irmã, ele vai ser uma desgraça, irmão. Desgraça o que é bom, assim. Os vagabundos... Um vai levar revista de Mulher Nua, o outro vai levar um rádio só com palavrão. Agora, irmão, já pensou que é desgraça, irmão? Eu disse, assim, o senhor está pensando que esse trabalho é do homem? Não vai vir vadio nenhum pra beira do rio. De jeito nenhum. Porque esse trabalho é do Jeová. Todo poderoso de acordo. Cadê que apareceu ninguém? Cadê, irmão, cadê as pessoas? O futebol, vê um caminhão cheio de jogador. Foram jogar futebol, irmão. Você está vendo como é que Deus faz? Está vendo como é que Deus faz? Deus fazia assim, irmão, assim. E ele só pregava também. Ele vendia alumínio no carrinho, irmão, pregando pra todo o canto. Aí o Leonid pregou. Eu aceitei. Eu sou mesmo da igreja. Eu sou servo de Deus. Maravilha. Deixem muito, né? Ele era baixinho, mas era francamente. Olha, a mãe dessa irmã começava a xingar de sábado, aleluia, até quinta-feira maior. Quinta-feira maior, ela parava. Sexta-feira, passou de sábado, xingar nome. Se achasse você bonito, dizia que você era bonito do bicho ruim. Se achasse aquele bonito, é do bicho ruim. Tudo era do bicho ruim. Dora Faustina, a senhora, o ano inteiro xingaram. O inferno lhe espera, Dora Faustina. Ela disse, eu não vou pro inferno, não. Eu vou pro céu, bora com o Senhor Jesus com você. Dora Faustina, só bora lá que é entrega da mão do Senhor. E o Senhor escreve o nome do livro da vida. Não é que essa mulher ficou com cento e tantos anos em cima da cama, eu fui pra lá, chego lá, torrado numa mandioca, numa mangueira, meu irmão do Senhor sabe quem tá nas últimas, Dora Faustina. E por que o Senhor não me disse quando eu cheguei? Ah, eu lembrei agora, minha irmã. Ah, pô, então eu vou lavar minha cara, eu vou lavar agora. Perdeu o tempo. Aí fui embora. Quem? É Leonida. Mãe, é Leonida. Aí eu disse, Leonida, você, né, Leonida? Diz o Senhor e o Dora Faustina. Eu não disse pra você que eu não ia pro inferno, Leonida. Olha, você veio do Rio de Janeiro pra pregar. Eu vou aceitar o Senhor Jesus pra não ir pro inferno. Eu disse, Dora Faustina, a senhora vai. Eu não vou pro inferno, não. Eu vou morar no céu com você. Eu disse pra senhora aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu salvador. Tá bom. Confessou, diretinho, aceitou. Eu sempre ando com dois, dois ou três desses. Agora eu quero que você me dê um paninho desse pra botar na minha cabeça. E eu só quero ver hino durante, enquanto eu estiver vivo aqui em cima da cama. Aí botei na cabecinha dela, ela ficou com o velzinho dela. A velha. Com cem anos. Cem anos. A mãe dessa aqui que aceitou com os 15 anos que vigia uma pressão no maligno. Aí, depois que ela... Leonida, eu posso fumar meu cachimbo? Eu disse, pode. Se a senhora não aceitou o Senhor Jesus, pode. Porque vai pro inferno mesmo. Sabe o que era disso? Lá não é traviso. Nem cachaça, nem visão. Ô, Marília, pega o cachimbo, o fumo e tudo joga dentro na macambira, porque ele lá na macambira ninguém tira. Ô, Leonida, eu quero o vinho. Eu disse, peraí, eu trouxe, sabe quem? Jair Osana, José de Paula e Valdomiro Silva. Não tem aquele Valdomiro. Eu tenho a fonte da água viva. Aí trouxe a vinho atrás do meu irmão. Ela ficou o vinho. A Leonida queria comer quiabo, ovo e abóbora. Na minha conselha, ela tinha bastante ovo, abóbora e quiabo ela tinha. Ela comeu. Aí, toda a boca de noite, o pessoal fica lá até umas horas, porque ela fica velhinha também. Fui, fica lá com ela. Lá para as 10 horas da noite, ela parou de falar. Aí começou a lago descer dos olhos dela. A Faustina, mãe dessa aqui, que fez despocação na casa dela. Nisso, uma das fias começou a chorar. Está chorando por quê? Você não viu? Minha mãe parou de falar. Aí foi, dô a Faustina. Só saía lá igual desse olho. Eu disse, vocês creem que se eu orar por ela, o Senhor Jesus Cristo pode devolver a voz dela? Igual fez com o pastor João Batista de banco de areia lá no primeiro ritmo que eu fui. Aí creio. Então, botei meu véu, pus a boca na garganta dela, fiz a oração e louvei o Senhor com o Salmo 5. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Louvei o Senhor. Aí quando eu terminei de louvar, ô Ide, eu disse, senhora, você tem poder, era um peso que tava dentro da minha língua. Chamou meu filho, aqui tudo, chamou. Olha, bota as mãos uma por cima da outra. Eu quero fazer um pedido pra você, meu filho. Olha, e tem poder. Não, eu não tenho poder nenhum, quem tem poder é o Senhor Jesus. Bota aqui a mão, todos os montam a mão aqui. Eu não quero que me dê vela quando eu morrer. Vela. A minha vela é o Senhor Jesus, é a minha luz. Aceitou mesmo, né? Eita, agora dá. E outra coisa, bebida na minha, na minha cintinela, também não quero. Dê pão, biscoito. Boa. Outra coisa, minha filha, você é a cantadeira do, é uma excelência, as excelências, o ofício da madrugada. Você é a cantora, você é a cantora dos ofícios. Eu não quero canto, eu quero hino. Aí, meus filhos, você não brigue, chegou o tempo de eu ir, eu vou com o Senhor Jesus e vocês vão ficar, mas unidos. Aí eles começaram a chorar, todos eles. Você garanta que você não vai dar cachaça na minha cintinela, porque bebeu, ficou... Isso é um costume até hoje. Beber cachaça e gui. Aí, não é que não deram bebida nenhuma, ela na hora de partir foi falando que o Senhor levou ela. Naquele mesmo dia? Não. Aham. Outros dias ali. Viu? Essa Faustina, cem anos, a mãe dessa, dessa que estava oprimida, pelo demônio, que o Senhor salvou. A mulher do Tampinha. A mulher do Tampinha. Tampinha. É brincadeira não, viu? Resultado. Foi um evangelismo? Foi tudo nessa viagem que o Senhor deixou os filhos aí? Isso aí foram as outras, né? Cada viagem é outra. Cada viagem, cada viagem. E meu irmão, minha cunhada, quando viu quebra-quebra, foi lá na casa... Quebra-quebra da casa do baixinho, do Tampinha. Quando ela viu, foi só chorar. É porque isso era um espanto na cidade, né? Primeiro que o quanto todo mundo conhecia. Na rotagem, no interior, no sítio. Aí, o pastor perguntou, Dona Rosa, a senhora está chorando, com penda dos bonecos, ou de seu cumpadre? Ela disse, é de ver a fé do meu cumpadre. A senhora não quer entregar. Quero sim. E o meu que vai quebrar sou eu. Olha, o meu que vai quebrar sou eu. Ela tinha, olha, minha cunhada, da cara do meu irmão. Aí meu irmão ficou muito... Olha, arranjou inimigos, viu? Essas três meninas, que aceitou o filho dele, era chegada, eu era banquete. Jesus sim vem do céu, em glória a ele. Olha aí. Leonido, você me dodeou a minha cunha. Aí o pequenininho... O teu irmão falando. Quando eu ia tirar o leite da vaca, o pequenininho com três aninhos, já estava nos pés da lama do... Eu vinha falar garça sem pá. Eu vinha falar garça... Eu vinha falar dessa garça. Leonido, meu filho está louco. Meu filho de três anos ficou doido. A minha cunha ficou maluca. Leonido, nunca veio, nunca veio. Igual, sabe, meu filho, meu filho. E aí xingava os crentes. Aí um de doze anos dele, falou, minha tia, o que é que eu tenho que fazer para meu pai deixar ele xingar os crentes? Essa praga só sai com o jejum e oração. No outro dia de manhã, na hora do café, minha tia, minha comida está dentro do forno. Agora já é onze horas, hora de desumar, mãe para ir para a escola. Eu quero entregar o jejum. Vamos comigo. Não mata, entrei no mato, vou entregar o jejum desse menino de doze anos. Vando! Foram essas irmãs, teve doze filhos. Vando! Acredito, quando eu cheguei aqui, uma dessas moças que aceitou, me mandou a carta. Aquele tempo, isso era carta, né? Minha tia, aquela voz que xingava os cristãos, foi chorando, aceitou. E quem é que a senhora vá para o batismo dele? Porque ele vai se batizar. Eu disse, Ah, meu Deus! E as vezes que eu cheguei lá, pastor, olha, o diácono está doente, como é que eu vou fazer batismo? Eu disse, pastor, eu nasci em 15 anos, banho nesse rio aqui, eu levo de um em um. Entregava na mão. Em serviço de diácono? Foi, foi, foi. Aí eu entregava ele, ele batizava, trazia ele. Eita, que gostoso. Deus faz o que ele come, ele quer. Fui botar o dinheiro no correio para o meu pai. Veja, só um pouquinho isso. Fui no Peg Pag, lembra do Peg Pag? Eu pego e pago. Meu simão, eu comprei um, comecei a fazer um pudim, ovo e leite condensado. Comprei umas, ovo é daquela preta, mas só ovo é daquela urna. Chegou adiante, me deu uma dor de barriga. Dor de barriga é essa. Daqui a pouco, encheu tudo, eu fiquei. Domingo, meu filho, mamãe está tolta. E agora, mamãe? E agora? Bati numa portaria. Meu filho, deixa eu entrar, que eu estou com dor de barriga. Não posso, não. Bati na outra porta, deixou. Minha filha, me deixa eu entrar, que eu estou com dor de barriga. Quando eu cheguei lá no banho, eu tirei a roupa com o cujado para não ver nada, tomei um banho, e a dor de barriga cortando. Senhora, o que é que eu faço? Eu já quero. Você tem no sofá da... Minha senhora, eu quero lhe perguntar uma coisa. O que é? Tem quatro meses que nós viemos do Ceará. Eu, meu marido, somos cristãos. Nós perguntamos aqui, do lado e do outro. Ninguém dá notícias, diz que não tem igreja aqui. Eu disse, minha filha, desça essa rua. Lá na virada, a dor de barriga passou na hora, até hoje. Veja o que... Veja o que... Esse nosso Deus... Meu Deus, tio. Esse nosso Deus é maravilhoso. Cortou da hora. Só foi dar o endereço para ela. Tinha que ir só entregar um recado. Pronto. Participado por causa da dor de barriga, acabou. Foi o momento do recado, né? Viu? Como é que Deus trabalha? Ele acha lugar... Ele trabalha na moda que ele quer, ele faz como ele quer, viu? Mas tem que se entregar também, porque não adianta... De coração duro, cheio de manha, não vai não, vai? Vai nada. O senhor... Uma irmã vendeu um apartamento. Falou, valeu, eu nem vim de meu apartamento. Mas eu quero que a irmã vá pegar para o meu vizinho. Era do PGMA, dos brabos, no Lebron. Fui lá, chega lá, aqueles que tem bastante aqui, e desse tamanho, o cabelo. Senhor Pedro, eu vim de meu apartamento aqui, e trouxe essa irmã para falar do senhor Jesus para o senhor. Ele disse, dona Aurora, a senhora não sabe que eu... A senhora não sabe, dona Aurora, que eu... Nunca pisei no edifício. Eu sou do fato do parto do bicho ruim. Aí eu disse, dá licença, senhor Pedro. Só 22 de Apocalipse, li tudo direitinho. O senhor está vendo o resultado? Os feiticeiros, os idosos, eles vão morar tudo num lugar só. O senhor está vendo que é uma cambada, tudo igual? Ele disse, mas ele prefere. Eu disse, se eu prefiro ficar com esse sujeito, o fogo não se apaga, o bicho não morre. Não é que ele... Ele prefere, então eu vou agradecer a sua preferência. Duas condições que eu trouxe para cá, vim para cá e duas que eu vou voltar. Agradeci, fui-me embora. Na outra semana, fui para... Morro Santa... Morro, morro. Eu tenho o bondinho. Santa Teresa? É. Fui pegar. Onde bateram o pé, disseram que eu não queria. Batei na porta, tudo bem. Eu sentado na porta. do mesmo jeito que estava. Eu cheguei... Ah, quando eu cheguei em casa, minha filha, essa de 60 anos, ela estava com 5 anos, completa. Estava queimando de febre. Ele disse... Mãe, o que foi, meu filho? Depois que a senhora saiu, de poucas horas, acendia, ficou decidido, já sei. Puxa a boca, queimando de febre. Já sei onde eu tive e sei quem está aqui. Você não pode ficar aqui. Saia agora. Pará. Dei um bode de minha filha, minha filha ficou na benção. Na outra semana, eu fui para Santa Teresa. Passei na porta, ele está sentado. Eu disse, bom dia, senhor Pedro. O senhor estava ali que eu vá reina. Com o poder e muita glória. Aleluia, senhor Pedro. Glória a Deus, senhor Pedro. Ele... O que eu fiz, que eu mandei naquela, não prestou não, né? Não prestou não. O balançar da cabeça dele foi... Não é aqui. O homem entrou, fechou a porta na quarta. Quinta-feira... Sexta também não. Sábado, os vizinhos se incomodaram para chamar a polícia e atacaram três dias no morto. Aí, irmã, Leonidas, o senhor Pedro morreu. Eu sabia, irmã. Deus ia mandar ele para o lugar dele. O lugar que ele escolheu? É. Ele disse que preferia ficar... O senhor preferia. Esse sujeito pegou a chave. O senhor Jesus tomou a chave dele. Ele está sem chave, rodeando a terra, passeando por ela. Viu? E eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor, isso é uma peça de escolha. Que o fogo não se apague. e o bicho não mostra o Pedro. Ele prefere... Então o senhor vai se queimar com ele. Agora eu vou agradecer. Se eu concordar de parte com ele, fico com ele. Esse nunca vai poder dizer lá na hora da prestação de conta que não ouviu falar, né? Não. Ele morreu por mim, por senhor, pelo senhor. E ele está esperando a sua decisão. O senhor não quer, não? Não. Ele prefere? Então prefira. Quando eu chego em casa, minha filha está... Queimando de fe... Toda suja. Minha mãe, enquanto ela pôde no banheiro, minha mãe, ela foi. A pessoa não pôs, está tudo na cama, está tudo nesse dia. Está bem. Tirei tudo, limpei de mãe, minha filha. Quando eu dei a comida dela, fiz a comida da oração, minha filha ficou boa na hora. O bicho saiu e não deixou nem arrasto. Esse nosso desejo é maravilhoso. E às vezes... E às vezes que eu... Olha, eu me apartou. A Leonita, essa feira eu não vou viajar, está bem. Era segunda, amanhã eu vou viajar, está bom. Mamão Francisco, quebra aqui a pau da igreja. Oito da manhã. Carnapis até duas. Na volta para casa, o senhor falar no coração. Ela está precisando de um antimento em casa. Mas Leonita, foi buscar o senhor para nós. Eu fui agradecer as bênçãos que ele tem recebido, irmão. As maravilhas que ele tem feito na minha vida. Vai fazer as compras, ela já está precisando. Uma Eterra, lembra de uma Eterra? Chegar lá, só precisar de bombril. Quando eu... Vim para o cultador da oração. E o senhor mandou fazer para a irmã. E o dia que me faltou, muito... A irmã disse que tomou chá de cedreira, irmã. Irmã, é. Tinha todo. E eu nem chá de cedreira não tinha, porque eu não tinha açúcar para botar. Aí... Ela já deu chá de cedreira. Aí... Falei com ela. Ela é com seis anos, o outro com oito, que tem completado nove, por aí. Meu filho, amanhã não tem nada. No dia... O último nós comemos, vamos para a igreja. Está escutando? Não me peça nada. Quando chegou na hora de terminar a escola bíblica, pastor Lu... Osias, faça uma oração por mim aqui. Olha... Para mim pedir oração na igreja... O senhor passou um ano, dois, três. Não veio eu chegar. Vamos fazer oração por mim. Ora para o meu... Eu prefiro orar. Prefiro o dado que receber. Entendeu? Aí, quando eu me ajoelhei, ele disse, Senhor, eu não sei onde é que está doendo. Mas o senhor sabe. Supra a necessidade da tua servidão, o senhor vai bater com o pepão. Quando eu saí dali, que você tinha ido no banco, umas jovens. Bateu aqui, tocou nas minhas costas. Dez contos. Uma semana de trabalho. Chega lá fora um jovem, solteirinho. Outra semana de trabalho. Faleceu, Jesus. Pronto. Foi a última vez. Primeira e a derradeira. Igual o seto do irmão que orou e disse... Até hoje, com certeza, não falta nada na cada irmã. A anja, né? Sim. Pastor gentil. A mesma coisa comigo. O sapato. Sapato. Meu senhor. Um descolado, outro apertado. Eu fui para o Arleio, me diga com a Havaiana. O irmão disse, o irmão é lindo. e eu com vergonha. E agora, agora, vou confiar, né? Bom, ele foi orar para Deus mandar. Domingo de noite. Segunda-feira, ele me deu somar, mas com sete pares. Isso foi no ano e quatro meses, até o Hebreia. Até hoje não faltou. Viu? Olha, eu vou lhe dizer, o senhor tem respondido, tem cuidado da minha vida, da minha vida e dos meus filhos, de uma maneira que eu chamo benção abençoada e glória, gloriada. Isso foi uma resposta do conflito que o senhor teve lá atrás, né? Em relação ao dízimo e ofertas. Poxa, eu tenho que dizimar, é 10% e mais isso, e mais aquilo. O senhor começou a fazer umas contas, começou a dar nó na... Meu Deus, será, meu Deus, que foi o homem que inventou isso. Inventou? 10%. Será que foi o homem que inventou? 10%. Agora, meu Deus, se eu trabalho de domingo a domingo, não tenho nada. Agora, de tarde, alívio, quarta-feira, consagração, bater nas pôtes. Meu Deus, fala para mim se eu estou certa ou se eu estou errada. Abre a Bíblia, Atos, capítulo 22, versículo 16. E agora, porque te detém? Levanta, recebe batismo, sepulta, teus pecados, invoca o nome do Senhor. Eu disse, pronto, chegue. Falou diretamente, e eu entendi, na benção abençoada, benção abençoada e glória é glória. Para o senhor não falar assim, irmão, não é glória, eu sou dobrada, glória é glória. E eu digo, irmão, eu desfruto da glória de Deus. Irmão, você não pode, só se for você, porque aqui na terra, eu tenho desfrutado da glória, meu Deus. e de lá para cá, experimentou outra realidade, né? Mas, eu estou lhe dizendo que recebi, quando recebi, do domingo, primeira semana, botei uma, por exemplo, botei dez contas, de dízimo. Quando chega, em casa de pão e de leite, tinha trinta contas. É brincadeira? Eu disse, não, não, Essa conta não está batendo, não? Não. Eu falei, dona Irmã Lourdes, o Senhor não aceitou, o meu, porque eu não queria ser dizimista, então o Senhor não aceitou o meu dízimo. Ela disse, irmã Lourdes, três e dez de malaquia, trazer todos os dinos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ver se eu não abra a janela do céu, não derrama sobre vós, uma benção tal, que eu acho que tenha a maior bastância. Foi isso que ela me disse. Na segunda, foi quando a patroa mandou eu limpar a... Limpa a geladeira aí, que eu não quero que tenha. E a dispensa, tudo. Foi quando encheu tudo de lá. Olha, olha, é muita benção para quem é pobre. Eu digo, meu Deus, eu sou muito pobre, mas o Senhor tem me enriquecido. O servo de Deus aqui na terra, que ele cumpre um versículo da Bíblia. O Senhor cumpre a Bíblia toda na vida dele. Roupa de cama, a vizinha me pegava e me prestar para o filho dela. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, só fiquei com o cobertor para nós todos. Fui ensaiar o coral, quando eu cheguei, as pingueiras do cobertor, moe a banda do meu cobertor. Só fiquei com a blusinha aqui por cima e a outra banda que secou, do outro lado. Aí eu falei, Senhor, está escrito, que no dia do frio o Senhor nos aquece. No dia da fome o Senhor tira o nosso apetite. Agora, Senhor, é o dia do Senhor me aquecer. Chego na igreja, ô, varor de Deus, eu tenho uma visão com você. Você me pediu a minha saia para se cobrir. Eu contei a experiência do cobertor. Ela falou, pastorosia, veio um filho de São Paulo, que do filho de São Paulo é do Exército de Salvação. Você sabe o que é. Sim. Trouxe bastante cobertor para dar para os irmãos. Eu ganhei cinco cobertor. Até hoje não faltou mais. Não falta cobertor. Pronto. Se for olhar um, tem outro. É. Chegou, eu estava recém-chegada, falei com o tesoureiro, sapato da minha filha do colégio, bamba, aquele bamba. Está o dedinho aparecendo, ela está com vergonha. O dízimo está aqui. Eu compro o sapato da minha filha ou eu entrego o dízimo, irmã. O dízimo não se faz negócio. É inegociável. A irmã entrega o dízimo e deixa o sapato lá. Vem o sapato para todo mundo. E a irmã que teve essa visão que eu pedi à minha irmã, me empresta o assaio para me cobrir. Aí eu contei a história do cobertor. Se cobertor com mais um, que eu tinha seis, o vizinho do irmão do mais outro, sete. Está posto de frio. Não passa mais. Cheguei em casa, o meu filho de 15 anos estava ajoelhado, chorando no sofá. Está chorando, meu filho. Por que você está chorando? Ah, mamãe, sabe por quê? A diretora disse, a diretora falou que os pais responsáveis têm que comprar um livro. O governo vai dar outro. E a senhora não pode que o meu livro é caro. O último. Antigamente era o ginásio, né? Agora é segundo grau, né? Aí eu disse, meu filho, vamos fazer oração. Vamos fazer oração. O senhor é o dono do ouro, da prata, é dono dos bancos e Deus vai mandar a condição para comprar esse livro seu. Aí eu peguei o papel da diretora. Senhor, está aqui esse papel, que é o nome do livro do meu filho. Eu espero em ti e sei que o senhor vai me mandar. Vamos embora. Eu passo de bem, na rodagem da irmã escravando ali. Paz do senhor, irmã Raimunda. Era a paz do senhor, irmã. Vem cá. Olha, irmã, eu tive uma visão com você madrugada. Você com o papel pedindo ao senhor. O que você está pedindo com aquele papel? Meu filho do moço, é esse aqui. Essa lista aqui. Essa aqui, essa ali. Ela disse, ah, irmã, peraí, vou tomar café que eu vou com a irmã na cidade. Antigamente a Cascoloma só tinha no centro da cidade. Não tinha qualquer bico do Cascoloma, não. Foi comigo, chegou lá, tirou o dinheiro. fomos na Casa Mato, que antigamente só vendia o livro. Era na Casa Mato. Mato, mato, Casa Mato. Comprou aquele livro, as quatro matérias, tudo que precisar. Fiz um pacote e o troco do dinheiro está aqui. Aí eu fui na casa que eu ia trabalhar. Dona Irma, está aqui, eu vim lhe mostrar por que eu não cheguei, eu não vim cedo e vim só lhe dizer, o meu tipo. Ela disse, Leonida, já que Deus te abençoou, venha trabalhar até a hora que der e você vai receber o seu dinheiro. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu filho está aqui. Agora, os dez escondidinhos, os dez escondidinhos, o outro está aqui, tudo na mesa, vamos fazer uma oração para esses dois irmãos que deram esse dinheiro. Você fica ciente que quando você estiver adulto, precisa ajudar a igreja. Olha esse terreno nosso, do sítio, esse, meu filho, ele deu até o último, lá do sítio, mas não dá um pouco pagamento. Entendeu? Aí na igreja, sempre me ajuda por causa disso aí. Eu nunca disse para os meus filhos que o nosso dinheiro é nosso. Nós temos que ajudar na obra do Senhor e o Senhor tem abençoado. Aí, entreguei, entreguei o dinheiro, pedi a ela, a dona Nino, eu vou para o Norte agora, minha irmã tem dez, essa dona tem vinte filhos, tenho dez, precisando de roupa. A senhora me arruma roupinha para levar para a minha irmã? Era um. Me deu aquele, uma bolsa lotada, de JK, não sei se o irmão lembra o que é JK, um pano, tem outro, tem um que eu não sei chamar o nome, mas esse JK, pano bom, aí ela, é onde me deu aquelas roupas, vem no bolso de um paletó, trezentos contos, dez, trezentos, aquela conto, né, conto, depois cruzeiro, cruzado, né, trezentos contos. Cheguei cá, fui passar na casa do irmão para uma rocha que era se atacar. Ih, tem uma macumba aqui, não é não, vamos pegar. Ih, trezentos contos, e agora, o que você vai fazer? Amanhã cedinho, eu bati na porta da barra, eu vou entregar o dinheiro dela. Você tem coragem, irmão, de uma rocha, meu pai me disse que eu nunca pegasse naquilo que não é meu. Aí, ela, quando está deitada mais o marido, Anaíma e seu Antônio. Ai, Antônio, meu paletó, você dá todo, todo mês você me dá um dinheiro, tem um nome que o marido dá ou o que é. Uma amesada. Foi embora, a minha economia todinha, e ela vai viajar para a semana, ela vai ficar com ele. Ele falou, não, meu amigo não vai ficar, não. Pelas conversas que eu converso com ela, ela não vai ficar. Você é besta, você não está, quando foi de mim, eu... Eita. Aí, o que você vai fazer? na minha casa. Vem trazer o dinheiro da senhora. Vem trazer o seu dinheiro que meu pai me disse, só que eu não pegasse nunca naquilo que não é meu. Daqui cinco, quatro, dois dias e meio de trabalho, entendeu? Isso é coisa maravilhosa. Só Deus faz. O tudo que meu pai me ensinou, eu tenho em prática e só tenho tido vitória e bênção, viu? O senhor tem me abençoado com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo Jesus e nosso senhor. Para mim e para os outros. quantas pessoas que chegam para mim e falam, olha, eu lide, eu estou nesse estado assim, assim, assim. Quando eu vou orar pelaquela família, sinto o céu. O que está acontecendo na sua família? Olha, tem uma coisa empatando. Irmã, nesta obra eu estou com a televisão no guarda-roupa, mas meu marido dedicado. e você quer oração? Está vendo? Deus faz coisa maravilhosa. Uma irmã chegou para mim na Assembleia Geral e falou, irmão Leonido, eu estou em uma situação pá, 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 pá. Está vendo? Eu cheguei tão aflito com essa oração que essa irmã me pediu. Eu cheguei em casa e eu sempre tenho a chave da igreja. Agora eu não tenho porque eu perdi o campo todo. Aí, abri a porta. Em vez de ir para casa, eu fiz uma vigília. Eu só e Deus. Uma vigília. Em prol dessa irmã. É. E o Senhor operou com glória. Quando eu me encontro com a irmã, Deus operou. Afugitou. A pessoa mudou de uma cidade para outra. O fulano que estava perto, uma dentro. Então, são coisas que eu não posso me esquecer. É intimidade com o Senhor, né? A minha filha fala assim. Não entendi. A minha filha fala assim. Minha mãe, a senhora lembra de coisa avétrica. Minha filha. Não esquece. Está escrito no Salmo 13, Salmo 103, né? Nunca se esquece do benefício. Nunca se esquece do benefício. Como é que diz aquele Salmo 103? Não se esquece do benefício. Ele que saiu de toda a sua enfermidade. Ele que... Pá, pá, pá. Então, nós não podemos... Eu mesmo, tem coisas que eu... Falo, Senhor Jovoá, Senhor Deus, só agradeço. Meus filhos ficam assim. Eu fui morar nesse barraco sem parente nenhum aqui nesse Rio de Janeiro. fazia a minha oração. Não. Antes de cristão, Deus cuidou. E depois que eu aceitei, madrugada, levantava todos. Fazia um culto doméstico madrugada. Essa mais... Fala, minha mãe, ninguém na Terra fazia. Eu não quero saber se ninguém não faz. E jejum? Não tinha seis a seis daqueles de jejum? Lembra de jejum? Eu botava vezes até doze. Ou seja, eu fico até doze horas no purinho e eu fico até seis horas. Aí eu disse, pô, pô, deixa eu ver aí, cara. Ora pelos meus quatro filhos aqui. Entrega eles na mão dele. Todos que se criaram com eles estão presos na cadeia, outros mataram. Não tem... Esse que fez setenta, meu filho, o outro que fez sessenta e dois. Acabou a safra, esses rapazes tudinhos, meus dois estão aí. Aí levantava, madrugada, orava. Depois de orar, ainda saia cantando pela primeira rua, pelos becos abatos. Aí essa irmã Lourde me disse que quando eu passava, louvando o Senhor madrugada, o resto do corinho que estava cantando com as crianças, ela dizia, Zébio, aquela irmã vai passando por aí. Se um dia fosse quente, você é igual a ela. Ela dizia, você é igual a ela. Até que Deus deu a benção para ela, graças a Deus. Então, o meu senhor botava esse pau. Aí as irmãs ficavam, irmã, você é carrasca. Você sabia que você não é uma pessoa normal? Botar as crianças até 12 horas de junho. Irmã, não bota o seu, mas os meus, eu boto porque ensina o teu filho comigo que derrubando. Ainda que ele fique velho, nunca se desviará. Então, botei o meu sino purinho e não me arrependo. E cada um tinha a sua vara, hein? Cada um tinha a sua vara de goiaba. Por quê? Porque a Bíblia diz que a astutista está na criança desde a sua... E a vara da correção afugenta a astutista. Se afugenta a buscar cada um a sua. Cada um que... Cada um... Eles escolhiam a vara? Não, eu... Cada outro tinha a sua. Aí cada um já sabia qual era a minha busca. É... Vai buscar a sua vara. Vai buscar a sua vara. E outra coisa, eu batia dele no princípio, eles gritavam, você vai atrapar no telhado do vizinho, você vai. Aí o senhor falou comigo em Copacabana, você está igual ímpio, não pode acreditar nem a mãe nem o filho de senhor, nem com ira. Falei, mas senhor Jesus, como é que eu vou bater sem ira? Me ensina, então. Aí, cheguei em casa e falei, olha, eu obedeço ao senhor, vocês têm que me obedecer. Eu vou bater em vocês e vocês não podem acreditar para o vizinho não saber nem ouvir. Então, cada um... Eu vou dar duas se você é guitador quatro. Ninguém vai... Todo mundo ganhava suas surras, ninguém... No silêncio. No final. Eles têm essa conversa, e esse do barro, esse do barro que fez 70 anos. É só duas, vamos ficar quietos que é só duas. Duas. Porque eu encontrava... Olha, o senhor filho está trepando na minha brasilite. Se ele quebrar, será que eu vou apagar? Aí eu dizia, eu saia de cabeça e não vá para a porta de Mirosca. Não sobe em trepada, em cima. Botava na escola particular, assim, nas pessoas curiosas, não dizem pessoas curiosas. Aí, olha, seu filho mandou o dever, ele diz, causa que minha mãe não lhe paga. Então, é problema meu. Viu? É problema. Não aprendeu. Não aprendeu isso de 70. A outra foi aprender numa escola que apareceu de noite. Subletivo. Subletivo. Essa é a maioria. A outra estudou e aprendeu. Então, o outro foi que foi a igreja abrir uma escola e as preferências eram dos filhos e dos crentes. E o meu já estava com sete anos. Aí ele falou, mamãe, o que é meu filho? Eu achei uma professora. Ela cobrava 800. Está bem. Eu vou dar um conto para ela lhe chamar. Ele foi estudar nessa... Espera, espera, espera. Estudar. Aí falei com uma governante do trabalho que tinha cinco empregados. Ela disse, ô Leonida, a minha cabeça não entrou no estudo, mas eu disse, não precisa pagar, não, eu vou pagar para você. Começou a pagar. É, pô, paga. Tudo bem. Quando chegou, abriu o colégio da igreja, aí eu disse, olha, ele já sabe ler. Já sabe ler, sabe. Aí ela disse, vai lá para fora. A história... Eu escutei. A história do Capitão... Dei aqui, a história do Capitão Asa. Olha, História do Capitão Asa. Pronto. Esse aí ficou sendo aquele da turma. Não tem o menino da turma que é quem levanta a bandeira? É esse. Aceitou com 12 anos. A irmã Zennig era professora. Essa daí... É que é líder de classe, né? É. Líder, pois é. E essa outra minha filha, a Cidinha, que fez 60. Ela fez 60. Foi 60, senhora. Ela fez 60. Ela fez 60 anos. Ela dizia para mim, minha mãe, a senhora nunca vai ver o seu... 14 anos. A senhora nunca vai ver o seu acristão. Eu disse, porque vai ser uma combeira espírita. O que a senhora vai ser? Eu não sei o que. Então, vem cá. Joelha aí por cima desse caro de arroz. No lado de outro. Valeu, sábado 91, até manda parar. Só porque você disse que nunca vai ser cristã. Aí, manda o camarada levantando, levanta. Calma pra frente ou pra trás. A última vez que você fala isso comigo, que nunca vai ser uma cristã. Chegou um pastor de Paraná. Pegou o menino, virou as costas na igreja. Eu disse, ensina o teu filho? Pai, pai. Eu era dirigente do conjunto. Eu disse sempre, mas o senhor, esse pastor está dando essa doutrina agora. Mas tem 10 anos que eu dou ensina na minha casa. Agora, eu não posso salvar. Minha filha, o pastor disse, nunca vai aceitar. Agora, eu fiz o seu apelo. Daqui a pouco, quando ele fez o apelo, ela lá na porta, veio com a mão assim pra cima. Eu quero aceitar. De hoje a hoje, ia ter batido, né? Eu quero aceitar, eu quero me batizar, eu quero aceitar. Fui tomada no instinto. Quem se topava nele, falava mistério. Falava mistério. Essa cidinha, essa cidinha, que fez 60 agora, é essa que, não sei quem foi que chegou lá em casa, o calor desse agora, ela estava sem combinação. Aí falou, o pastor, o pastor suspenderam a comunhão. Eu estava no ló, quando eu cheguei, tem sempre essas pessoas que gostam. E mais uma filha está excluída. Por quê? Porque o pastor, um disse para o pastor que foi na casa e ela estava sem combinação. Aí, cheguei. Aí, a outra jovem que foi excluída, Cida, você foi excluída, eu também fui. agora corta teu cabelo, se pinta, vamos se danar, já que nós estamos com essa oportunidade. Ela disse, quem é que vai? Quem é que vai? Eu sofri muito que saiam lá embaixo, só que ninguém tira de mim. Ela foi, quando você sumou, porque ela ficou excluída. Mas ficou excluída, mas não desviada. A patroa dela comprou as roupas compridas, comprou pinturas. Aí aparece tudo, tudo para sair fora. De graça. Ela disse, quem é que vai usar? Nossa senhora. Eu sofri muito com essas roupas compridas. E chegava no lugar, a pessoa levantava uma cepa para ver se tinha calça. E sofri muito. E dizia para mim assim, nunca se... Me dizia para mim com ira. Eu disse, você vai ser para comer espírito, o que você vai ser? Ela, não sei. Eu disse, eu sei. hoje eu estou aguentando porque eu trabalhei ontem. Eu fico aí. No sábado 91, até eu mando parar. É 16 versículos, que tem no sábado 91. Então, nunca mais se abre a sua boca para dizer que não vai aceitar o Senhor Jesus como salvador. E nesse dia, ela veio na feita, aceitou e batizou. E está membro da igreja até hoje. E é uma bênção. Nós não podemos ir para a consagração? Vamos fazer uma madrugada. A igreja é longe da cidade de Deus. Não tem a semana toda de oração para a boca da ceia? Para a ceia. Nós fazemos nossa oração em casa, mas ela é minha Cidinha. É a companheira que está aqui. É a minha companheira. Agora, esse outro. Mamãe, a senhora vai deixar a sábado e batizar? Aí, Deus já ouve te batido. Eu aceito hoje. Deus já ouve te batizar. Mamãe, a senhora vai deixar. Não pode, meu filho, não se meta, que é terreno terrível. E é compensou, que pode passar por cima. Deixa ela. Esse foi para o quartel, quando saiu do quartel, batizou, ficou 30 anos fora. Esse que fez 62 agora. Voltou agora, voltou para o Senhor, graças a Deus. domingo. E ela foi excluída, mas não desviada. A senhora furando, 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 foi excluída. Cortou o cabelo. Quem é que vai cortar o cabelo? Cabelo. Nem quem vai pintar nada. Eu aceitei o Senhor Jesus e com o meu salvador, sofri muito com essa saia, ninguém vai tirar. Não tira mesmo na saia dela, ou a roupa dela. E outra coisa, a roupa dela é do povo. E ela é uma costureira para fazer vestido de noiva. Faz o vestido. Não vai vestir na igreja. Eu me avio, você não aguentaria. Você trabalha fora. Faz o vestido de noiva. Você vai vestir. Você não vai aguentar. Aguente, minha mãe. E visto. Ela aceita o casamento. Gratuito. Não come o tostão. Ela nunca come o tostão com o vestido de noiva. E costura bem, viu? É mesmo. Costura bem. Mano Leonidia. Sim, senhor. Para mim, foi uma honra entrevistar a senhora. Mas assim, eu fico com medo de encerrar e a senhora ter mais um montão de coisa para falar. E foi embora depois de me ligar mandando mensagem. Você me cortou lá e não deixou falar. Não posso correr esse risco. Agora, cadê o caderno que ela fez? Cadê o caderno? Não deixa eu falhar, não, porque eu corro um sério risco aqui de tomar uma chamada do senhor. e disse para mim, minha mãe, a senhora não está com o saúdo de precesão. Eu não vou deixar. Vou pedir para o senhor para cortar, se não fazer. Eu disse, o que? Para o senhor não tem saúdo. A senhora não vinha aqui hoje? Não, quando fosse chamada, eu disse, olha aqui. Aí eu disse, olha bem, se não fosse não, você vai ser cobrada. Aí, ela achou que eu falei sério, aí me empresta, minha irmã já um caderno, um para mim escrever alguma coisa. aí ela passou no rodo, viu quantas correntes foram? Quanto era? Um, duas, três, quatro, que senhora escreveu isso tudo? Ela, ela. Ah, ela escreveu. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, esse bocadinho aqui, dez. Ela que fez. Depois quando eu espero, como é que é? Minha mãe, senhora não tem saúde. Não tem saúde, não vai dar. senhora não vai dar não? Senhora, por gentileza, revise isso aí, porque tem que revisar isso aí, ué, saber o que a gente não falou. Dez páginas, a gente tá aqui. E mais um pedacinho, né? Um pedacinho, né? Dez e meio. Foi ela que fez, a Cidia que fez, é Cidia que escreveu isso aqui pra mim. Eu, eu queria tirar uma dúvida, da, de uma das nossas ouvintes, que é a Fabienne Fernandes. Fabienne Fernandes. Isso. Ela se identificou aí, de onde? Provavelmente, se eu não me engano, ela é filha do pastor argentino. Ah, filha do pastor argentino. De Pedra Bonita. Sim. Graça e paz, Fabienne. Uma dúvida, a irmã Leonidia é irmã de sangue do saudoso pastor Basílio? Não. Não tem irmã partou, não. Não tem irmã partou, não. Não. Então tá aí, Fabienne. Dívida tirada. Dúvida tirada. Dúvida tirada. Tem mais? Rapaz, tem bastante gente aqui do povo mais feliz da terra. Tem mesmo? Tem mesmo? É, mas a gente não vai sair antes dela cantar o povo mais feliz da terra. Não pode. Aí eu sei, eu já vou. Mas tem alguns comentários no chat aí, não sei se tá atualizado aqui pra mim. Mas sim, se tiver mais aí você manda pra gente. A paz do Senhor, a paz do Senhor, eita glória. Hoje a entrevista com a irmã Leonidia, varoa de Deus, olha só. Paz do Senhor Jesus, pessoas gratas aqui pela sua presença, viu? Graças a Deus. Eu pedi tantas vezes pra ninguém se esquecer. Meu Deus, não deixa ninguém esquecer de mim, não. Porque, ah, quem foi? Beg. A Meg? Falou assim, irmã Leonidia, não chamaram a senhora ainda não? Eu disse, não. Olha, o telefone da senhora já foi entregue ao pastor lá, o telefone da Cristina e o telefone da Samara. Espera que vai chegar. Eu decida. Falei pra senhora. Eu disse, minha mãe, eu não vou deixar a senhora aí não. Porque a senhora não tem, não sabe onde, não anda, pode andar sozinha, senhora não vai. Eu disse, minha filha, não entra nesse terreno não. Não entra nesse terreno. Não entra no que é, é pé da, que, eu olharia a morrer de, com a pessoa que, não dá não. Passa por cima. É. Aí eu também empresto no quanto que eu vou escrever alguma coisa. Aí ela que escreveu esse bocadinho. É ela que escreveu esse bocadinho, viu? É, tem um bocadinho mesmo. É um bocadinho, quantas páginas? Dez, né? Dez, né? Dez e um mais um pouquinho. É brincadeira, não. Tem muitas das coisas aqui que nós falamos aqui, né? Muitas das coisas, é. É. Mas eu não vou revisar, não. Não, não dá pra revisar. Não dá, não dá pra ver. Mas agradecer a ela, né? Pela gentileza de ter. É bom de ter feito isso aí, Ivan. Agora, agora eu falei com a sua neta hoje à tarde. Como foi essa? Cristina. Cristina. Eu quero agradecer a Cristina porque ela nos ajudou muito. Ela mandou algumas diretrizes aqui. Olha, é importante falar isso. Eu quero agradecer pela sua ajuda. E estimo que Deus continue abençoando ela, que com certeza tenha abençoado. e é a minha gratidão pela vida dela hoje aqui, viu? Sua netinha. É. Mas manda aí, pastor. Ô, pastor. De novo, pastor. Saudade do pastor Felipe aí. O pastor Felipe hoje me deu um bolo. Cadê ele? Cadê ele? O pastor estava meio dodói, mas está se recuperando. Amanhã ele tem programa aqui novamente. É, com outra pessoa, né? É. Amanhã é a luz da palavra. É um novo programa, um novo quadro que está surgindo aí. Maravilha. Que é bênção. Deixei ele no furo aqui na terça-feira passada, mas ele vai seguir com esse programa que é um novo... Agora vou dar o número da conta, por favor, para eu esquecer. É, a irmã Leonid já está pedindo o número da conta para ela mandar. Tem que deixar na tela, não sei se o número do Pix aí, para contribuição, para a WVI. Para a WVI? Isso. O pedido da senhora é uma ordem. Isso. Está na tela. Então, ela já fez o pedido por nós aqui também. Está na tela aí. Mas ele amanhã está iniciando. Amanhã não, né? Já iniciou na terça-feira passada. Com quem? É um novo programa. Ele fez sozinho. Na verdade, precisava iniciar. Eu estaria junto com ele aqui, mas não foi possível chegar a tempo e ele tocou sozinho. Homem de coragem mesmo. Glória a Deus. Mas tocou primeiro, falando sobre o trabalho, a luz da Bíblia, né? E eu acredito que amanhã esteja aqui o pastor Felipe Blondet, né? Provavelmente. Provavelmente. Não fui convidado mais. Acho que ele me deu um chá. Vou vingar agora. Estou de castigo. Estou de castigo. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu vou assistir. Mas é um novo programa que está começando. Isso demanda uma logística muito grande para quem não sabe. Não só para... Para mim, é mais fácil aqui ainda roteirizar, me preocupar com convidados, saber o que a gente vai falar. Mas eles não. Eles têm uma atividade. Agradecer o Silas também pela presença dele aqui sempre no estúdio. Paulinho está um pouco ausente. Davi abandonou também a gente. Paulinho, Davi está... Mas são guerreiros que fazem parte da equipe. Hoje, o Dois Vedos de Prosa é um programa dentro de um departamento que ele abrange várias áreas. O pastor Felipe está em todos os congressos. Assembleia Geral. Agora, Retiro de Varões. Retiro de Varões. Então, ele vem numa pegada muito grande em relação às transmissões e assumindo mais esse programa. Ele tem a vida dele particular e ele tem conseguido integrar toda a vida dele com toda essa imensidão de trabalho que é gigantesca. Quantos filhos tem aí? Eu não sei, cinco, né? O pastor Felipe tem... Paz. Sula, Miriam, Timóteo, Lucas e Thalita. Cinco. São cinco. Cinco filhos. Glória a Deus. Mas Deus tem abençoado que a companheira dele tem entendido a missão que Deus deu a ele e ele tem estado em todas. Semana retrasada, nós subimos, fomos a Petrópolis, nós temos mais viagens. Eu estou com menos disponibilidade do que ele com toda essa tarefa. E o senhor trabalha em quê? Eu trabalho com marcenaria. Ah, marceneiro, né? Isso, isso, isso. Mas, enfim, é uma atividade que demanda tempo, custo, logística, uma logística gigantesca, tem que levar tudo que a senhora está vendo aqui, de aparelhagem. Então, a gente chega quando não é aqui, eles montam tudo isso aqui, quando é possível, ajuda. E tem que levar para onde for fazer o serviço? Onde for. Onde for. Então, assim, hoje a senhora veio aqui com toda a sua dificuldade, a senhora veio aqui, mas, por exemplo, a Irmã Zumar não tinha como vir de jeito nenhum. E nós fomos até lá. Pastor Ezequias, nós vamos até o Pastor Ezequias. E tem outros aí que a gente vai ir lá. Então, assim, é todo esse aparato que vai, ele põe no carro dele, o carro dele virou carro de batalha mesmo, porque serve a igreja, serve a família, WVI, é entupido de coisa. Pode ver que tem cabo, tem câmera, tem tudo no carro dele. E, assim, ele amanhã está iniciando esse novo programa, eu convido a vocês que também, às 18 horas, né? Isso. Será sempre às 18 horas, agora, na terça-feira, tem mais um programa agora e no ar todos os dias da WVI. E aí é um outro patamar, é um nível muito mais alto. A rádio, onde é a rádio? A rádio é online e ela está sendo transmitida agora há 24 horas, viu? Tem louvor. Aonde é que ela é instalada? Ela não postou minhote? Mas o olhinho é minhote? Não, não. A rádio, onde eles estiverem, eles conseguem postar, mas hoje está tudo concentrado basicamente aqui. Mas a rádio é uma rádio web, não é uma rádio física, né? Então, eles conseguem postar e colocar índios, daqui a pouco a gente vai ter programação, mas é muita coisa. E o que eu estou querendo ressaltar isso aqui, que ir a um programa no ar é uma logística, depende de gente vir para cá, estudo, viabilidade técnica, isso tem conseguido travar muito a gente, por questão de material humano, né? Não é bem o dinheiro, não é bem o dinheiro, né? O dinheiro também, mas o dinheiro não tem travado. Obviamente que dinheiro, com o dinheiro faz-se muito mais coisa, mas com o pouco que está entrando, está se fazendo um trabalho. E às vezes, sendo suplantado até mesmo por recurso próprio, ele coloca dinheiro dele, quando a gente pode também. Todos aqui, nós não vivemos disso aqui, nós vivemos para isso aqui. Isso é que é importante. porque é um trabalho que o Senhor tem se agradado e por isso tem crescido, né? Maravilha. Então, é o departamento de comunicação das igrejas que militam na obra da restauração de tudo. Isso é uma bênção. Então, a gente está abrangendo Rádio Inspirações, agora o canal da WVI com o Dois Dias de Prosa, mais um programa que é a voz da palavra. O site do Unidos pelo Louvor. O site do Unidos pelo Louvor que sofre manutenção, está em manutenção, cada vez mais. tem conteúdo lá de partituras, hinos, compositores. Que benção! Mídias, playbacks de hino, partituras também, já falei, né? Então, assim, o departamento de comunicação, ele é muito abrangente. E está tudo sobre o comando do pastor Felipe. Então, hoje ele não está aqui, mas ele tem estado aqui quase que sempre, todos os dias. Amanhã ele vai estar aqui. e eu convido a todos, né? Que às oito horas nós temos mais um programa para ser transmitido. Agora, esse Dois Dias de Prosa, eu acho que devia ser um nome diferente, mais lindo do que isso. Porque é tão importante esse trabalho, tão importante, que eu fiquei edificada. Eu falei, meu Deus, da irmã, da irmã, uma Ângela, dizer que a mãe dela foi casada com 13 anos. Não é isso? Não foi 13? E depois, teve um filho, teve outro. Na casa da Madonna que estava trabalhando, a cabo da chaleira quebrou. Caiu para o cima dela, queimou da cabeça ao pé. Aí a irmã dela, vendo a irmã trabalhando com essa menininha toda queimada, levou essa menininha e ela foi bem tratada, que ela não sabe, tem pouco tempo que ela soube que ela tinha sido adotada. Aí, a obra que Deus fez na irmã Ângela, de trazer ela para cuidar desses oito meninos. Aí a gente vê, a essência de Deus para cuidar do ser humano e principalmente dos estudos escolhidos. O carinho de Deus. Aí fica maravilhado. Eu fiquei, meu Deus, essa menina, o pai morreu de tuberculosa, a mãe morreu também. A menininha ficou sozinha, pequenininha, que nem ela dizia, pequenininha. Agora, foi dada para o casal. Aí a irmã batia. Aí foi, eu fui para a Babilônia. Lá foi batizada na Babilônia. Aí o irmão foi resgatado. Aí eu não fui, não subi mais. O que? Faltou, faltou. Internet? Não, é, uma coisa, não tem, faltou, desligou o rádio. A conexão. Aí eu não subi mais. O menino, o que aconteceu com o irmão? Agora... Mas está salvo lá. Está salvo lá. A senhora pode assistir depois. Eu disse, aí eu fiquei deitado assim, Senhor Jesus, me dá essa condição de eu ir para testificar que eu tenho certeza que alguém que me ouviu, olha, eu fui tentada para me matar, e matar meus filhos. Não matei, porque busquei o Senhor. e ele me deu graça e me deu esse barraco. Quer dizer, tem gente por aí que está necessitada, ouviu esse testemunho que Deus fez na minha vida e sabe que tem um Deus vivo, que ele cuida de todos nós, além de cuidar de nós, ele cuida das crianças que ficam sem pai, sem mãe. Olha que maravilha, que maravilha. Eu fiquei maravilhada de ver a irmã dizer. Olha aí, mãe de pastor, não é? Sim. A família da irmã Angela, é uma riqueza. Não, a outra, a outra que ficou sem pai, essa é mãe? A irmã Angela, os dois pais dela? Manzumar. É, o testemunho da irmã Zumar, leva a gente aos céus, leva a gente aos céus. Que delícia, né? Eu disse, meu Senhor Jesus Cristo, que coisa rica, que maravilha. Mas eu fiquei maravilhado, falei, meu Deus do céu, que benção. Senhor, não deixa eles se esquecerem de mim, não, que eu pedi a Meg, pedi o pastor Heron, os dois. Quando eu falei, Meg, o pastor ainda não te chamou, não. Eu falei, não, olha, já foi dado o telefone para ele, da Cristina e da sua neta. Pode esperar. Eu chego e falei com a minha filha, minha mãe, não vou deixar a senhora ir, porque a senhora está de idade, não pode andar. A minha filha não entra nesse terreno não, que é perigoso. É perigoso. Como é que a senhora falou, passa o rolo com o prensou. O teu com o prensou aí, que passa por cima. Sabe o que que é, minha mãe? Eu não posso andar com a senhora buscando. Mas a senhora está sozinha. Deus ajudou que a minha neta, chamou Tereza, da casa dela. Tereza, como é que se diz? Se comprometeu de fazer minha companhia. Quer dizer, eu creio no Deus Todo-Poderoso, que esses 85 anos, e o que está me faltando, Deus ainda tem grandes coisas para fazer comigo. Porque, olha, um pouquinho que eu fiquei aqui falando. E os cultos que o pastor Juvenal me levava nas casas dessa gente de alto, como é que se chama? Alto? Padrão? É. Pessoa. Saber que o marido morreu, perdeu o juízo, perdeu a bola para a moça. Irmão Leonide, vamos fazer uma visita. Vamos fazer a visita. Chega lá a mulher, a advogada, que cuidava da outra, aí uma morreu, e o outro ficou sem bola. Aí, no purinho. Desse purinho. Chegamos lá, o pastor Juvenal era um homem de Deus. Eu falei, o mês passado foi embora. Chegou lá, ajoelhemos, fizemos uma oração. Aí ele falou para ela, a senhora crê em Deus, ela disse, creio. Ora para a senhora, e Deus vai devolver sua memória. Porque ele estava cuidando da atitude dela, era irmã. Quando acabou de fazer a oração, ele disse, lê aqui, São João 3,16. Quando ela leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mais ter a vida. Aí a irmã ficou chorando, descabelada, porque foi cuidada da surra dela agora. Minha irmã, o cunhado foi lá em casa, onde eu estava, Leonida, vou ficar viúvo. Minha esposa está numa situação que ela arrebenta tudo dentro de casa, não está comendo, tem 15 dias que ela não come, ela fica sem força para fazer nada, assim, assim, você é demônio. Procura um pastor da Assembleia e leve para orar pelas suas pessoas. Olha, você sabe que eu sou cearense, minha casa quente, só você entra porque é minha cunhada. Eu disse, aposta, tá bom, eu vou ver se eu vou lá. Pastor Juvenal, vamos lá na minha irmã. Ele disse, 11 horas, eu vou viajar para Paraná. Temos igreja lá no Paraná. Eu vou para Paraná, falei, pastor, é vida ou morte? Me faça essa caridade. Para mim, aí disse, irmã, vamos fazer o culto. Se o senhor permitir, tá certo. Senhor Jesus, quando terminar o culto em uma Leonida, o senhor permitiu, eu vou. Arranja uma pessoa, manda uma cena, um homem que, quando falava no senhor Jesus, ele chorava. Fomos, quando chegamos lá, a chefe de terreira virou para Macumba, a chefe de terreira estava lá para tomar conta, dela. Eu cheguei na porta, ela disse, minha mãe de dia, que eu criei, criei ela de pequenininha, minha mãe de dia, só estou infartada, é morrer. Aí, o senhor manifestou. Aí, a mulher falou, olha, quando ela se manifesta assim, tem que levar para o hospital, até injeção na língua, tem que dar para ela voltar. Eu disse, minha senhora, não se preocupe, porque a este céu vício nós viemos aqui. O pastor ficou aqui, eu na cabeceira, e o outro ali. E mandou ele fazer uma oração. Eu levantei a mão assim para o céu, falei, para o teu estado do inferno, hoje você vai deixar minha irmã aqui. Você vai sair daqui para nunca mais voltar. Deus ouviu a oração. Ele fez, o outro fez, daqui a pouco, se manifestou demônio de toda qualidade. Daqui a pouco, ela começou a estralar os ossos. Daqui a pouco, começou o curso a luz. Aposto que o senhor está, esse é o mais fraquinho. Vamos louvar o senhor. Louvão, do terceiro hino. Aí, ele pegou aqui, já está livre, que a carne testifica, assim, mexida, tá. Quando ele, como é o nome dela, irmão? Não, não, não. Isso é Margarida. Dona Margarida, o senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio como uma criança ou veio em espírito? Ele nasceu, ele veio como uma criança. Ele disse, pois está. A senhora quer se entregar para ele? Para ser que o seu filho tende a morar no reino do céu? Ela disse, quero sim. Nós não sabíamos que aquela mulher era dona do santo. Orou por ela, aí ele virou para ela. A vida daquela macumbeira, ele deu relatório, para a mulher joelhou como o senhor chorar. A senhora quer aceitar o senhor Jesus? Ela, quero. Chamada Zé Finha, dona do santo brabo. Batizou com 90 dias, a mulher morreu. Porque ela ia voltar para a casa, não sei o que acontecesse, que ela falou. O senhor não permitiu. Ela foi, minha irmã, passou muitos anos, agora que ela foi para a glória. Ela e o marido, todos os dois. são coisas que a gente não pode esquecer, de jeito nenhum. Não pode esquecer. Tem maravilhas, essa tal, falando com a Cidinha, Cidinha, minha filha, no dia que eu fui dar uma talbada nas costas da sua irmã, nas costas, que ela ficou olhando para o céu e dizendo, Senhor, eu já fiz a minha oração. E tenho certeza que quando eu voltar, a minha mãe vai se converter. e não demorou muito tempo, não. Foi quando a voz imperativa do mestre, que tem por finalidade de apresentar o Senhor Jesus Cristo, que é o médico divino e salvador da humanidade, quando abriu, logo, logo, o Senhor fez essa obra da minha vida. E fez uma obra muito linda, porque eu não precisei que ninguém jejuasse por mim para deixar a cachaça, nem o forró, nada. E esse homem, esse italiano, com 10 anos, quando eu vi ele, falei para a cozinheira, Dora Sidneya, este foi o primeiro que o Senhor Jesus tirou da minha vida. Ela disse assim, Dona Leonida, eu não acredito, isso é uma mentira sua, que esse homem não foi um dos tais. Eu disse para ela, vamos deixar quieto que ele vive com os empregados para fazer esse apartamento dos andares, para fazer um trabalho de pintura, de reforma. eu disse, olha só, ele estava no finzinho, eu passando o roubo, falei, vou só falar para a senhora. Ele me deu uma instalação todinha para instalar luz no meu barraco, que o meu barraco é louquinha, só levava cisano e conhaque, passava das beirotas e levava pacote. E era uma nota boa e emprestava para a vizinha, para a senhora ficar ciente. Quando ele está tirando as tintas, ele falou, ele mora, ele mora, ele mora. Eu disse, o senhor Manulo, eu acho que eu já vi o senhor na Rocinha. Se não me engana, o senhor levava cisano e conhaque para uma vizinha minha para tomar. Ele disse, ela, mas ela foi ser protestante, expulsar eu da casa dela. Aí ela botou as duas mãos na cabeça e falou, o senhor Manulo, eu disse que era mentira. Ele disse, vai dizer que é isso. Eu disse, você me matava, eu não te conhecia. Quantos anos? Dez anos, Manulo. E não vi mais nunca até hoje. Veja, esse nosso Deus como é maravilhoso. Tira e não deixa sinal. Deus liberta da cachaça ao que for. Deus liberta de qualquer vício se nós cremos para valer. Viu? Eu tenho certeza que eu falo para todo mundo, o senhor Jesus na minha vida é bençoada e glória, é gloriado para todo mundo. Benço abençoada, glória, gloriado. É dobrada. É dobrada. É dobrada. É dobrada. É dobrada. O bico é dobrado. Vamos aqui no chat. Tem um aqui, o David Netines, o regente. O regente, né? É, de coral. É. Eu não sei se... Ah, o David, olha só. Ah, meu Deus do céu. Eu não conheço esse sobrenome dele, não conhecia. Mas eu não sei se ela contou, mas o senhor... Como é que é? Usou uma varoa chamada Albertina para socorrer ela e os filhos lá na Rocinha. Não sei, senhora, quem é essa Albertina? É aquela que pegou a minha filha quando eu estava com sarampo. só que ela se mudou de um lugar para outro e eu fui fazer ajudar nessa mudança e nessa mudança o último feijão e o último arroz eu dei para minha mãe fazer e fui fazer essa mudança. Na volta, eu fui da casa de outra pedir um conto emprestado porque eu ia trabalhar depois da manhã. Aí, o senhor falou com ela, a Albertina falou assim para ela, o senhor falou com a Albertina, olha, ela não tem arroz nem feijão em casa. aí ela falou, senhor, se as compras que eu tenho aí e meu marido for mandado embora, eu não tenho fé para dar um carombo de arroz à irmã Leonida. Ela passou o dia até de noite me ajudando, mas eu não tenho fé para dar nada para ela. Ajoelhou e pediu, senhor, é porque ele congregava com ela. O David, né? Ele sabe, ele sabe o que é a história. Aí, ela joelhou e pediu, senhor, usa alguém para suprir a necessidade da tua sal, porque eu não tenho fé. Aí, eu fui, ela me deu umas panelas sem cabo, só com tampa. E eu fui levar uma carta na rua 1 para uma congregação e na volta eu passei na casa de uma da Batisteriana que eu congreguei com ela para tomar um conto e emprestar para amanhã fazer umas contas porque eu ia trabalhar depois. Quando eu cheguei na irmã Marina, bati na porta, e o Marina, Marina, não dá para aqui. Ela abriu. Ele falou, sua mãe ainda está aí, sua filha? Sim. Aí, ela falou, irmã Leonida, vamos fazer uma oração da sua chegada e vamos. O senhor falou, não fale dinheiro emprestado para ela, não, não fale. Aí comecei. Aí, a sua mãe ainda não foi da sua irmã? Ela disse, não, senhora, a senhora ainda continua com aquele trabalho de um dia, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, eu disse, sim, sim, senhora. Ela, vem cá. Maria dela trabalhava no Ministério da Guerra, só que eu comprova saco de tudo, sacrifício, saco de arroz. Aí, ela abriu a porta assim do quintal, quando ela abriu a porta, tinha um fardo de carne seca do largura que era a porta, até o meio da porta. Eu falei assim, senhor, manda, irmã, Marina, me dá um pedacinho dessa carne. Um pedacinho dessa carne. Ela pegou um saco de estopo que tinha assim, aí pegou uma panela dela sem cabo e foi botando, enchendo, aquele saco da casa da banha, que antigamente não tinha alfa. Sim, era um diolope de papel, É, e botou naquele saco de 60 quilos. Fui botando. De tudo que a irmã Maurina tinha dentro de casa, ela botou naquele saco. Só deixou quatro dedos assim pra barrar no barbante. Quando acabou, segura aqui, segura aí. Quatro dedos aqui, amarrou, virou, vamos fazer a oração? Quando botou no meu pescoço, eu falei, misericórdia. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu fui buscar as panelas sem tampa na academia Albertina, que eu congregava com o dele. Aí quando eu cheguei lá, irmã, eu fui buscar minhas panelas. Ela disse, irmã, o senhor supriu a tonicidade, porque ontem ele falou comigo que você não tinha caroço de arroz. Pra hoje, só tinha pra ontem. Eu disse, tem certeza que a senhora foi revelada? Fui, irmã, mas eu não tive fé pra lhe dar um caroço de feijão nem de arroz. Eu disse, irmã, um saco de 60 quilos, eu cheguei com ele em casa. Enchei tudo. Olha que maravilha. Não é o senhor que faz isso, só o senhor que faz isso, né? Agora, eu não teria coragem da pessoa me ajudar. Só o bugão, fogão na minha cabeça. Tudo na cabeça. E fazer, de um canto pro outro, e ajudar, até deixar tudo barbado, e tudo. E se o senhor falasse isso comigo, eu não teria coragem de falar pra irmã que ele me revelou e eu não tive coragem de dar um caroço de feijão. Aí ela me disse pra mim, irmã, o senhor falou comigo, mas eu não tive coragem de te dar. Tive fé pra ter um caroço de feijão? Porque o meu marido foi mandado embora, eu não sei quando é que ele vai trabalhar de novo. Aí pedi a Deus pra ele mandar dar alguém. Só que o senhor deu foi um saco de 60 quilos, com tudo, né? Ela foi sincera também, né? Eu não tinha fé, minha fé... Não tinha essa coragem, né? Ele não tinha... Não, não. Eu acho que a fé dela é muito grande. Ele tava me cobrando aqui porque ele mandou anteriormente uma pergunta aqui. foram sete dias de genjum em prol de uma varoa enferma e Deus operou um grande milagre de cura e salvação. Caso ela não tenha contado. A senhora não contou aqui desses sete dias de genjum que varoa é essa em prol de quê? Que a senhora tava... Câncer, câncer dos lados. Câncer. Câncer. Mas aí, não foi só eu, eu e minha filha. E eu fui três dias de genjum, é outro, e eu fui três dias de outro, e outro. Irmã, eu fui... Aqui é os sete dias. É sete dias. Uma campanha de sete dias. É sete dias, mas foi eu, minha filha e a irmã Francisca. Um câncer que deu na boca e o médico deu três dias de vida. Ou quatro, sei lá quanto. Mas com esse jejum, e o senhor tirou a doença e ela ficou, tá curada até hoje. É que o meu nome dela... O nome do... Você tá no nosso meio, irmã? A irmã Francisca tá no nosso meio. Sete dias? É, é. Essa é a irmã Francisca? Qual é o nome, David? Sabe? Hein? Eu perguntando nele aqui, ele vai responder se ele souber o nome aqui. Quando a senhora lembra o nome, o David também falou sobre os ar livres que a senhora participou. A senhora tem alguma experiência marcante? Com certeza, né? Ah! Com certeza, né? Primeiro ar livre. Eu me lembro do primeiro hino que eu cantei, em 55. Primeiro ar livre. Eu tava no ar livre. Primeiro ar livre da vida. Tava com... Foi aonde? Na Rocinha mesmo. Na Rocinha. Aí, tava escrito assim, 15, 16, 15. E, tipo, todo mundo, né? Eu tô com ele ali. Aí, o diáculo que tava dirigindo. Você tem alguma coisa que eu tô pra falar? Isso tem. Aí, aquilo ali, eu li, comecei a pregar. Primeira pregação de ar livre. Só que eu... Eu senti que meu corpo tremeu. Vocês viram tremeu? Ninguém viu tremeu. Eu quem senti foi eu. Esse dia, esse dia foi eu. Aí, o ar livre, esse ar livre, olha só. Esses três dias de jejum, a irmã me chamou. Irmã, nós fizemos um, dois, não adiantou. Não aguentou. Não, não adiantou. Ah, não adiantou. A mulher do irmão não toma banho nem de água fria, nem de água quente. Vamos fazer três dias, ajude a gente. Eu disse, ai, irmã, eu nunca fiz três dias, assim. Nunca fiz três dias, não. Eu não tinha feito ainda. Aí, eu disse pra ela, eu nunca fiz três dias. Aí, saí dizendo pra ela que não ia. Mas, quando eu cheguei adiante, eu falei, meu Deus, elas me chamaram. Eu vou fazer o escondido delas. Fiz o escondido dela. Quarta-feira, peguei uma batata greisa, um bife, meio de três copos d'água. Quarta. Quarta, onze horas da noite. Quarta. Quinta, zero. Sexta, zero. Sábado, zero. Olha, sempre bebi ela, assim. Purim. Sem nada. Não tem essa. Sete dias de purim. Purim, purim. Eu, pra mim, tipo assim, sete dias de genjum, a senhora entregava o primeiro dia. Não, não, nunca entreguei. Só zero. Eu só de sete dias, entregava. Mas esse três aqui, esse três aqui. Sopa, Silas. Esses três aqui, foi zero. Aí, a senhora falou pra onde? Nova Iguaçu. Fazer um trabalho de visita da Nova Iguaçu. Eu, no Purim. Todo mundo, na hora do lanche, vem, meu irmão. Eu disse, peraí, eu tô satisfeita. Satisfeita, satisfeita. Quando eu chego na Praça Antera de Quintal. Sabe a Praça Antera de Quintal? Leblon? É, irmão. Sabe a Praça Antera de Quintal? Tava no Purim ainda. Olha só. Ah, é por causa do fulano aqui. É por causa, é de alívio. Quando eu chego lá na Praça Antera de Quintal, tava um irmão chamado José Francisco pregando. Eu tava no Purim faleceu, Jesus. Dá um som pro teu servo. E essas pessoas que tão ouvindo, repreendendo os demônios desavisados. Comecei só ligar. Que importância de ter alguém ali. Aí, nisso, quando o irmão José entregou, eu disse, senhor, será que eu aguento? Três dias com três noites. Será que eu aguento? Aí, quando o pastor virou. Aí, só que essa irmã que tava distante, que era muito distante, tava, comecei a pregar. Aí, trouxeram com cuidado. Não tem dois sinal assim lá. Trouxeram um bebo, um do lado, outro do outro. E jogaram no meio do rebanho ali. Quando o irmão tava pregando, já trouxeram o bebo. Aí, o banheiro tá com oportunidade. Quando eu descer, tá com oportunidade. Aí, eu falei assim. Saudei a igreja com a paz do Senhor. Os ouvintes com a mesma paz. E os bebo. Falei, quando eu sou, os bebo. O senhor também. Liberta-me. Aí, quando eu fico assim, o homem. Pô, fica no chão de muço. E ficou cavando aquele tatu. Pros pés de cama. Na praça. Na praça. Na praça. Aí, o povo via. O ponto de ônibus parou. Os motoristas trocados. Vem cá ver. Todo mundo veio. Aí, se tava... Aí, lotou. De gente, de gente. E ele tá ali. Ali, o senhor me tomou numa mensagem de religião. Cada tipo de fulano que já foi. Que não ressuscitou. E só o Senhor Jesus ressuscitou. Pá, 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 pá. Quando o senhor... É como a coisa que tá aqui. Um tapete. Eu em cima daquele tapete. Quando o tapete sai. Aí, eu paro. A hora de parar. Não tem mais nada. Aí, que quando... Ele foi... Fap, fap, fap. E outra coisa. Quando ele chegou. O povo foi dizendo pra mulher. Essa é a piranha. Essa é a piranha. E o que eu falava depois. Só que falava isso. Quando eu disse. O senhor repreende os demônios de cachaça. Ele caiu de bústria. E ficou cavando, cavando. Nisso, o povo veio ver. E o senhor me deu aquela mensagem. Aí, veio uma madame. Chegou bem longe. Falou. Tá vendo essa mulher aí? Isso tem curso de teologia. De bacharel. Todo tipo de curso. Isso aí ganha um dinheiro. Pensa que é só assim. Pela daí. Ela ganha uma. E deu o preço que eu ganhava. E as irmãs que estavam perto dela. Ouviu. Aí, quando o pastor fez o apelo. Foi o primeiro homem a levantar. Foi ele. Ele levantou. Aceitou. Voltou. Era da igreja. Onde ele morava. Mas a mãe. Qualquer casa. Foi lá que ele voltou pro senhor. No outro, no alívio. Ele já veio gravado. No prumo. Já tava no prumo. No prumo. Isso aí. Aí, quando terminou o culto. O alívio. Veio uma irmã. Falei. Eu tive medo de Deus agora de noite, irmão. Medo de Deus por quê? Só que quando eu virei aqui pra cá. Quando ela disse que eu ganhava e tudo. Eu falei. Olha, eu sou analfabeta. É pá, pá, pá. Olha ali. Irmão. Do jeito que a madama tava dizendo que você era. Você tava respondendo lá sem saber. Foi. Irmão. Eu tive medo de Deus agora de noite, irmão. Medo de Deus. Por quê, irmão? Porque do jeito que a madama tava dizendo. Que você é. Tinha ali. E você virou pra cá e disse que era analfa. Isso foi um. Na Praça 15, o pastor Luiz tava dirigindo um alívio. De mocidade. Eu sempre gosto de alívio. Chego do alívio e tinha um jovem pregando. Praça 15 ou Tiradentes? Tiradentes. Tiradentes. Tá pregando. O juiz era o dirigente. Quando eu cheguei, falei, Senhor, abençoe o teu jovem. Que o seu jovem tá pregando. E o desavisado repreende o seu. Tô com essa autora, né? Daqui a pouco o pastor Luiz falou assim. Vamos ouvir a mensagem do céu que vem agora. Eu disse, que Deus abote. Aí, irmão Leonid. Falei, Senhor, Jeová. O pastor Heron esses dias tava lembrando. Nós é uma igreja. Aí, irmão Leonid. Ai, meu Cristo do céu. Foi do céu a mesma mensagem. Aí, o primeiro que veio na frente chorando. Foi um que tava de a cadeia garearei. Devia de a cadeia garearei. Voltou. E muitos aceitam. Ali, no Tiradentes mesmo, filho de Deus. Tiradentes. É, Tiradentes. O Senhor tem feito muita maravilha, viu? Eu tenho saudade do ar livre daquela praça. É, muita bênção. Eu não sei porquê. É, Léz. Sei porquê, lógico. Olha só. Eu, mas a irmã Zeni, depois da consagração, batei nas portas. Minha filha, somos servos de Deus. Me falaram que o Senhor Jesus te ama. Quando chegamos numa casa, tem uma mulher inchada. A gente não via. Minha filha, o que é isso? O médico do acordo não achou. É dor no corpo todo. E ela sentiu dor inchada desse jeito. Eu e as irmãs Zeni, tivemos aquela íntima compaixão. Chora eu e ela. A pessoa viu uma coisa dessa e sentiu uma compaixão. Ela sentiu a dor dela. É, chorando. Aí ela aceitou. A mãe também. Nós fomos embora. Com oito dias, fomos lá ver. Eu chegamos lá, estava aí na casa. Com o corpinho. Minha filha, me conta como é que foi. Depois vocês saíram. Todo o meu corpo começou. Eu exploro. Aí nós choramos de novo. Coisa é muita maravilha. A senhora falou, voltando atrás um pouquinho, a senhora falou do culto. Na madrugada. O culto da madrugada. As visitas aos lares da madrugada. Ah, o grupo da madrugada. O grupo da madrugada. E assim, eu acredito que, para o senhor falar assim, teve muita experiência com esses trabalhos, né? A senhora falou que está resgatando, foi resgatado. Esse ano, na hora das varuldas, Marília e a irmã Dulce, Neia, se reavivaram, mas não trabalhou até agora. Eita. Não. Vai achar que a gente está mandando um recado para ela aí, mas... Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Aí, irmã, Zé Marilda, do pastor São Paulo César, faleceu a dor dos dedos, das pernas, as mãos, não aguentava falar nada. Ela esqueceu para a mãe. Aí, irmã Teresa falou, irmã Leonide, nós vamos fazer o que eu vou, irmão. Aí, a filha do pastor, não sei porquê. Evangelista. É, estava com três meses de nascida, quando ela aconteceu, nós ficamos na casa da irmã Nilza, que o senhor orientou, que fica numa casa perto, que é para sair dali e para ir fazer a visita. Então, fizemos essa visita. Foi uma visita só e o senhor curou a mão da irmã Marilda. Minha filha teve câncer há 20 anos. Câncer no intestino. No intestino, não é essa acidinha. Câncer no intestino. E o grupo, eu pedi o grupo de madrugada para ir lá em casa, porque o meu mestre, ninguém descobri. Era dor e o pé não era o sangue. Aí, vou fazer um grupo, pedi o senhor, madrugada, fizemos o grupo. Eu tive um sonho que essa manga aqui dos anjos era grande. Um anjo do lado dando uma injeção, o outro anjo aqui dando outra injeção, na minha filha, no banheiro. Aí, eu olhava assim, no arroz, não dá para ver que a claridade é muito, não ninguém pode encarar. Daqui para baixo, a gente encara. Mas a cara do anjo, ele vê. Aí, ele estava dando injeção. Aí, eu falei, meu Deus, o grupo de madrugada vai chegar aqui e agora a minha filha está tomando essa injeção. Oh, que maravilha. Nisso, que eu estou vendo. Ela já entrou no portão, já entrou na sala, está tão... Eu me acordei, vende o vinho. Aí, vim para a sala. Aí, no outro dia, o senhor revelou a irmã Marília para... Ela tem saúde em particular. De lá, de lá, fazer um exame. Acho que... Se eu olhar, botou... Eu marquei uma consulta para você, para você fazer um exame. Fez o exame. Aí, o médico, quando ele viu, era câncer no intestino. Aí, era, o meu Deus revelou. Entendeu como é? Não adiantava, o médico não estava descobrindo. Mas, no grupo de madrugada, Deus deu essa benção de descobrir a doença. Porque, até então, não tinha descobrido. A minha filha foi operar, operou. Uma menina de 23 anos morreu pertinho dela. Uma macumbina morreu também. E aí, também, a minha filha fez 20 anos essa operação. 20 anos. E o senhor cura câncer também. Cura câncer. Ele pode estar do tamanho que ele quiser. O senhor Jeová... É poderoso. É poderoso. Essa... Essa... Meu nome... O irmão dele é... O senhor ressuscita morto de três dias, não vai curar câncer? Eu, o sobrinho da irmã Zeninha... Nós fomos fazer visita. Uma menina ganhou criança e ficou com as pernas sem movimentar. Fizem visita. Orei para a menina. Aí, quando nós saímos, a menina levantou e foi para o banheiro. A mãe da irmã Zeninha foi o último filho que ela estava gravada. Aí, quando ela soube que a menina levantou, saímos. Eu falei, Leonido, vamos orar para o meu neto. Cinco anos, nasceu. Não fala, não escuta. Nem ouve, nem fala. Cinco anos. Se a gente já está conseguindo... De idade, vamos lá. Eu disse, irmão, mas não é de dar cessa? Não é de dar cessa. Mas a menina não estava com as pernas sem movimentar, não funcionou. Eu disse, mas a senhora com essa barriga, a senhora vai aguentar subir o morro do Vindigal? Ela disse, vou. Irmã Zeninha, a mãe dela, que ia for para a Glória, chamada Luísa. Chegamos lá. Zélia. Gostei o menino no meio. E nós olhamos para o menino. Não aconteceu nada. Papai, o vidro estampou e a boca falou. E o homem... É pai e neto por aí. São coisas que a gente não pode esquecer nunca. Lembra e não pode esquecer. São feitos que o senhor fez e nós nunca... Só me fez lembrar da lição de domingo agora, né? E o profeta vai lá, deita e põe a boca e põe a mão e não acontece nada. Uma hora acontece, né? É isso aí. Maravilha. Isso tudo no Grupo da Madrugada. Mas a gente está falando aqui, eu conheço, sei. Mas tem muita gente que não sabe como é que era isso, como é que era organizado isso. Essa benção veio de Acari. De Acari, né? Começou em Acari, né? Irmã Marinha. O marido dela bebia muito. Não deixava ali para a igreja. Ainda tinha problema. Uma Marinha... Uma Marinha, uma Marinha, Marinha de Acari. Aí, ela tinha outra vizinha que era a mesma coisa. Aí, eu vou fazer uma coisa. Eles chegam a bebo, vai dormir a noite toda. Vamos sair pela Madrugada fazer trabalho. Olha, olha, olha. As duas do marido bebo, dois maridos bebo. Aí, elas foram fazer esse grupo da Madrugada. Por esse grupo da Madrugada, foi fazendo. Foi fazendo. O profeta Anania, aí foi ensinar elas. Deu as dicas. Tem a carta, tem a profecia. Isso, é importante a gente saber disso, né? É. Aí, o profeta Anania ensinou como tem que fazer. Quer dizer, na sua casa, fica ali esperando a dar três horas. Na três horas, vai direto para as pessoas. Outra coisa, não pode falar. É tudo em silêncio, né? Eu lembro disso. É tudo em silêncio, se falar. Chega na casa, vai louvar o Senhor. Um, dois, ino. Do lado de fora ainda? Do lado de fora, do lado de fora. Aí, eles acordaram, entram. Senão, até eles acordaram. E Deus nunca deixava. Do mundo, um terceiro, um de segura. Já despertava. Já tá. Ela disse, irmã Leoninha. Irmã, mãe, Ieda de Cidade de Deus. Lá era irmã Anália. Aqui é irmã Anália. Aqui é irmã Anália. Já redentou. Era irmã Anália, que era dirigente do Dunduno. Lá na Rocinha, era irmã Ieda. E eu, no grupo, não perdi uma oportunidade. Fomos. Ela disse, eu quero um surpresa na minha casa. Eu tô precisando do grupo. Todos os grupos foram na casa dela. O nosso grupo ficou certo pra filha dela ficar na... Aonde? Na igreja de Acari. Pra levar a gente lá dentro da favela de Acari. Só que aconteceu o seguinte. Chegamos lá. A filha se esqueceu. Se esqueceu. Foi chovendo, moriçoca que Deus mandava. Fiquemos ali fora. E a chuva cantando. Aí tem um vizinho que mora ali. Faz doce. Porque era avisada a pessoa que ia receber a vizinha. Não, não. Não pode ser avisada. Não podia avisar. Não pode. Vem ser a pessoa também. Pronto. Ele tem que entender. Necessita. Aí, minha filha disse, irmão, vamos voltar pra trás. As seis pessoas. Isso aqui não é crente. Aí eu bato. Ele levou lá pedir pra essa irmã. Ele levou. Bateu. Minha irmã vem com o barrigão. Olha. Eu não posso mandar filme nenhum. Nem posso ir. Porque meu marido... Se ele souber... Ele faz os doces pra vender. Mas ele não deixa... Guarda. Isso aconteceu, não. Aí, minha filha é essa, que é muito estudiosa. Eu disse, eu quero que a senhora venha cá. Nessa fecha aqui. A senhora me explica por onde é que começa, por onde é que vai, por onde é que vai, até chegar na casa. Tem a dor, né? Aí ela foi explicando o grupo do bandido que a gente ia encontrar. Uma fogueira de fogo. Uma pedra, sei lá. E agora na casa. Foi dano. Os detalhes. E ela botou lá, desenhando aí, nós fomos embora. Chuva nas costelas. Que coisa que chegamos lá. Tinha dois pedras. Uma amenda. Era uma pedra de amenda. Mas tinha dois pedras de amenda. Uma amenda lá, outra e uma da cá. Foi e agora? Aí o irmão Diáculo... Esqueço o nome. Era um alto. Aí ele disse, nada não. Eu vou subir no muro. A roupa que tiver no varal... Vai identificar. É, vai. Subiu. Essa daí não é. Aí subiu no outro. Era. Aí já desceu. Ele já desceu lá pra dentro. Tu abriu o portão. Pô, tem tudo pra dentro. Fechou o portão. Não tinha cachorro. Na casa de quem não tem cachorro? Lá de fora, né? Então ele chegou ali. E quando nós começamos... Pende-me a... Embora o céu sereno... Parece a... Eu cheguei. Aí... Ele acendeu a luz. Acendeu a luz. Aí eu falei, irmã Ieda... Se nós acertarmos essa casa hoje... Eu sei que essa obra foi Deus que levantou. Porque o trabalho que nós temos... Como se pôr essa chuva nas costelas. Só deu na frente. Ela disse... Irmã, a senhora vai ver o que aquilo vai fazer. Ô, gente. Valdei o marido dela. E Diáculo... Esqueci do nome. Sei que era seis pessoas. Quando ele... Ele apareceu de pijama. Aí não dava de pijama, né? Ele apareceu. Ele fechou a porta. Olhar e falou com a mamarinha. Que negócio aí. Ela chegou. Mas já chega. A pessoa que recebe a oração. Ele já vem chorando. É o quebrantamento que vem de lá de dentro pra cá. E os de cá... É uma coisa... Deus se faz... É um feito de Deus. Deus se faz presente de um jeito. Aí sabe o que que era? Ela tinha três que tinha dentro da Lugada. E dois... Dizem, nós vamos pagar. Eles vão sair daqui. Vamos ficar com isso aqui. E pronto. Acabado. Os todos... O grupo da Madrugada... Foi lá e não adiantou. O nosso grupo foi. Naquela semana... Eles entregaram a chave. Se saísse aí... Eles acharam... Era livre, tá? Resolveu, grupo. Força, irmão. Ela disse, olha... O grupo da Cidade de Deus... Mas também... O que a gente passou... O que a gente passou... Não foi brincadeira, não. Deus deu a vitória, irmão Marinha. Então... Nós... 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 Eu tenho experiência... Com essa grupo da Madrugada. Tenho experiência... E já disse... Falei com o Pastor Heron... Falei com a Irmã... Agora esse ano... Renovou, irmão. É Marília... Dulcineia... É a dirigente... Eu disse... Irmã Marilsa... Vá na casa da Irmã Ieda... Lá nem... Não sei aonde... Para trazer... Como é que chama? Profecia... Que está lá com a Irmã Ieda. Ela disse... Irmã... Participou... E ela sabe de cor... Eu sei... Agora eu estou dizendo... Irmã... Eu estou... Para vir na igreja... Tem dificuldade agora... Eu estou tendo dificuldade de participar... Amanhã se Deus der graça... Eu vou para a consagração... Quer dizer... Eu sou a primeira dirigente da consagração... Cidade de Deus... Aí eu já falei com a Irmã... Irmã... Você está nova... Pega o cargo... E eu vou vir quando Deus der... Porque para mim sozinha... A irmã está dirigindo... A consagração... A irmã... A esposa do Diacro... Esqueço o nome dele... Ela se chama... Sebastiana... Ela está na fila... Uma dirigência... É... Uma dirigência... Então... Só a cozinha... A cozinha... Foi no Montermont... A cozinha foi no colégio de Brizolão... E muitos de junho e oração... Nós fizemos para nós conseguirmos... Aquelas casas que o pastor Eron... Ia atrás... Para alugar... Que nem um lugar de... Uma fábrica de... Fábrica de... Eu sei... LP? Não... Uma fábrica... Fazer macarrão... É... E muitas outras... Até achar... E agora eles cobravam caro... Tudo quebrado... A lâmpada tudo ruim... E nós tínhamos que carcar com tudo... E nós... No jejum... Nosso Senhor... Envia o canto para nós... Dá um canto para nós... O pastor Eron... Então fez muito jejum... E aí Deus deu essa bênção... A riqueza que nós temos hoje... Nós temos o nosso... Nosso... Como é que é? Habitar, né? Nós podemos ficar ali... Tranquilo... Na bênção que Deus nos deu... Está sendo construído um templo gigantesco lá... Está fazendo... E a irmã... Que eu perguntei por ela... Masita... Masita... Masita me disse a mim... E quando soube... Que o pastor Luiz... Ele... Masita foi lá do pastor Mauro... Foi membro lá junto com... Jardim Alvorada... Pois é... Ela quando soube... Que ele... Foi lá e disse... Para o dono... Para o terreno... Olha... Eu quero o terreno... Mas não tem um tostão para dar de entrada... Não tem um tostão para dar de... Ela soube... Que ele não tinha... Aí ela estava com o dinheiro da casa... Ligou para o pastor Luiz... Vem aqui para nós de lá... Para eu dar uma ofertinha... E ele pensou que era um conto... É... Um mil... Quando chegou lá... Era o dinheiro de entrada... Ela deu todo... Ela deu todo... Irmãzita... Deu todo... Na mão... Ele ficou... E ela disse... Eu não gosto... Que ninguém comente... Mas... Foi a maior alegria que eu tive... Foi dar... Aí ele conta isso... Várias vezes o pastor Luiz contou sobre isso... É... Ele foi... Eu fui até meio desacreditado... Uma irmã... Porque não... Eu pensei que ia ser uns 500... Um mil... É... Aí a irmã deu todo em pá... O senhor testificando que estava no negócio... Ela foi... E a irmã me disse a mim... A irmã não... A dona do terreno... Me disse a mim... Que quando viu o jovem montado... Que ele falou... Ela me dizendo... Eu cheguei lá... Peguei os dois moradores... Ainda no começo... No sítio... É... No sítio... Ela me disse para mim... Que quando o rapaz chegou... Que disse que... Naquela semana... O pastor... Mandou ele caçar... Ela disse... Naquela semana... Eles iam botar no jornal... Para vender aquilo lá... Mas quando o jovem chegou... Perguntando... Aí ela disse... Eu vou dizer uma coisa para a senhora... Quando o pastor Luiz... Disse que queria... Eu senti... Que ele ia ficar... E disse para o meu marido... E o outro que era sócio... Que eram os dois... Eu disse... Eu tenho certeza... Que Deus vai dar... Isso aqui para ele... Ela disse que ficou com o coração aberto... Sem ele dar nada... E o coração aberto... E falou para ele... O Senhor já preparou o coração dela... Ela foi... Foi uma besta do céu... Aquilo ali... E meu filho cooperou... Enquanto estava dando a prestação... Não tinha a prestação... Para todo mês pagar... Para prestar... Pagou a entrada... Deu a entrada... Né... Agora a pessoa... Esse... Meu filho que não era... Que estava desviado... Todo mês... Está queimando o meu dedo... Do sítio lá... Está quitado agora... Ele deu... Quando acaba... Até quitar... Aí ele falou assim... Um dia ele foi lá e viu... Quando ele viu ali aquelas casinhas... Ela... Ele falou... Minha mãe... Só o Senhor pode fazer isso... Só Deus pode fazer... E só ele mesmo... Só... Aquela era só coisa maravilhosa... É coisa de Deus... Só Deus faz... Coisa que só Deus faz... Né isso? Agora quando a senhora quiser... Anunciar alguma coisa em relação... Por exemplo... A reativação do grupo da madrugada... Passa para a gente aqui... Que a gente vai no ar... De repente... Fazer um... Um convite em massa aqui... Para... Para você... As varões são pioneiras nisso aí... Começou em Acarí... Agora está reacendendo em Cidade de Deus... É... Mãe Tussinéia... E a irmã Marília... As duas da linha de feira... Agora não sei quem está mais com ela... Eu... Graças a meu bom Deus... O Faça... Meu Deus... O que eu pude fazer... Com meus 28... Até... Fiz... Agora eu tenho vontade e não posso... Sabe como é que é? Eu tenho vontade... Não viu tanto... A via estrada... Quando eu vi... O tanto... Tanto como eu vinha... E aí... Para vir para a Cidade de Deus... O menino... Vai me levar... Amanhã mesmo... Se Deus quiser... Ele vai me levar em casa... O que eu estou percebendo aqui... Que é a mesma energia... Que a irmã Zulmar... A irmã Zulmar... Sim... Se desmobiar... Se ela sair também... Não pode sair hoje... A irmã Zulmar está aqui... No chat... Ela está vendo... Está assistindo... A irmã Zulmar não perde uma não... Crisalva também... Joel... Eu soube ontem que... Joel... Nosso... Nosso participante... Participa, né? Ele já é um participante... Já faz parte do programa... A irmã Zulmar está... Falando que já participou... De algumas madrugadas com Deus... Está vendo? Isso é bom... Maravilha... Maravilha... Na madrugada... Deus opera com glória... Com glória... Deus opera com glória na madrugada... E o jejum... E as consagrações... São coisa... De Deus... Minha mãe tinha um jeito de falar assim... De madrugada... A filha é menor... É... Eu falava assim... Olha de madrugada... Que a filha é menor... E de fato é mesmo... É todo mundo... Eu queria tanto ver sua mãe... Meu filho... E eu vou promover esse encontro... Eu quero ver ela... Aquela é uma... Que bem... Ela abraça... Ela é tão linda... Eu acho ela linda demais... Você era pequenininho... Quando eu fui lá... Eu e a irmã... Eu e a irmã... Zeny... Nós dois... É... Maravilha... E a irmã... Que morreu na casa... Sua mãe cuidando dela... Como a irmã... A irmã... Balbina... Balbina... Minha mãe cuidou da irmã Balbina... Até a última hora... Cuidou da irmã... Manoelina também... Minha mãe tinha um espírito... Tinha não... Tem... Ela está viva... Quantos anos ela está agora? 64... Se eu não me engano... Tem força ainda... Quantos filhos ele é mãe? Três... Eu, Marcos e Marta... Isso... Eu sou... Do meio... Marcos é o mais velho... Com 49... 50... Já está indo para 50... A Marta um ano abaixo de mim... Estou com 40... Ela está com 39... Mas só nós três... Será que a gente vai se ver... Nessa... Nessa bênção de abril... Ela vai... Não sei... Oi... Na Assembleia Geral... Com certeza... Onde é que ela está morando? Bom... Em Mesquita... Minha mãe não tem um paradeiro muito certo... Pois é... A cada tempo ela está no canto... Ela está no canto... Está em São Paulo... Mas eu vou promover... Vou passar o contato... Da senhora para ela... E dela para a senhora... Eu quero ver... E aí a gente promove esse encontro... Bom... Reanima ela... Quem sabe... Essas empreitadas aí... Nos cultos da madrugada... Ela... Ela se entere aí... Maravilha... Reingrene... E aí... Tipo assim... Uma missão para a senhora... Na... Na equipe da madrugada... É... Pois é... É... Pois é... E quem sabe... O negócio é achar... Qual madrugada... Onde ela vai estar... Mas a gente promove... O senhor vai conceder essa oportunidade... Eu quero ver ela... Querida... Foi um... Prazer... É o que eu estou falando... Eu não estou encerrando... Eu não posso encerrar... Exatamente... Mas... Graças a Deus... Eu estou feliz... É isso aí... O senhor proporcionou... Até porque... Até porque... Antes de finalizar... A irmã Leonidia... Se sair daqui... Sem... Falar... Mas eu vou... Tem que ir no banheiro... Tá vombando... Tá pedindo... Eu tenho que ir no banheiro... Tem que ir no banheiro... Preciso ir no banheiro... Vamos dar uma pausa... Vamos dar uma pausa... Pastor Juninho está aí com café... É mesmo... Eu tenho que... Pastor Juninho é ser... Eu tenho que ressaltar aqui... Que ele... Pastor Juninho... Está sendo o nosso... Eu vou no banheiro... Nosso patrocinador... Eu não sou onde é o banheiro... Tem que ir no banheiro... Leva ela lá de novo... Leva... No banheiro... E toma uma água... Isso... Toma um café... Toma água... Pastor Juninho... Caminho... Please... Pastor Juninho... Um café aí... Vem cá... Pastor Juninho... Dá um pulinho aqui... Vem cá trazer uma palavra... Sei que você está cheio do azeite... Desde ontem você está no azeite... Dá um pulinho aqui... Dá um pulinho aqui... Mas a gente está há quanto tempo aqui? Nós estamos... Pelo... Pelo YouTube... Três horas e onze... É... Considerável... Tem que dar uma pausazinha para lá... Sim, sim... Com certeza... Mais uma benção, né? Muito bom... O que a gente tem vivenciado... Aliás... Tem recebido como... Como... Feedback das pessoas... Tem hora que a gente fica assim... Meu Deus... Que dimensão e proporção que está tomando... Sim... É... E a gente fala assim... Nossa... Eu estou muito aquém... De um programa tão rico como esse... Sim... A gente tem... Nós recebemos... Nós recebemos bastante feedback... Eu até passei para o Pastor Filipe... Bom... A respeito do... Do A Luz da Palavra... A Luz da Palavra, né? Tanto quanto... O Dois Dedos de Prosa... Quanto... O A Luz da Palavra... É... Eu... Eu... Pastor Filipe não propagou não... Mas eu tive a honra também... De escolher... Dois Dedos de Prosa foi eu... A Luz da Palavra foi eu, né? É... Mas foi um nome que... Veio a calhar, sim... 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 Uma interpretação que pode ser subjetiva, né? A Luz da Palavra... Sim... De quem vai falar mesmo... Inclusive ele fez os trocadilhos aí... Ele fez os trocadilhos... Adoro trocadilhos... A lâmpada que ele trouxe... A Bíblia que ele ganhou... É mesmo... Fez os trocadilhos aí... Mas... Mas tem sido de... De grande valia... Nós temos... O povo de Deus, né? Tem acompanhado isso... E tem gostado bastante, né? A questão... É que... Eu falo isso... Converso com a Raquel, minha esposa... E... Pra todos que eu falo que... A gente entra às vezes aqui... Com uma... Assim... Com um norte... Não vamos seguir por aqui... Vamos... E acaba o Senhor... Entrando... E moldando... Tipo assim... Muitas coisas que a gente tá falando aqui... Não tinha... Não dava na programação... E a gente percebe uma ação... Direta do Senhor... Naquilo que tá sendo falado... Porque o Senhor tem um objetivo com esse programa... Com certeza... E assim... Não vai ser... É... Eu... Eu posso até atrapalhar... Mas ajudar o Senhor... Eu não consigo, né? Mas o Senhor tem tido misericórdia... De todos nós aqui... Porque... É Ele... É Ele que tá na frente, né? Então amanhã... Mais um programa... Tá sendo... E... Vai sair... Está saindo, né? Segundo episódio... Segundo episódio... Já do programa... Amanhã quem estará aqui é o pastor... Felipe Blondê... Não sei qual o tema... Já tem um tema pra amanhã? Rapaz, ele tem... Eu acabei esquecendo... Pastor, se eu estiver assistindo... É... Com certeza ele tá... Manda aqui pra gente falar... Se houver um tema... E convidar... Meu celular... Descarregou aqui... Já convidar... A vocês... Que têm estado aqui no Dois Dedos de Prosa... Que também estejam... É... No... Na Luz da Palavra... Que é esse novo programa... A rádio... Continua lá com 24 horas... Passei a ouvir... A rádio... Ela faz parte agora do... Já entra no carro... E o Bluetooth já conecta... Com a rádio Inspirações... E eu percebi que já tem muitos hinos novos... Além dos hinos que foram colocados lá... Todos esses cultos... Os hinos que foram cantados nos cultos... Que tá tendo uma vez por mês aqui na WVI... Já estão lá... Já estão lá... Trabalho muito bom do Diácono Davi, né? É... O trabalho do Diácono... Ele tá um pouco sumido daqui... Mas tem... É... Mas ele tá trabalhando... A gente falou isso... Mas vale ressaltar... Com certeza... E eu quero assim... Fiquei radiante... Porque o Diácono Amóis... Eu tava ouvindo um hino... Até mandei pra sua filha... Rapaz... Que hino é esse aqui? Aí ele não me respondeu... E eu fui eu pesquisar... Diácono Amóis... Que hino maravilhoso... Com a menina cantando com a voz... Maravilhosa... Então tá cheio de hinos novos lá... Inclusive do Diácono Amóis... Aqui em Pará de Lucas... O Senhor tem abençoado... Tá com mais de 100 hinos... Se eu não me engano... Pelo que o Paulo me falou... Sim... E o Senhor tem presenteado ele com hinos... Que eu tenho certeza que vem do céu... Temos também bastante ouvintes da... De Filadélfia... Os membros ali de Filadélfia... É... Agradecer... Direto 24 horas... E pedem... Ó... Não tô ouvindo tal hino... Tô ouvindo aqui há x horas... E não tô ouvindo tal hino aqui... Coloca aí por favor... É mesmo... E isso tem sido bom... Bom... O tema de amanhã é responsabilidade... Responsabilidade... Pastor Felipe Golfeto... Com o pastor João Gilberto... Pastor João Gilberto amanhã... Pastor Felipe... É... Acho que o pastor Felipe ficou próximo... Mas... Amanhã temos o pastor João Gilberto... Que maravilha... Aí é bom... Falando sobre responsabilidade... Com certeza... Mais um... Mais um de grande valia... Bom... Responsabilidade em qual âmbito? Porque responsabilidade... Pô... Ele colocou aqui no geral, né... O tema responsabilidade... Ah... Então tá bom... É o tema de amanhã... E não será com o pastor... Felipe Blondê... Será com o pastor João Gilberto... Que a gente tá sabendo agora aqui... Mas já deixa aí a... Deixa do pastor Felipe Blondê, hein... Não escapa não, amigo... É, não... Eu tenho que anunciar a ele... Pra... Fechar o compromisso... Ele tá fugindo... Ô, meu amigo... Vem cá... Quase não... Outra coisa também... É... O pastor Felipe abriu no programa... Mas ele falou no chat... Sobre as... Os possíveis... As possíveis pessoas... Pra vir aqui... Sim... E que... Descem sugestões... Porque assim... A gente convida... Nem todos que a gente convida... Tenham disponibilidade... Ou não conseguem encaixar... Por algum motivo ou outro... Na sua agenda... E às vezes sim... A gente tá com a agenda aí... Preenchida pros quatro... Cinco... Próximos programas, né... A gente tem... Pastor Delimi... A gente tem... Pastor Delimi... Ele mandou a... A lista aqui... Mas... É... Tem mais quem aí... Na próxima segunda-feira... A próxima segunda-feira... Agora nós temos a irmã... É... Não posso esquecer o nome dela... Esposa do pastor... Minha Cari... Mãe do... Mãe do... Mãe do Adriel... Rapaz... Como é que eu esqueço o nome da mãe dele? Mãe do Adriel... É... Leia... Irmã Leia... Leia... A irmã Leia vai voltar aqui agora... Mas a gente vai trazer... É... As suas experiências... Pessoais, né... É... Tudo que Deus fez na vida dela... Na família num todo... Provavelmente estará o pastor Aloysio... Rapaz... O pastor Aloysio tem muita experiência... É... Boa... Eu acredito que ele estará aqui também... Pelo que o pastor Anderson Galvão falou hoje... É... Provavelmente há uma possibilidade muito grande dele estar aqui... E o pastor Anderson também estará aqui apoiando... Então na próxima semana nós temos a irmã Leia... Depois... Dia 1º... Correto? Vê se tá com a agenda aí... Minha agenda... Meu celular... Deixa eu... Meu celular descarregou... Acabou de mandar... Mandou? É... Dia 11... Irmã Leonidia... Dia 18... Luciléia... Irmã Leia... Dia 25... Pastor João... Gilberto... Ah... Pastor João Gilberto vai estar aqui... Dia 1º... Pastor Delemi... Isso aí... Então... Essa está sendo a nossa agenda até o momento... Tem outras pessoas que convidamos... Não tem resposta ainda... O meu convidado pessoal... O David daqui... Ele tá fugindo... Rapaz... Ele tá dia 8... Ele colocou... Já colocou dia 8... Aqui na lista aqui tá dia 8... Então... Eu na verdade não estava a par da agenda... Já tinha falado que semana que vem ele estaria aqui... Ele... Não rapaz... Não, não, não... Mas... Foi pego no laço... Dia 8... Sim... Então oficialmente eu tô avisando que o nosso amigo maestro... É... Homem de Deus... Irmão David... Membro aqui em Parada de Lucas... Estará também com a gente... Pra contar aquilo que Deus fez na vida dele... Que com certeza... Fez muita coisa... Uma obra maravilhosa que Deus fez... Então... Não tem como mais fugir... Não tem como mais enrolar... Estará com a gente... No Dois Dedos de Prosa... Então só pra... Só pra recapitular aí... Dia 18... Irmã Leia... Dia 25... Pastor João... Dia 1º... Pastor Adelemi... É... Dia 8... Nosso maestro... David Netines... Dia 15... Irmã Terezinha... Irmã Terezinha... E... Dia 22 e 29... Tá aberto, né? Sim... Então aí... Quem tiver aí... Sugestão aí... Pode mandar pra gente... É... Nesse período com certeza nós iremos até Friburgo, né? Passou a Ezequias... Sim... Sim... Provavelmente... Na verdade o Filipe já me convidou pra ir lá, mas não podemos ainda... Mas iremos lá porque com certeza dele será gravado... É... Mas tá também no nosso radar... E aqueles que tiverem sugestões que põem aqui no grupo... E é um programa que não tem essa... Não tem carta marcada... Como até eu vi... Não, isso tem carta marcada... Não tem carta marcada... Tem não... Tanto não tem que a gente tá dando aqui a oportunidade a todos que tiverem alguém... Ou conhecimento de alguém... Que... Eu vou falar uma coisa aqui que até pode soar um pouco pesado, né? Mas que tem a relevância naquilo que vai falar... A gente não tá aqui num programa que pra conversar... Apesar de ser um programa de uma conversa que tem uma certa informalidade... Mas é um programa sério daquilo que Deus fez de verdade na vida da pessoa... E que pode edificar vidas, né? Esse é o intuito... A gente vê hoje pela vida da... Pelo exemplo de vida da Emma Leonid, né? Assim, tem um jeitinho dela peculiar de falar... Tem hora que fica difícil entender... Mas assim... É convidada... Tem coisas pra se aproximar... Dentro daquilo que Deus fez na vida dela... Com certeza absoluta... Deus vai enriquecer muita gente... Porque uma senhora de 85 anos... Com toda essa disposição... Só é limitada pela questão física... Hoje ela veio a pé pra cá... Assim... Não tô falando que isso foi ruim... Mas o desejo dela estar aqui... Verdade... Então assim... Garra que eu com 40 não tô tendo, sabe? Então assim... Isso é... Pra gente um despertamento... Porque quantos podem estar fazendo? Quantos... De nós... Incluo eu nisso... Pode estar fazendo... E não estamos fazendo... Ou até dando desculpa... Para não fazermos por... Sei lá... Desculpas injustificáveis, né? Mas... Que isso sirva de despertamento... Para todos nós... E que... Tenhamos essa garra, né? Não... Esperamos chegar aos 85 anos... E olhar pra nós... Hoje eu não tenho mais... Saúde física... Pra fazer aquilo que eu gostaria de fazer... Mas que tenhamos esse sentimento, né? Eu fiz... Mas quero continuar fazendo... Até onde o Senhor permitir... Com certeza... Beleza? Eu queria também... Até falar da agenda... Do... Da luz da palavra... Porque parece que tem aí... Tem pastor Anderson Amorim... Parece que já tem tema também... Vê quem é que mais está nessa lista aí... Porque... Anunciou aqui... Virou compromisso, né? Pastor Anderson não vai falhar... Não, meu irmão... Tenho certeza... O primeiro é... Como o pastor Filipe falou... O piloto é muito mais difícil... Então fica mais fácil... Sim, sim... Próximo que vir... O que é esse programa? Esse programa... Vão ser... Escolhidos alguns temas... Temas diversos, né? Inclusive questão doutrinária... Vão entrar em questão doutrinária... A luz das escrituras... E trazer ao conhecimento de muitos... Que às vezes estão até no nosso meio... E ainda não conhece... Não sabe... Mas também... Pra levar pro mundo... O que o Senhor... Tem exigido de nós... Que povo é esse? Que povo é esse... Que se cobre com véu... Por que se cobre com véu... Por que... Que falou tanto aqui de lava-pés... Por que que lava-pés? Por que que lava os pés na Santa Ceia? Por que que o pão asmo... Tem que ser... Com pão sem fermento... E tem todo... É... Uma... Uma explicação... Com base... Teológica... Pra isso... Essas pessoas virão aqui... Cada um com seus temas... Eu tô falando esse como exemplo... Mas a gente vai falar sobre véu... Lava-pés... Sobre... Apóstolo Santo... Romano 16, 16... Enfim... Vai falar... De coisas inerentes... A nossa doutrina... Ao que o Senhor... Tem revelado... Para todos nós aqui... Então esse programa... Será um programa de... Um seminário... E... E eu... Faço um convite aqui... Que vocês não percam... Então tem... Próximo seria... O próximo amanhã... Pastor João... João... E na semana que vem... Como você falou... Falou aqui... O compromisso tá certo... Não... Mas eu não tô vendo... Pastor Felipe Blondê... Não tá fugindo... Não... Eu sei que não tá... Ele é... Pau pra toda obra... É... Com certeza... Com certeza... Aquele ali... É... 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 É bom... Será que a gente vai conseguir o Pastor Elias aqui? Rapaz... Rapaz... Pastor Elias... Pastor Elias... Rapaz... Pastor Elias... Eu fiquei até em silêncio... Porque de repente... Ele pode responder aí... Dá uma bronca... Né, gente? Mas o Pastor Elias... Quem sabe, né? O povo tem pedido muito pelo... Restaurando a Família... Restaurando a Família... Rapaz... Eu não sei se eu falei... Pastor Delemi... Pastor Delemi falou... Eu falei do Pastor Delemi... Que saudade de ouvir o Pastor Delemi... Muito... E nós vamos ter a honra de receber o Pastor Delemi aqui... Dia 1º... Dia 1º... Mas Restaurando a Família... Tá sendo restaurado também esse programa? O meu amigo Pastor Elias... Responde pra gente aí... Rapaz... Provavelmente, né? Se Deus quiser aí... Muito em breve... É... Ele fica assim... Ele fica espiando a terra... Ele fica espiando... Isso aí... Mas eu tenho certeza... Já já... Se Deus quiser... A gente vai ter mais aí... Então não só eles... Como é um programa... Essa é a palavra democracia... Parece que tem... Um peso diferenciado... Tá tendo um desgaste ultimamente... Mas é um programa democrático... Você participa... E se inscreve aí pra participar... É... Então... Essa semana... A Luz da Palavra... Pastor João Jubê... E semana que vem... Pastor... O Anderson Amorim... É... Só até agora a agenda... Só até agora, né? Vai que no próximo... Pastor Elisa... Pastor Filipe Londres... Ou Pastor Elias... Ah, é? O Pastor Elias aqui seria muito bom... Ele não vem não, rapaz... É que ele já não... Pastor Elias... Nós poderíamos trazer ele aqui... Até no 2D de Prosa, né? Pra contar um pouco da pandemia... Eu não empurro... Pô, seria uma honra muito grande... Pra mim, mas... Quem sabe um dia Deus... Toca no coração dele... E ele desça um pouco o nível... E venha... É porque ele tá numa dimensão... Muito... Ele é gente da gente... Mas enfim... Eu não sei... O Pastor Márcio Juninho... Tá fazendo um 2D de Prosa... Com a irmã lá... Rapaz, ele trouxe um café... E travou a irmã Leoninha ali, rapaz... E o povo tá aqui... É o povo mais feliz da Terra... Chega pra cá, Pastor Juninho... Por favor... Pode trazer esse café, Pastor... Traz pra cá... Porque você vai... Você vai entalar a irmã... E ela não vai falar mais nada aqui... Eu fiz um pedido nele no ar... E ele tá cumprindo direitinho... Ô Pastor, que obedece o Diácono... Eu falo de café... De lanche... Agora ele vem com pudim... Com bolo... Deixa eu mostrar aqui... Não, por favor... Por favor... Olha aqui... Bolo de empim... Olha... Olha só... Cadê a câmera aqui... Olha só... O que que ele trouxe aqui... Ele também tá abusando no negócio... Bolo, gente... Olha como é que tá cheiroso... Eu quero tomar o teu café, Pastor... É da Lídia... É da Lídia... O senhor não parte não? Ou o senhor chega aqui falando que é... Direto o senhor que faz? Pensei que era o senhor mesmo... Pronto... Você comeu café... Já mesmo? Então agora pode ficar mais três horas aí... Tranquilo... O pessoal falou assim... Isso não é mais dois dias de próstata... Isso já virou três... Quatro... Eu vou tomar um café aqui... Com açúcar mascavo... Enquanto que eu tomo um café aí... Irmã Leonidia... É... O povo... Tá desde o começo aqui... É o povo mais feliz da Terra... É o povo mais feliz da Terra... Pega o violão, hein... Pastor Juninho... Salatiel Santos é o compositor de Povo Feliz... Quem? Salatiel Santos... É o compositor... Não... Não... Ah, eu não sei... O compositor é Salatiel Santos... Salatiel Santos... Povo Feliz... Mas é o mesmo hino? É o mesmo hino... É o mesmo hino... É o povo mais feliz da Terra... É o mesmo hino... Conta... Conta pra gente um pouquinho... Como a senhora conheceu... De onde a senhora ouviu primeiro... Olha... O meu sobrinho... Tava... No acampamento... Dormindo... Mas esse jovem... José... O nome dele é... Marquinho... Marcos... Aí o jovem louvou o Senhor... Com esse povo feliz da Terra... Aham... Quando ele acabou de louvar... No outro dia foi mandado... Convidado outra vez... Pra... Fazer... Igual... Igual... O de lá que o pastor... Disse... Você não tem vergonha não? No outro dia... Eu fui convidado de novo... Para louvar o Senhor Corrêle... Jesus Cristo está sempre presente... Onde eu for sinto o seu grande amor... Pois é o dever dito do crente... Na presença de Deus ter temor... Quem temor... Pois ainda não sente... E orando humilhado... Sem peça... Tenha de mim... Com paixão... Me chamou... Que eu não tomei café... Né lá... Né lá... Quero? O senhor estava no Purim, né? No Purim... No Purim... Então... Esse aí... Eu fui convidar... Outro... No outro dia... Pra louvar de novo... Outra vez... Os convidados... Porque eu falso... Com... O Senhor Jesus está sempre presente... Além de eu emprestar o meu caderno... Para eles tirarem... Eu ainda não vi outra vez... Veja como é essa coisa... E o pastor falou assim... Para o irmão... Se fosse você... Não voltava do jeito nenhum... Volta não, né? Uma mosca que está na mão... Então a senhora começa cantando esse primeiro... Vamos deixar o... É 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 o... OBS... OBS... Voltou? Vou fazer a retomada... Vai, pode ir lá, pode ir lá... O nosso OBS travou aqui... E nós precisamos retomar... E falávamos aqui do hino... O primeiro hino que a irmã Leonidia contou... Na Assembleia Geral... Que ela vai cantar... Mas teve uma experiência... Que ela falou lá... Mas falou rapidinho, né? E aí virou... Moda... Esse apelido... Chinelinho na época... Era por causa disso, né? Fala aí do chinelinho... A irmã me disse pra mim... Irmã Leonida... Olha, irmã vai... Mas na hora do povão... Irmã não vai de chinelinho não... Eu disse... Ah, a senhora tinha sido avisada já? É... Eu achei que aquilo era conversa fiada... Ah, é? Não sei que não ia dar nem nada... Aí eu fui com o chinelo... Chinelo todo encalmoçado... Puxa um pouquinho mais pra próximo o microfone... Isso... Fui com o chinelinho... Que eu chego no meio do povão... O pastor Heron me chama... O pastor Heron me chama... Aí o pastor Jair... Ele nem sabia que o senhor estava de chinelo... Não viu... Ele não viu não... Quem viu foi o pastor Jair... Que ele era uma benção... Ele era... Eu quero ver a pessoa... Ficou uns tempos... Se o senhor falar... Nós ia todos sábios... Pra consagração... Pra o senhor falar de novo... Eu vim da Rocinha... Cheguei aí... Era oitinho pro outro... Cheguei oito e cinco... Eu disse... Você não tem vergonha não? Eu disse... O que é pastor? Você não sabe o que é oito? Oito e cinco... Você vai chegando agora? Aí o pastor... Eu mando a Rosinha... Saísse cedo de casa... Deu uns quatro... Caprichado... Aí eu disse... Tá bom... Me desculpa... Mas eu cheguei agora... Chega a irmã Devaldina... Lá nove horas... Irmã... Ia dar nove... Irmã Devaldina... A senhora ganhou... Aí ganhei... Uma pessoa me pegou lá embaixo... Me deu uma chapuleta... Então... O pastor Jair tinha o dom... De... Como é que se diz... De exaltar... É... Aquela pessoa que ele pegava direitinho... E a pessoa não ficava com raiva dele... Um... Um filho... Minha vara e meu cajado de consola... A Denecit... Veio com o filho dela... Para tocar na cidade de Deus... De manga de camisa... Ele tocou... Tudo bem... Quando terminou o culto... Ele falou... Menino... Você tem pastor? Ele disse... Tem... Fale para o seu pastor... Tomar vergonha... Eita... Não mandava recado... Comprar um paletó... Para você... Que você tem... Você é um... Como é que chama... Quem é que chama... Levita... Do Senhor... E andar... Pá, pá, pá... Quando chegou no ponto do ônibus... Eu disse... Minha mãe... A senhora não acha que aquele pastor... Devia ter me chamado particular? Ela disse... Minha filha... Desde criança... Que eu vejo o pastor Jair... Fazer assim... Ele faz assim... Sabe o que é de quê? Porque ele tem o dom de exaltar... Ela disse... Mas isso não é modo de exaltar... Isso é mais particular... Minha filha... Aquilo ali é um dom que ele tem... Pá, pá... Ela comprou o terno... Ou ele comprou o pano... Decida... Ele esmungando ou não fazia, né? Comprou o pano... Dizida... Me faz um terno aqui... Minha filha... Aí minha filha fez o terno... Agora eu quero ver... Qual é a igreja que eu vou... Sem o terno... Que vai chamar atenção... Primeira igreja que ele foi... Com o terno... Só chamava... O Senhor... O Senhor... Trataram ele tão bem que ele decida... É um mistério... Eu de paletóis e gravata... Sou chamado de Senhor... Pronto... É... Mas... Pronto... Ele disse... A coisa mais linda do mundo... A pessoa sempre tenta... E ele disse... Depois... O terno deu honra pra ele... Quer dizer... Deu... Deu... Ficou... O que que eu ouvi? Dá lá sustemol aí pra mim... Por favor... É o povo... Mas qual é a altura que isso? Não... Não... Esse não é o povo não... Esse é... O pastor de mim... O pastor de mim é mestre em acompanhar... Ele sabe... Jesus Cristo está de tempo... É esse mesmo... Um lago aço nesse aí... Pra mim... Bom... Eu sou... O Deus é muito maravilhoso... Ele é lindo e maravilhoso... O primeiro louvor que eu louvei... Quando o Senhor Jesus me escolheu e me chamou... Foi aquele... Darpa Cristão que diz assim... Os ídolos quebrei... Os ídolos quebrei... Por que eu tudo deixei... Aí eu... Louvou o Senhor tão desengonçada... Será... Meu Deus... Que eu... Eu ainda vou cantar na minha vida... Passos... Quando o Senhor me ajudou... Que eu passei a entender direitinho... Dar louvor o Senhor... Quando o Senhor me levou da Assembleia... Pra restauração no Brasil... Nós já cantávamos no conjunto... Na Assembleia... Aí eu... Pastor Rosinha disse... Está oportunitado... Eu fui louvor o Senhor com... Com um louvor que se chama... Está... Desperta... Tu que dorme... E não sente... Márcia Costa? Essa mesmo... Desperta... Você costa... Aí o irmão... Do lado assim... Falou... Ih... Essa paraíba chegou agora... Do norte... E agora vem... Vai cantar aí... Vai se desengonçado... Como é... Cantar... Desafinar... Aí o irmão Maria... Que vai botar lá pra descer agora... E ficou... Espreguejando lá no canto... Mas daqui a pouco... Quando chegou no curo... Desperta... Porque a noite... Breve vem... A noite... Pavorosa... Vai chegar... Aí veio um anjo... Trouxe um microfone desse... Botou aqui... Ficou... Me recebendo... Aí o senhor falou pra ela... Quando a noite pavorosa chegar... Você de mal com a tua irmã... Como é que você vai ficar? Aí ela caiu do banco embaixo... Bufo... Caiu do banco embaixo... Caiu do banco... Saiu de porta fora... Foi lá se reconciliar com a irmã... Com dez anos de distância... Ela falou pra minha irmã... Você lembra qual foi o primeiro ídolo... Que você louvou contigo... Aqui... Não sei... Desperta... Tô que eu dormi no centro... Aí ela me contou isso... Me contou... Irmã... O senhor me chamou a atenção... Eu caí do banco embaixo... Vim direto consertar com a minha irmã... Viu... E o anjo daquela hora... Eu ouvi o anjo... Vim... E ficar... Segurando o microfone pra você... Irmã... Olha... Esse nosso Deus... Ele é maravilhoso... Ele é maravilhoso... E o anjo do senhor... Diz que a campanha é dota... Tem mil livros... É verdade... Eu quero ver quem... Novo senhor... Com ele... Com... Cinco letras preciosas... Mais do que a Elidia... Tem que... Tem que cante... Igual ela... Pode cantar... A filha dela tá no mesmo caminho... Não sei... Que não foi... Tá assim... Ela pegou a poção dobrada da Elidia... A Gesana... A Gesana... Maravilha... Eu ouvi ela cantando um culto de mocidade aqui... E eu falei... E Elidia Mirim... Ah... Mas no azeite também... Maravilha... Maravilha... Resultado... Ninguém louva o senhor que nem Elidia... Ninguém louva o senhor que nem Valéria... Que foi para a glória irmã do pastor João... Lembra dela? Poxa... Vê... Vê que... Não é a lembrança? Ela... Como é assim... Que até a gente diz... Eu nasci para... Nasci para te adorar com fervor... Ai... Que maravilha... Eu gostava tanto dela louvar o senhor... Porque o segredo está no cantar bem ou está na unção? Na unção do sujeito... Que vem de Deus para ele... Pode cantar... Afinado sem unção... Pode cantar desafinado com unção... Agora o senhor recebe de qualquer maneira... Recebe... Ele não olha para a unção nem desasunção... Agora ele está... Desasunção... Desasunção... Mas ele... Mas ele... Ele é quem faz tudo... Em todos... É verdade... Tudo em todos... Viu? Só o senhor... Faz tudo em todos... Eu agradeço ao meu... Olha... Essa... 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 Essa benção que eu tive hoje... Eu posso partir... Não, não... Agora... Vem com esse papo de partir de novo... Eu estou... Eu estou... O senhor já disse que queria partir falando... Agora não... Eu não estou falando mesmo... Mas... A felicidade que eu estou... Muito grande... Muito grande... Eu ouvi... O senhor... O que é... O senhor... Onde eu morrer... Eu queria... Ainda ter uma oportunidade... De falar... Como foi que o senhor Jesus me chamou... Falar... Como foi que o senhor Jesus me libertou... Eu não precisei de pedir... Oração... Nem de juju... Para essa cachaça... E o senhor me libertou... O dízimo... Oferta... Olha... O dízimo e a oferta... Como revelou... Doutrinas... Na palavra... Para a senhora... Maravilhoso... Sobre o véu... Sobre a vestimenta... Sobre tudo... Tudo... Tudo assim... O senhor me deu tudo de bandeja... Assim na mão... Na mão... O senhor me deu tudo... E me deu... E eu abracei... Peguei... E vivo... Foi expulso até de algumas igrejas... Eu contei que foi expulso de três igrejas... Batisteriana... Aí... Sembreia de Deus... E Cidade de Deus... Cidade de Deus também... A senhora foi... Eu disse para a minha filha... Que eu não ia contar... Minha conta... Eu ia contar... Cidade de Deus... Foi expulsa mesmo? Mas... Mandou retirando na hora... Não podia ficar de geninho... A senhora é de onde? Eu sou da igreja... Da onde? Da Rocinha... Da Rocinha... Eu não tenho filia na Rocinha... Zé Mendes... Foi quem... Juntou com o... É genista Pedro Bárbara... É mesmo? Bença pura... Mas... Sabe o que é que... Ele estava testando a senhora... Deus que fez isso aí... Foi... Agora eu chorei... Eu saí chorando de porta a fora... Porque eu nasci... No Evangelho... Com jejum... E oração... E consagração... É meu alvo... É o meu... Tem a pessoa... Cada uma na igreja tem... O seu... A sua dedicação... A minha dedicação... Jijum... Oração... E... Consagração... A consagração para mim... É uma coisa importante... A oração para mim... Ela é... É uma alavanca... Ela é tudo de bom... Porque foi... Foi em que eu... Eu me segurei... É 55 anos de Evangelho... Eu recebi do Senhor... Quando... Eu estava enserando a Cardão Adão... Poucos dias... Eu tinha umas gachadas... Tem umas pessoas que dão as gachadas... Sem peça e cabeça... Eu não sorria... Nem reenquichava... E depois... Eu estou passando cera no chão... E falei... Senhor Jesus... Como foi que o Senhor tirou aquela cachaça... Que eu tinha que beber todo dia... Como foi que o Senhor tirou a paixão... Que eu tinha daquele forró... Todos os sábados... Aí com aquelas cinco mulheres... Como foi que o Senhor conseguiu... Tirar... Toda aquela deseja... Aquelas gachadas... Sem peça e cabeça... Meu Deus... Como foi que o Senhor conseguiu fazer isso comigo... E encerando o chão da madame... Na barra... O Senhor falou assim para mim... Quando você for para a igreja... Você senta na frente... Não converse com ninguém... Permanece ali... Prestando atenção no culto... E no que está... Sendo oferecido lá na frente... Na mesa tem o pão... O pão é a palavra... Quando o pregador abrir a palavra... Você guarda... Aquela mensagem... Para você... Até o outro dia... Você vir... Você comenta... Fica naquela... Se alimentando... Até você vir outro dia... E eu... O meu lado começou a cair... A véia... A esposa... Mais uma esposa... Vamos dar uma voltinha... Na praia... E você fica sozinha... Tá, Leonid? Tá bem... Aí eu comecei a chorar... Aí dali... Eu não tive... E cerou o chão com lágrima, né? Fui para o banheiro... Botei a boca no pai... Falei... Senhor... Eu não sou merecedor... O Senhor falou... Olha... Medita naquela palavra... Até você voltar outro dia... Dali até o outro dia... Agora... Não olhe... Olha como Deus é maravilhoso... Não olhe para a vida do pregador, não... Não presta... Não olhe para a vida dele... Quer dizer... Olha que capacidade... Não olhe a vida do pregador... Guarda a palavra... Sabe o que é que ela é? Pão para te alimentar... Se você guardar a palavra... E meditar nela... Até você voltar... Todas as vezes que você vier... Você é forte... Você não fica doente... E você não fica fraca... Agora... Se você não guardar... E nem se alimentar... Você vai ficar doente... E doente... E depois doente... Ele morre... E cai... Você vai cair... E vai morrer... É por isso que muitos se diziam... Eu falei assim... Meu Deus... Me ajuda... Que eu nunca... Nunca... Perca de guardar... A primeira mensagem... Foi... Ao servo do Senhor... Não convém contender... Minha vingança... Diz o Senhor... É... Minha vingança... Aí... Eu disse... Está vendo... Meu Deus... Então eu tenho que ficar com essa... Até pegar a outra... E fiquei com a mensagem... Guardei... Ao servo do Senhor... Eu não posso contender... Ela tomei a palavra... Diz que eu não posso contender... Com ninguém... Aí... Pegaram meu filho do couro... Branquinho... Quando eu cheguei... Bom... Eu apanho... Mas... Está escrito aqui... Que eu não posso contender... Com ninguém... Então... Eu tenho que guardar para lá... Vem praticar... Não vou brigar com ninguém... Sabe o que eu vou fazer? Jijuar para aquela pessoa... E o Senhor foi me ensinando... Me orientando... Me dando a graça... Fica com ela... E quando... Alguém foi lá na frente... Você vai junto... Como que eu vou junto? Você vai pregar... Você vai junto... Orando por ele ou por ela... A criançada vai na frente... Você vai junto com as crianças... Ora pela família... Vai orando pelas crianças... E... Está bem... Vai um louvar lá... Você vai junto... Quer dizer... Além de... De aguentar isso aqui... Ficar com ela... Para mim dentro... E... E ali eu fui... Não ter os juízes para fazer... E... Ao ocupar... O meu tempo... Na igreja... Botar a boca no pão... E pedir... Por mais... Daqui até o pequenininho... Orando... O sujeito... Vinha de... Pintava o seto de toda cor... Mas não achou vaga... Nos 55 anos... Que já passou... 55... Esse ano... Eu falei... 56 anos... Ele já veio de tudo quanto é gente... De tudo quanto é gente... A vizinha... A vizinha entrava dentro do meu barraco... Para roubar... Eu trazia comigo... Para o meu sujeito... A... A era ficava... A outra do lado... Vou te falar um negócio... Ela era... Sabão... Feijão... Pá, pá, pá... Vou olhar a delegacia... Eu vou ser... Testemunha... Porque eu vi... Ela falou... Isso, isso, isso... Ô, Iracema... Meu delegado... Sabe quem é? O Senhor Deus... Sabe quem é o meu policial? É os anjos... Não vou dar parte de mim... Mulher... Você precisa de ver... Pá, pá... Fazia duas compras por semana... Porque a vizinha me roubava... Mas a palavra do Senhor... Não diz que... Ao servo do Senhor... Não convém contender... Eu ia para a delegacia... Da parte de uma pessoa... Se eu tenho um Deus... Que provendecia tudo para mim... Olha... Servir o Senhor... É maravilhoso... Mas não é fácil... Igual... Essa tal de... Rapadura... É doce, mas não é mole, né? É doce, mas não é mole... Servir o Senhor... É, eu sou servo de Deus... Vamos ver se ele pratica... Agora... Eu chegava em casa... Mamãe... A cara da minha filha... Toda deformada de talba... Minha filha... O que foi na sua cara? Minha mãe... Eu fui levar... A louça dessa fulana... Da Zé Finha ali... Quando eu fui... Fui aguardar... A lança dela... As panelas... Aí caiu a talba dela... Ela mandou ir naquela... Casa que está acabando de fazer... Agora aquela casa... Eu fui lá caçar... Um pedaço de talba... Para emendar... Aí a filha dela... Cirmou que eu fui para lá... E foi roubar a boneca dela... Aí a mãe... Me segurou... Para a filha... Só me dar de talba na cara... Mas minha filha está... Minha filha... Aí... O bicho ruim... Vai lá... Dá para... Vou não... Vou orar por a mãe... E por a filha... De manhã... E para o trabalho... Bom dia... Bom dia... Olha... Minha mulher segurou... Para a minha filha bater... Agora se fosse eu... Eu é quem tinha batido... Sim senhor... Muito obrigado... Fica na paz... Fica na paz... O senhor... Fica na paz... Sabe o que aconteceu com esse casal? Fez uma casa... Com maior dificuldade... Gente... Cadê o senhor Luís... Madrana... Tereza... Os bandidos... Arrumaram... Tomaram a casa dele... Botaram outras pessoas dentro... Sumiu da Rocinha... Pronto... A Bíblia diz... Somente com os teus olhos... Olharás... E verás... A recompensa do ímpio... Essa... Que me roubava... Um certo dia... Eu fui chegando... Nida... Não quero falar um negócio para você... Eu vou matar a sua filha... Essa aqui... Eu vou me salvar... Eu vou dar uma facada na barriga dela... O fato dela vai sair... Vocês previram para enterrar... Vocês brigaram hoje... Não... É rei... Recha a velha... Eu entrei ali... Vou fazer oração... Vou fazer oração... Minha filha... Me conta... Você brigou... Não minha mãe... É porque hoje eu não saí para ela roubar nada aqui dentro de casa... Hoje ela não tem capacidade de entrar... Porque eu não deixei... Então tá bem... Vamos agradecer... Essa é a proposta que ela fez agora... Para eu me preparar para enterrar você... Foi madrugada... Vamos agradecer... E tudo... Dá graça ao Senhor... Porque essa é a vontade... Não é fácil não... Dá graça... Nem dá para que... Tem uns cavalos de chifre que querem me pegar... Não tem cavalo de chifre que pega ninguém não... Primeiro cavalo de chifre é... Pois é... Não tem... O joelho é abraçar com ela... Bem abencedo... Bom dia... Dá um sorriso e trabalhar... Fica na graça do Senhor... Aí quando eu cheguei... Meu filho falou isso que fez 70 anos... Minha mãe... Quando a senhora saiu... Da hora me disse... Ele ficou chorando... Por que... Meu filho... Que ela ficou chorando... Ela ficou chorando... Porque a senhora disse... Fica na graça do Senhor... E ela ontem falou que ia matar Maria... Ai minha mãe... Ela ficou chorando demais... Eu disse... Foi... Meu filho... Foi também... Essa que disse que ia matar minha filha... Aí eu disse... Senhor Jesus... A minha filha pode fazer pirraça... De não querer sair dele... Para roubar... E ela pode querer... Fazer algo... Com a minha filha... Me tira essa vizinha... Daquele perto de minha casa... O Senhor falou comigo... E se vier outra pior do que ela... Eu falei... Senhor Jesus... Tenha misericórdia de mim... Então... Veio uma chamada filha... E o marido chamado laô... Era pior do que ela... Porque se incorporava... Com o demônio no couro... De porta em porta... Para ir dar receita do malino... Aí eu falei... Senhor Jesus... Tenha misericórdia de mim... Jijum... Oração... Jijum... Oração... O que que aconteceu... Ela deu a vontade... De dividir o barraco no meio... Vendeu... Um pedaço por 200... Outro pedaço por 250... Foi embora... Enqueimado aqui... Foi-se embora... Olha... Eu ainda não vi... Nesses 55 anos... Um problema... Que o Senhor Jesus não resolviu... Até agora... Ainda não vi... Até agora... Eu ainda não vi... Um problema... Que o Senhor Jesus não resolvesse... Todos que aparecem... Ele resolve... Todas as orações... Ele responde... Na medida da necessidade... E eu... Até agora... Não consegui... Foi vender minha casa da Rocinha... Para ir morar na cidade de Deus... Não sei porquê... Agora... O resto... É resto... Como diz um ex-bandido chamado Guina... É... O bandido chamado Guina diz... Resta é resto... Então... Porque... Meu filho chegou chorando... Mamãe... A senhora está na igreja aqui... Mas lá em casa... Sou eu, mas Maria... Os bandidos... Que compraram aquele barraco lá... Mamãe... Encheram o nosso relógio... De... De revolver... Quando a polícia... Vinha pegar... Ele lá... Vai dizer que sou eu... E vai me levar preso... Vamos na delegacia... Meu filho... O meu delegado... É o Senhor Deus... Meus policiais... São os anjos... Joelha que ir... Vamos orar... Falei... Vá para casa... Mamãe vai orar... Fiz um jijum... Senhor Jesus... Quem tem esses bandidos... De lado de perto... No barraco... Mamãe... A polícia chegou... Marrou tudo... Que nem caranguejo... Levou... Quebrou tudo dele... Agora vendeu barra com outra pessoa... Então meu filho... Nosso problema... Está na mão do Senhor... Nós precisamos... Entregar e confiar... E deixar lá... Não precisa... Entregar nem para pedir de volta não... A oração... Tem que ter uma utilidade... Orou... Entregar na mão de Deus... E confia... Espera... Espera um pouquinho... Que o Senhor resolve... Eu ainda não vi um problema... Então tem uma receita... Para aqui... Para a gente... Para a Churlinha... A gente tem que ficar no purinho também... É no purinho... Ah no purinho... É com... É com o purinho... Sem purinho... Sem purinho... Meu filho... É mais difícil... É mais difícil... É no purinho... É no purinho... Irmã Zene... Irmã Leonid... Diz que é irmã... Eu vou ficar no purinho... Com fome irmã... Pronto... Irmã Francisca... Me abre a porta da igreja... Que eu preciso buscar o Senhor... E preciso... Sem falar... Nunca abri minha boca... Brerê brerê não... Boca no pó... E... Supremo... E o Senhor resolveu o problema... Eu ainda não vi... Um problema para o Senhor não resolver... Eu ainda não vi... Eu desconheço esse... Que ele não resolva... Viu? Quer riqueza maior do que essa? Não tem, né? E o segredo da vitória... Como diz o... O segredo da vitória... É o amor... E o segredo... De... Permanecer na benção... É... Jejum... Oração... E orar uns pelos outros... E não guardar nenhuma raiz de amargura... Não é fácil, não... Ir para o Norte... Ficar lá... Esses meses que eu ficar com jejum... Quando chega minha mãe... Irmã fulana disse... Que a senhora estava em pecado... Tem que ser excluída... Por os meses que a senhora ficou lá... Tem que ser excluída... É, meu... É, tá bom... Abraçar com ela... Orar com ela... Senhor... Ela não sabe... Pastor... Eu escrevia... Pastor... Estou fazendo jejum aqui... Para o Senhor libertar... A fulana... O baixinho... O cabulé... O tampinha... O tampinha... O tampinha... O tampinha... Aí... O jejum... A sua mãe tem... Sua mãe só pode estar em pecado... Esse tempo que ela ficou lá no Norte... Olha... Não é brincadeira, não... Não é brincadeira... Não é brincadeira... A gente suporta... Olha aí... Pintam certo de várias cores... Mas a gente tem que... O Senhor Jesus... Quando o outro chegou... Que deu um beijo... Ele disse... Um beijo... E tu traísse... O filho do homem... Não é assim... O outro beijou... Ele te traísse... Ele estava vendo que ele estava traindo... Então... Nós temos... Nós temos o nosso... Um espelho para se espelhar... Que é o Senhor Jesus... Ele tudo sofreu... Caladinho... O pastor Heron... Aquele pastor... Meu pastor... É Heron... Desperida da Silva... É um espelho para espelhar todos nós... Ofereceram um direito emprestado... Mas aí ele botou... Para vender o carro... E o telefone... E a casa... Mas não vendia... Daqui a pouco chega... O Senhor... Meu filho mandou dizer... Que se o Senhor não pagar o dinheiro dele... Vai tacar o Senhor na polícia... Ele dá um sorriso... Sorriso... Ai irmão... Eu vou pagar o dinheiro... Ai... A fia... A que vinha atrás... Pastor... Meu irmão mandou dizer para o Senhor... Se o Senhor não pagar o dinheiro dele... Sabe o que vai acontecer? Vai tacar o Senhor na ordem de pastores... Ele dá um sorriso... Um sorriso... Um sorriso... Ai eu e as irmãs Tereza... E as irmãs falaram assim... Menina... Na madrugada... Senhor... Repreende... O irmão que está empatado... Vendeu o telefone... O carro e a casa... Mas na outra semana... Vendeu... Pagou... O fulano veio para a igreja... Chegou na igreja... Ai... Eu não sei o que aconteceu... O Senhor falou... O Senhor não falou... Olha... O fulano veio... Olha... Isso é uma benção para nós... Botou o rapaz lá... Eu disse... Só o poder do sangue... Eu não sei o que foi... Ele pediu oração para o que foi... O pastor Eurão falou que ele... Era uma benção... Eu disse... Senhor Jeová... Temos que se espelhar dessa vida... E guardar para nós... Guardar... Porque... Eu sorri... Para a polícia... Ordem de pastores... E quando eles chegaram... Ele disse... Isso é uma benção para todos... Isso é uma benção para nós... Tem sido uma... Tem sido uma benção... E quem recebe a benção... Juju... Eu chamo ele Juju... O quadro Juvenal... O pastor Juvenal... O pastor Eurão... O pastor Eurão... Ele é um exemplo... Todos nós... Temos um espelho na nossa frente... Para se espelhar... Se espelhar com o pastor Juvenal... Com o pastor... Herodice Pereira... É pequeno... Mas o que falta nele... Sobra nos outros... Sobra nos outros... Sem brincadeira... O que falta... No pastor... Herodice Pereira da Silva... Eu digo... Pastor... O senhor sabe o que o senhor quer... O senhor sabe o que o senhor é... Pastor... Pai... E avô... Três... Três em um... Pastor... E avô... Ok... Eu quero ver... A irmã de Simba Leonide... Que é... Meu filho estava sendo expulso para sair... Eu só tinha 200... Era 400 a casa... Cheguei lá... O senhor é... Me empresta aí 200... O senhor... O senhor... Eu não fui pagar... O senhor já me pagou... Ele deu o inteiro... Aí eu... A irmã de Simba Leonide... Você não sabe... Meu cartão... Eu rodei por aí... Ninguém me presteu o dinheiro... Eu fui lá... Choro... O senhor não... Deu cartão... Pegar... Pegar tudinho... Não precisa se preocupar... Não precisa a irmã se preocupar... Isso... Por debaixo dos pontos... Ninguém sabe... Só ele, ela e eu... E eu tenho uma cara com a venta... Que as pessoas... Eu tenho uma venta com a cara... Que as pessoas têm que correr... A senhora falou que... Ninguém estava sabendo... Agora tem bastante gente... Eu disse o nome de alguém aí? Não... Eu disse? A senhora espera... Eu disse o nome de alguém aí? Um certo dia... Falaram o mal do pastor Ozia... Nós foi fazer uma visita... Numa casa... E ter o sarrafo... E eu mais duas pessoas... E um daqueles três... Saiu saminhando... O que a irmã falou... Que bom sucesso... O pastor Ozia sobra... Mandou chamar ela... Fiz uma sembré... Para perguntar a ela... A conversa... Pastor... Eu nunca falei... Nada do meu pastor... Começou a chorar... Mentiroso foi quem falou, né? Eu estou caladinha... Aí... A irmã Maria Campos... Opa... O Campos... Escolha esses irmãos aqui... Que foram da casa dessas irmãs... Escolha todos... Irmã Leonida que foi... O irmão fulano e a irmã ticana... Só foi um que comentou... Mas a outra irmã ia... E a Leó ia... É cúmplice... Quem é que vai ganhar... Eu disse... Quem é que vai ganhar esse chapéu? Eu? Não vou ganhar... Esse chapéu eu não vou ganhar não... Sabe por quê? Essa carapuça... Não... Eu falei... Irmã fulana de tal... A irmã disse que não falou nada do seu pastor... Foi... A maior que ela falou... Foi aquela maior que eu falei... Eu quero perguntar... Aqui na igreja... Para quem foi... Que eu falei... Ô uma mulher... Levanta e diga... Que eu falei alguma coisa... Sobre essa conversa lá na academia... Ninguém levantou... Agora... Irmã Ziaveca... Você não falou isso... Isso do pastor não... Agora eu soube lá em cima... Eu me perdi... Eu falei assim... Tá vendo? Diz que a palavra na hora certa... É como... Prata... Como é que diz? Como é que diz? Na salva de prata... É como... Eu tenho um negócio que diz... Na salva de prata... A palavra na hora certa... É como... Pérola na... Prata, viu? Eu... Escolha todos os três que foram... O irmão não falou nada... Eu não falei... Mas uma comentou... E saiu só meia ano... E chegou no ouvido do pastor... Vai em vento... Outra... O inimigo botou na cabeça de uma... Que você... Podia ser... Amante... Daquela lá... Aquele ali... Podia ser amante de cá... E aí... Fez um traçado... Dois... Dois... Um aranhado, né? É... E aquele ali foi... Daqui a pouco... Estava sameado... O pastor Osia me chamava... Para assistir essa peça... Bem caprichada... Aí... Uma me cortou... Eu disse... Mas vamos morar... Esse negócio é só... Ora... Vamos morar... Chega a hora do... Do roupa e rasga... Chega a hora do roupa e rasga... O pastor Osia... Está tudo se... Se espatifando... Briga... Quem falou... Quem deixou de falar... Eu... Estou sabendo... Mas não falei... Para ninguém... Chega a hora... Todo mundo falou... Olha... Eu... O Manoel Nietzsche sabe... O Manoel Nietzsche sabe... O Manoel Nietzsche sabe... Aí... Depois parou de falar... Eu quero perguntar... Para quem foi que eu falei isso aí? Para quem foi que eu falei? Eu ouvi... Eu ouvi as conversas... Mas eu não falei para ninguém... Aí... Uma pura óleo... Eu chamava... Eu chamava para pura óleo... Ele ia para a secretaria... Na secretaria o pastor tinha um dom... As pessoas estavam querendo se espatifar... Ele botava aqui do lado... Abraçava esse aqui... Dizia... Irmã... Eu vou orar no céu... Vamos saber o que o senhor está lhe esperando... Ele santificava essa... Depois santificava outra... Daqui a pouco a gente se abraçava... Ficava na aberta... A briga acabou... Aí... Chamava... Uma pura... Eu assistia... Eu assistia... O que foi? Eu disse... De uma forma... Apuração de óleo... Dei um botão... Isso na minha mente... Que era apuração de óleo... E por apuração de óleo... Ficava... Eu disse... Mas meu Deus... Por que é que o pastor... Osia... Só me chamou eu para assistir... Essas patifarias... Só que... Só que essa aí... Do marido de um com o marido de outro... Marido de outro... Marido de outro... Chega na hora... Chama no revés... Vai chamando... Vai chamando... Chega na hora... Aí o pastor... Eu pensei... Que ia dar certo... Pulando... Com os crânios... Esticando... Esticando... Ninguém te falou não, irmão... Foi um pensamento que veio... Não veio dos abismos isso aí... Isso acontece no mesmo... Contenda... Essa minha contenda... No mesmo dos irmãos... É... Satanás faz uma lenha, né... É... Um... Faz um ninho... E põe os ovos... Depois os pintinhos saem... Alguém choca, né... Choca os íons... Os ovos... Os ovos depois... Os pintos saem... Viu? Vixe... É brincadeira não... Não é brincadeira não... Vixe... É linguagem de... De... Mineiro... Paraibano... Vixe... Oh... Hum... Tá vendo? Nossa... Olha... Eu disse... Meu Deus... Por que você não chama a esposa dele? Ou outra pessoa só chama eu... Aí o senhor falou... Depois que ele foi pra glória... O senhor falou... Sabe o que ele chamava... Foi só você? Porque você não contava pra ninguém... Eu botava que era um... Apuração de óleo... E não contava pra ninguém... É porque você não contava pra ninguém... Saia da... Duas... Estava se espatifando... Fui... O pastor me chamava pra assistir... Eu via... Ele santificava essa... Santificava essa aqui... E todas as duas iam morando no céu... Ficava de bem... Saia de lá... Da secretaria de braço da cidade... Aí... Como é que foi? O que foi? De uma forma... Um... Apuração... Apuração de óleo... Deus botou isso... Apuração de óleo... E depois eu perguntava... Meu Deus... Por que o pastor me chama... Eu pra assistir... Não chamo a esposa dele... Quando ele foi embora... Com 10 anos... O senhor falou... Sabe por que? Que você não comentava pra ninguém... Olha... Não é brincadeira não... Eu chamo um homem desse... Não chama... A toa... O senhor falou pra mim... Ele já estava em estatura de varão... Perfeito... Pastor... 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 O senhor de Barros Campos... Já estava na estrutura de varão... Barão... Perfeito... Chegou naquela estrutura... Aí Deus vai e chama... E leva... Ou então se vai vir... Uma luta... Grande... Que ele vai se escandalizar... Vai sair... Aí o senhor passa e leva... São coisas que só o senhor faz... Só o senhor pode fazer isso aí... Eu vou... Eu vou contar assim... Não tem nada a ver... É uma experiência... Mas dentro disso que o senhor está falando... Eu tive uma experiência... Com o pastor Márcio... Falando de amor de pastor... A visão de pastor... E às vezes... Às vezes... A visão do membro... Não chega nem perto... Não chega nem perto... Houve uma questão... Que provavelmente... Esse irmão é... Ouvinte nosso aqui... Talvez ele até identifique... Eu nunca... Toquei nesse assunto... Diretamente com ele... Mas eu vi como é que Deus operou... Em uma situação... Da qual eu tinha uma visão... E o senhor fez diferente... O pastor Márcio... Em uma situação... Foi... Assim... Confrontado... E desafiado... A tirar um membro... De uma casa... Que pertencia à igreja... Aliás... Não era membro... Que pertencia à igreja... E tipo assim... Não... É isso mesmo... É essa decisão... É essa casa da igreja... Tudo perfeito... E na época... O pastor Márcio... Não entrou por essa linha... E eu fiquei encurcado... Com aquilo... Anos depois... Esse irmão... Entra na membresia da igreja... O senhor faz uma obra... Na vida dele... Maravilhosa... Chama ele para o ministério... Diaconal... E aí... Eu fiquei pensando... Rapaz... Se o pastor Márcio... Tivesse tomado... Aquela atitude... Que eu achava... Que tinha que tomar... Tinha que baratar... Da família... A menina... Pertencia... A obra... Estava desviada... Ele nunca tinha pertencido... E o senhor... Traz os dois... Com mão forte... Hoje é uma benção... Na igreja de Palácio de Lucas... Deus tem abençoado... Esse casal... Essa família... Mas a visão do pastor... Na época... Era totalmente... Ao revés da visão... Que o membro aqui... Cheio de... Então essa... Isso que ela está falando... O pastor ele sabe... Por isso que Deus chamou o pastor... Então tem coisas que... Só Deus pode fazer... Só ele que faz... Na situação que você vai resolver... De um jeito... E o senhor não está nem aí... Para... Não está no negócio... Ele resolve do outro... Exato... Mas enfim... A gente vai aprendendo com isso... Mas eu quero ouvir... O senhor louvar o senhor... Vamos ao mesmo tempo... Com aquele primeiro hino lá... Lá do... Do chinelo... Ah... Do chinelo... É... Do chinelo... Ah... É... Vamos ao mesmo tempo... O chinelo... E depois o povo faria da terra... E depois... Vamos embora? Não... Não sei não... Se a gente vai embora não... Vamos embora... Eu conheci... Há muitos anos... A irmãzinha do chinelo... Um varão e varou... Irmã do chinelinho... Eu nem... Olha... Pode me chamar do que for... Não me incomoda... Seja uma pessoa... Do qual que... Uma que você sabe... Para mim... Não está me dizendo nada... A senhora é do chinelinho... Agora é do sapato de fogo... A senhora é do retétero... Só vejo essa história... O sapato de fogo... Canela de fogo... Canela de fogo... Não tem isso não, né? Não... Só veio notícia... Só notícia? É, notícia... Vamos lá, Paixão Juni... Vamos lá... É... Jesus Cristo está sempre presente... É, soltão... Onde eu vou sinto o seu grande amor... Pois é o dever de todo crente... Na presença de Deus ter temor... Quem temor, pois ainda não sente... É preciso buscar com fervor... E orando humilhado assim peça... Tenha de mim compaixão, Senhor... Porque sei, ó bom Jesus... Que é um dia divino... Vem buscar aqui um povo santo... Quem não é santo não vai subir... Muitos são os que aqui vão subir... São os que sempre estão a esperar... Te desperta, ó amada igreja... Tuas vestes não deixe manchar... Os teus olhos unjam para que vejam... Com o colírio que o Espírito te dá... O Espírito Santo te ordena... A palavra de Cristo guardar... Oh irmão, com amor perdoaremos... Os que estão a nos caluniar... Sempre as lutas aqui passaremos... Mais um dia vamos descansar... Muitos são os que aqui vão ficar... São os que sempre estão a brincar... Com a salvação tão gloriosa... Que o sangue de Cristo nos dá... Porque sei, ó bom Jesus... Que um dia há de vir... Vem buscar aqui um povo santo... Quem não é santo não vai subir... Oh que dia de glória será... Para quem fielmente andar... Vestes brancas e compridas teremos... Pois escrito na Bíblia está... Como águia subindo voaremos... Para o encontro do Senhor Jeová... E cantaremos glória ao Cordeiro... Que venceu e vitória nos dá... Porque sei, ó bom Jesus... Que um dia há de vir... Vem buscar aqui um povo santo... Quem não é santo não vai subir... Amém? Amém! Amém! O senhor deu um sabãozinho... Do Paixão Jair também... Com esse hino, não foi não? Homem! Tá vendo ele dizer que no outro dia... Chamou de dor para louvar o senhor com esse... Na hora que ele disse assim... Vamos ver se vai sair alguma coisa... Daí eles fomos... Saiu... 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 Olha... O de cá quando disse assim... Ele falou assim... Eu já disse irmãos... Que... O diabo pega de saia curta... Saia comprida... De véu... E pá, e pá... Eu fiquei no meu quarto... Meu Deus o senhor mandou eu vir para aqui hoje... Agora só para escutar isso... Misericórdia... Aí o senhor falou... O apóstolo Paulo ganhou isso? Foi? Eu disse não... Foi o açor de vara... Trinta e nove... Isso não foi nada... Isso não é nada mesmo não... Aí eu saí... Aborrecido dizer que não era nada... Eu chego lá na frente... Eu chego lá na frente... Novo senhor... Pega o pão... Aí o senhor... Ladrão... Oi... O jovem teve uma visão comigo... Com a lâmpada... Depois o jovem... Minha sérvia... Eu te trouxe aqui... Que eu queria falar contigo... Você vai passar uma luta... Tão grande... Que você vai pensar que não vai resistir... Por mais de dez anos... Depois de dez anos... Eu disse... Meu Deus... A profecia do... Do jovem... É de mundo... Esse jovem tem setenta igrejas... A fé... É o nome da igreja... A fé não sei o que... Da igreja dele... Setenta igrejas... Deus já levantou esse jovem... Esse jovem... Deus levantou esse jovem... Setenta igrejas... Olha a brincadeira não... Setenta... Ele... Foi na frente... Ele... Foi usado... Ele disse... Pastor... Não falei nada... Quando eu vim de lá... Que você sou... Ele... Irmã de Oni... Chorando... Irmã de Oni... Eu não falei da saia não... Irmã... Eu não tenho nada com a vida... Não tenho saia nem do véu não... Aí... Não falei nada não... Pastor... Com ela não... Porque... Na hora que ela... Começou a louvar o Senhor... Veio uma luta pra sua cabeça... Da sua foi tirando pra nós tudo... Viu pastor... Não falei nada com essa irmã não... Pastor... E ele chorando... Vocês querem ouvir mais mensagem hoje... Por mim acabou... Terminou o conto... Eita... Acabou ali mesmo... Terminou... Não é brincadeira não... Essa barbaria das dores... Eu saia com ela... Quantas vezes da saia... Ela cantava... E eu pregava... É por isso que ela queria que eu ficasse... Mas ela... Irmã... Eu boto a escola particular... Para o seu filho... Essa casa da dentro do sul... Fica para a irmã... Não é assim não... Aquele barraco que o senhor me deu... Dali eu só saio... Para quando o senhor me tirar... Maria de Deus... Agora eu vou... Louva o Senhor com o povo feliz da terra... É... O povo está clamando... É... Está querendo... Olha o novo Senhor com o povo mais feliz... Não tem outro povo mais feliz do que nós não... Não tem não... Vamos lá o novo Senhor... É o povo mais feliz da terra... Esta gente chamada crente... É o povo mais feliz da terra... Tem muitos crentes que não têm dinheiro... Veste nova não tem para vestir... Mas se alegra porque vai ganhar... Veste branca lá no POV... É o povo mais feliz da terra... É o povo mais feliz da terra... Esta gente chamada crente... É o povo mais feliz da terra... Tem muitos crentes que não têm casa própria... E vive pagando aluguel... Mas como isso nunca está triste... Porque já tem uma casa lá no céu... É o povo mais feliz da terra... É o povo mais feliz da terra... Esta gente chamada crente... É o povo mais feliz da terra... É o povo mais feliz da terra... Que o professor não sabe interpretar... É o povo mais feliz da terra... É o povo mais feliz da terra... É o povo mais feliz da terra... Esta gente chamada crente... É o povo mais feliz da terra... Glórias a Deus... Um dia... Voltando de uma consagração... Na Restinga... Eu chamo o Carangueji... Essas meninas do shortinho... Juntos com dois meninos... Quatro... Aí uma disse assim... Vamos perguntar... Como é o nome da saia dessa crente? Aí a outra disse... Se ela não disser... Ela não vai passar por aqui... Quatro... Se ela não disser... Ela não vai passar por aqui... Eu falei... Meu Deus do céu... Eu não sei o nome dessa roupa... Olha... Sua crente... Tem Mini... Max... E três... Mini... Max... E midi... Três... Como é o nome da sua? Ela não vai passar por aqui não... Ele... RIPA... No maçudo... Ele... Na madeira... Eu disse... Senhor João... Vai... Eu não sei o nome da minha saia não... Como é o nome da minha saia... Só na mente... Aí veio assim... RIPA... No maçudo... É a fada de entrar na glória... Veio do céu essa palavra... É a fada de entrar na glória... O senhor me tomou no mistério... E elas se espantaram... Saíram... Abriram o caminho para eu passar... Eu saí glorificando... O senhor... Quando chegou na frente... Encontrei uma mulher com a mão na cabeça... Oh... Chorando... Eu falei... Minha filha que você tem... Minha filha... Tem oito dias que meu filho sumiu... Até hoje não apareceu... Aí eu disse... A senhora... Acha que ele está vivo ou morto? Ela disse... Não sei... Eu disse assim... A senhora quer... Entregar sua vida na mão do senhor Jesus... Pedir a ele para trazer seu filho... Se tu é vivo... Vai trazer vivo... Se ele é morto... Você não vai saber onde ele está... Tá certo? Tá... Me abracei com a mulher... Peguei esse véu no meio da rua... E eu não me incomodo com a lei... O lugar não... Eu tenho meu véu no meio da rua mesmo... Fiz uma oração para a mulher... A mulher aceitou o senhor Jesus... De noite eu fui bater na porta... E a mulher ficou... Ficou na bênção até morrer... Olha... Isso é coisa... Eu acho que isso é coisa... Ela não vai passar por aqui não... Olha... Essa é uma... Eu estou lavando minha roupa... Na caçoeira... Chegando... 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 Chegou duas... Olha... Isso tem mais de 30 anos... Uma... Petronila... E uma Odete... As duas... Chegaram... Ih... Bom... Dona Petronila... Estraguei meu dia... E o meu também... Agora essas pragas estão em um lugar que eu chego... Tem uma praga dessa... E meu dia está estragado... Eu estou calada... Ali elas duas conversaram... Uma Petronila... E a outra Odete... A Odete diz que se lia a Bíblia... De Gênesis e Apocalipse... Sabia... A Petronila era a Espírita... Haja as duas... Olha... Essas pragas diz que... Faz oração e cura... É mentira... E com essa... E outra coisa... Ainda tem essas pragas... Ainda diz... Sabe o quê? Que recebe batido com o Espírito Santo... Olha... Se um dia uma praga dessa... Disser que foi batizado... Sabe o que... Esculhamos na cabeça... Eu disse Senhor Jesus... E aí... Eu disse Senhor Jesus... Não tem uma palavra... Fala pra essa mulher... Me dê uma palavra... Fala pra essas duas mulheres... Me dê uma... Estou enxagando minha roupa... Estou enxagando... Daqui a pouco um minuto... Começou a labareda aqui... Labareda... Oh labareda... Oh... Enxurrada... Dá licença... Dá licença... A senhora disse... Que os pastores... Entram dentro da igreja... Fecham a porta... Não tem bolsa nem nada... Tudo é... A senhora falou também que... Que... Queria ouvir alguém dizer... Quando eu fui dizer... Que foi batizado... Que o homem tomou o mistério... Estrondou tudo... Calmou... Aí eu também... Parei... Daqui a pouco... A outra falou assim... Minha irmã... Conversou com aquele... Só pode ser essa... É legítima... Só pode ser legítima... Eu estou calada... Aí... Aquele leu... A Bíblia de Giro e Apocalipse... E a Odete... Eu disse... A senhora já leu... Que o senhor procurou... Os fiéis da terra... Que os... Que os... Que os fiéis da terra... O que anda... Foi uma mensagem que eu disse... Aquele que... Eu falei uma palavra... Do... Do... De João... Que eu estou esquecendo agora... Aí quando eu falei... O senhor tomou do outro mistério... Pronto... As mulheres calaram... A boca não falaram mais nada... O teto... Petronila... Eu não me esqueço mais nunca... Quando eu passo no caboclo... Que eu passo a boneira... Bom dia da Maria... Bom dia da Maria... Acho que eu morreri todas as duas... Isso foi muitos anos atrás... Essa menina disse... Que não ia passar... A outra que encontrei chorando... São experiências... Que a gente passa... Aqui... O senhor passa... Eu já digo... Eu passo... Passo... Eu carrego minha cruz... De isopor... E depois de isopor... Ainda tem rodinha... Minha cruz é de isopor... E rodinha... Tem rodinha para... Rodar... E é de isopor... Leve... Porque... Como eu falei com o pastor... O senhor disse que não ia usar... Eu disse que ele é... Um bolso caído... A balança aí... Não é brincadeira não... Mas é ter que entregar o caminho... O senhor confia nele... Chego na feira com essa minha filha... Com os sete, oito anos... Eu sou miserável... Você é a desgraçada... Porque o senhor botou a roupa... Olha essa criança... Olha o tamanho dessa... Você é a desgraçada... Você tem que vestir a roupa da criança... Como queria... Criança tem que... Eu disse... Meu Deus... Não ia para lá falar para o senhor... Não é o que ele fez... É o que ele estava... Ele foi botando... Daqui a pouco ele botou meus quilos... Estou fazendo a conta... E me desgraçando... Quando ele acabou... Eu paguei a ele... Aí eu disse... Moço... Ensina teu filho... No caminho que ele deve andar... Ainda que ele fique velho... Nunca se esquecerá... O diabo saiu do homem... Ele foi embora... Isso é só experiência... Que só Deus pode dar... Chega que antes... Eu vinha... Vinha para a feira nesse dia... Teve uma vigília na Sebré... Ou sua miserável... Você essa noite não me deixou dormir... Pá, pá, pá... Eu calada porque eu sou cristã... Não fui eu que estava na vigília... Força de irmão... Eu ganhei... Pá, 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 pá... Vim embora... Chegando na feira... Encontrei com isso... Na volta encontrei... Aqueles palavrões... Crente é isso... Crente é aquilo... Daqui a pouco vem uma... Da praia... Sobe com a frente única... Aí... Essa miserável... Com a roupa dessa... Eu estou me acabando de calor... E ela tem essa roupa... Aí... Você não está... Você não está vendo que ela é crente... Porque eu só fico se metendo na vida da mulher... Aí... As duas ficaram se estampirando... Pá, 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 pá... Porque uma se descreta... Uma se descreta... Com essa roupa... Estou me sentindo calor bravo... E essa praga com essa roupa desse jeito... Aí... Lá vai as duas... Você não saque a crente... Porque você se metendo na vida da crente... Aí... E você se vai dar... Pá, pá... As duas ficaram se estampirando... E eu para trás... Eu falei... Misericórdia... Esse dia foi um dia... Que eu vou lhe dizer... Desse homem na feira... Da outra que me encontrou de manhã... Me disseram... Você de saudade não me deixou dormir... Você de saudade não me deixou dormir não... Sabe por quê? O barulho era... Você estava... Eu fiquei calado... Eu disse... Meu Deus... Eu não fui eu que estava... Não fui eu que estava fazendo esse barulho... Mas eu pertenço... É... O meu filho do seu amor... Eu não posso... De jeito nenhum... Eu tenho que... Engolir... 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 Baixa... Tranquilo e calma... Olha... É muita coisa... Que o cristão... Passa... Quantas e quantas vezes... Eu chegava em casa e meus filhos... Estava tudo marcado... Cinturão... Marcado... De talba... Minha mãe... Se a fulana me bateu... Se a fulana me bateu... Eu fui eu ajoelha... E o senhor falou para a mamãe... Qual servo do senhor... Não convém contender... Então... Não... Eu não posso... Mamãe não pode... Não dá casa de piquete... Vamos orar... Joelha e ora... Não ficou uma pessoa dessas... Que bateu no meu sonho... Não ficou uma... Para dizer... Ficou essa... Foram... Foram morar mais perto... Cidade de Deus... Ali... Aquela cidade de Deus... De Rocinha... Que foi... Campo Grande... Filho do Bernardo... Santa Cruz... Oswaldo Cruz... Foram embora... Todo mundo... Eu só entregava na mão de Deus... Pronto... Porque... Eu saia quatro da manhã... Às vezes... Antes... Depois... Quando eu chegava às onze da noite... Eu já estava chegando o chão... Na hora da noite... Estava dormindo... Mas... Machucada... Mamãe... O fulano bateu... Bateu... Joelho é como agradecer a Deus... É isso que o senhor manda... Dá graça... Salve o senhor... Por tudo... Seja lá o que for... Agradeça a Deus vivo... É isso que tem... Que tem que ter... É essa... É a minha... Então na oração... A gente tem que mudar... Assim... Agradeço o senhor... Pelas bênçãos... É... Agradeço também o senhor... Pelo couro... É... Pelo acertar aqui... Leva as madeiradas... É... E Deus opera... Olha... Deus quer isso de nós... Deus quer isso de todos nós... Olha... Nesse meu... Cinquenta e cinco anos... Que já passou... O senhor tem... Me provado... Me provado... Além de provação... Tem me dado... Grandes vitórias... Eu tenho sido... Vitoriosa... Em tudo... Por tudo... Deus tem me dado... Graça... Para suportar... E nessa suportação... Que eu suporto... É o senhor na minha... Eu digo... Ele passa por cima... As coisas vêm... E é polícia... E na frente... De polícia... Eu já fui na frente... De polícia... Por quê? Pego a menina... Da minha irmã... Para tomar conta... Ela não deixa... Ozinho no meio... Aí eu... Você fecha a porta... Não veio para a guerra não... Fecha a porta... Aí ela... Arranja uma barriga... Tem um menino... Está dando banho... Na criança... A mulher bate na porta... E minha irmã... Sai com a chave... A mulher foi lá... Na delegacia... Denunciou... Eu moro perto da menina... Que a menina... Está morrendo de fome... Ela e o filho... E a tia... Só que a polícia... Veio cá... Achou ela... Tomando um café com leite... Tomando um café com leite... E pelando um frango... Aí... Outra... Está na casa da filha... Bate na porta... Quem está... É o irmão Carlinho... É o irmão Carlinho... Tinha dois policiais... Eu disse... Eu já vá me acordar... Sou mais cara... Dois policiais... Eu na frente de dois... Chegou lá... Delegado... Foi... A menina está morrendo de fome... Ela estava... Estava com um café com leite... E tem um frango... Já morto... Que ela ia apelar... Ela me disse... Que não está passando a fome... Aí... Minha senhora... A próxima vez... Que vier da parte aqui... Quem vier da parte da senhora... Que vai ficar preso... Viu... Viu... Inverte o negócio... É... Quando eu voltei... Me disseram... É fulano esse cana... Aí... Essa foi uma vezada... De polícia... Meu Deus do céu... Deus é tão maravilhoso... Tão bom... Que ele... 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 A mãe da menina... Que foi com ela... Viu que eu entrei... Veio uma... Para de pó... Com a porta... Outra com para de pó... Com a porta aqui... E começou... Você sempre foi do forró... Agora sua filha foi com a minha... E você bateu... Aí isso... 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 Eu joelhada... Mais uma menina agradecendo... Mais uns três... Quando eu acabei de orar... Fui abrir a porta... Para ver o que era... Quando eu abri a porta... Diz... O que é que há? Saiu atropelando tudo... Chegou lá... Fechou as portas dela... Tá... Eu disse... Mas o que foi que elas viram? O que foi que elas viram? Saiu... Fechou lá... Fechou as portas... Fechou a janela... Eu só fui abrir a porta... Perguntar... O que é que há? Oh... Esse nosso Deus... É maravilhoso... Ele é maravilhoso... Eu saí... Abra a porta... Eu quero quebrar de pó... Você andava no forró... Só porque sua filha foi com a minha... Você deu uma surra? Ah... Pois não... Você vai apanhar agora... Não há porta nem a outra... Eu quero abrir a oração... Fui abrir a porta... O que é que há? Ei... Brr... 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 Pera lá... Entrou na casa dela... E fechou as portas e as janelas... Olha... Olha... É só uma experiência... Que só o Senhor pode fazer... É guerra que o Senhor entra, né? Ele... Entra para guerrear... Entra para guerrear... E vence todas elas... Vence todas elas... O outro... Caiu com a faca... Isso... Eu não era cristão... Um... Pegou com a faca para me matar... A amante dele segurou a faca... O primeiro marido... O segundo... Já que você não quer matar o papel para correr... Eu vou te matar... Eu disse... O Senhor não é mais do que Deus... Mas mais do que você eu sou... Caiu a jaca... A jaca caiu ali... Caiu a jaca... O menino foi ver a jaca... E ele foi olhar para a jaca... Eu disse... Que horas tem ele? Dez e quinze... Me deu licença que eu vou trabalhar amanhã... Fui trabalhar... Viu? Esse foi o... Ó... De faca... Escapei duas... Esse... Era de bala... Aquela que ele tinha revólver... Esse que... Mandou buscar as crianças... Mas quando eu pedi o Senhor... Para ele me dar o barraco... Ele me deu o barraco... E Deus me ajudou... Que os vizinhos se ajuntaram e fizeram... Foi uma dávida tão linda... De Deus me dar... O barraco... E quem fizesse... O chão... A licença... E o que fizeram... O barraco está lá... Até hoje... Hoje é três andais esse barraco... Meu filho... Três andais... Cresceu, hein? Meu filho... Viu em cima... O de baixo que eu morava... A minha filha ia casar... Eu disse... Meu filho... Na minha família não tem ninguém... Que eu odeia aluguel... Se você vai casar com a minha filha... A gente expurou aí para você... Quando ele estava botando as portas... Ela disse... Eu vou falar um negócio para você... Para me abraçar... Só depois que nós casarmos... Ele concordou... Quando ele estava botando as portas... Ele levou para casa uns parentes... Quis abraçar no caminho... Ele disse... Olha... Eu te disse que... Só depois de casado... Aí quando eu vi... Terminou o casamento... Aí as portas já estavam botando no porão... O rapaz ficou com o barraco... Essas 60 anos... Com 25 anos... Ela ficou... Tudo pronto para casar... Mas ela só dava a confiança... De abraçar... Depois de casada... Viu? Dá certo... Viu? Viu? Que situação... E ele morreu já... Esse rapaz... Graças a Deus... Ela... Até hoje... Não me deu dor de cabeça... A minha filha... Com 60 anos... 60 anos... Fez em... Junho... Dia 1º de junho... Com a minha filha... Graças a Deus... Eu sou uma pessoa muito feliz... Os meus filhos... Deus criou para mim... Deus que criou meus filhos... Porque eu saía do madrugada... Chegava de noite... Saía bem cedinho... Chegava de noite... E Deus criou eles... A comida nunca faltou... E o... Meu Deus cuidou deles até... Cada um ir para suas casas... Trabalhar... Depois que eu comecei a trabalhar... Eles começaram a trabalhar... Mamãe... Sai do emprego... Vai cuidar da nossa roupa... Viu? E Deus me ajudou... Meus filhos... Até hoje... Depois eu me casei... Me casei... Com o primeiro... Que queria me matar... De facada... Ele me dizia... Leonide... Eu estou aqui no norte... Ele criou o meu... Nasceu... Na companhia dele... Não era filho dele... Aí... Quando o menino... Foi para o quartel... Que chegou... Mamãe... Leve essa bolsa para o meu pai... Saber... Meu filho... Cheguei lá... Procurei... Ele estava com a mulher... Com três filhos... Já... Levei... Quando ele me viu... Ele falou... Leonida... O que aconteceu com você? Você está parecendo uma santa de Deus... Eu disse... O Senhor Jesus me transformou... Ele disse... Eu falo uma coisa para você... Todo dia... De manhã... Meio de noite... Eu peço a Deus que... Deus nunca deixe um homem casar com você... Para você ser... A minha esposa... Eu disse... Nossa... Brigava demais... Depois se você é muito ciúmeiro... Não dá não... Aí... A mulher que ele morava... Largou ele... Deu para beber cachaça... Foi morar com o outro... E o meu filho sempre mandava a bolsa para ele... Nenhuma das boas... Cheguei ali... Estava doente... Doente... Aí ele disse para mim... Como é que está? O Iri já estava noivo... Essa estava noiva também... E a senhora? Eu disse... O Senhor vai me dar um velhinho para casar também... Ele disse... Que case comigo... Eu disse... Sendo ímpio... Casa comigo... Só se fosse servo de Deus... Ele disse... Por isso não... Foi na igreja... Aceitou o Senhor Jesus... Batizou-se... Aqui no Rio de Janeiro... Que ele batizou... Batizou... Casamos... Casamos... E eu enterrei ele... E hoje eu tenho a pensãozinha dele... Pois é... Eita... É... É... Hoje eu tenho a pensão dele... E ele dizia... Eu peço a Deus... Que não deixe... Eu me casar com você... Para poder um dia a senhora ser minha esposa... Eu disse... Isso não vai acontecer nunca, rapaz... Foi na vida de briga... Ele falou... Eu pedi... Foi a Deus... O Deus vai me dar... Eu disse... Quer saber da coisa? Está escrito... Tudo que pedir a Deus com fé... Receberá... Com 18 anos eu casei com eles... 18 anos depois dele me dizer... 18 anos... Nós casamos... Os meninos... Que nasceram na companhia dele... Mas não é filho dele... Filho de outro... Nesse... Mandou... Minha mãe leva o roubinho para o papai... E ele cuidava de meus filhos... Como que fosse o pai... Esse que mandava as coisas para ele... São coisas que só Deus faz... Aí eu enterrei... Ele diz que... Eu vou morrer... Que nem um cavalo... Que nem um animal... Se não... Se você realmente for um servo de Deus... Você não vai morrer... Que nem um cavalo... E não morreu... Que nem um cavalo... Nem um animal não... Batizou-se... Entrou o nome da igreja... A restauração no Brasil... Que ele batizou... Graças a Deus... Casamos... Eu enterrei ele... Chegou a... Morreu... Eu enterrei... E vi para... E os vizinhos... Aí ele é... Ele é... Recebe... Esse dinheiro do... Pensionista? Ele é do... Que trabalha na roça... Tem um nome... Rural... Rural... Olha... Dona Leonida... Você não vai perder esse dinheiro... Que eu... Minha vizinha... Era... O marido dela morreu... E não deixou... O prefeito também... Eu disse... Você não está atrás disso não... E o assunto é com o Supremo... Chegou o dia... De ele enterrar... Ele morreu... Dia 15 de... De abril... Foi... Dia 15 de abril... Quando foi dia 30... Eu... Vou atrás dele agora não... Eu vou... Parece que eu não fui fazer visita... Pregar a evangelha... Depois eu vou... Quando foi dia 1º... Fui procurar... Quando cheguei lá... Tinha uma mulher... Com pacote de... Carnê pago... Aí falou para... Minha senhora... Essa senhora só pode se aposentar... Quando pagar... O último... Essa aí está... Faltando... Ela disse... Fica de Deus... Eu estou doente... Aí ela disse... Se a senhora pagar... Pode vir que a senhora está aposentada... Eu disse... Eu que não paguei nada... Depois eu dizia... Não tem nada não... Está aqui minha filha... Estou comendo meu marido... Me disseram que eu não tenho direito... Olha aqui... Ela leu... Quem disse para a senhora... Que ela não tem direito... Foi... Era rapidinho... No mesmo mês de sebi... Até o... Dois mil... No ano de dois mil... No ano de dois mil... Eu tenho vinte e quatro anos... Né? É... 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 Vinte e quatro anos... Só veio para deixar a pensão então... Foi só... Graças a Deus... Mãe Leonidia... Foi um prazer imenso... E o meu foi maior... Que Deus continue... Abençoando a senhora... Como tem abençoado... Glórias a Deus... Lhe dando força... E que essa força contagie... Amém... Falávamos aqui... Na sua ausência... De que muitos... Têm idade... Têm a capacidade física... Mas não têm a coragem... Que a gente hoje... Extraia um pouco da sua... Coragem e determinação... E juntemos com a nossa... Capacidade física... E fazemos aquilo que a senhora... Tem tanto almeja... Almeja fazer... Que é continuar... Produzindo... Em prol do reino... Então... Glória a Deus... Nós aqui... Departamento de Comunicação... Agradecemos a sua presença... Glória a Deus... E transmito... A todos os nossos ouvintes... A nossa saudação... A alegria de estar conosco... Até esse momento... Não sei quantas horas... 5 horas e 11 minutos... Glória a Deus... Que nós estamos aqui... Nesse... Maior adoração... A senhora bateu o recorde... De todos... Glória a Deus... Olha... Eu quero que me dê o número da conta... E isso... A gente vai dar todas as contas... Isso aqui é uma oferta... Que eu trouxe aí... Uma ofertinha pequenininha... Uma ofertinha... Para ajudar na luz... Que nós usamos... Agora me dê o número da conta... Porque quando... Perto da minha casa... Tem uma loteria... Eu vou lá... Eita... Siga o exemplo dela aqui... Por favor... Deixa aí... Agora sim... A senhora falou que nós é o povo mais feliz da Terra... E somos sim... Só falta uma coisa... Para completar essa felicidade... Os likes aí... Que ninguém deu like hoje... Deu? Pai... Chegaram tudo... Chegaram? Então a gente está perto... De ser feliz... É mesmo? Então está bom... Vou me contentar com esses 171 hoje... Mas... Brincadeiras à parte... Muito obrigado pela sua presença... Nós queríamos encerrar... Com oração da senhora... Eu... Vou fazer... Sim... Eu tenho um... Um prazo... Aí a gente chega... Viu? E após essa oração... É... Se o senhor permitir... Vamos declarar encerrado... Mais um... Um programa... Dois Dedos de Prosa... Podia ser outro nome... Sabe? Podia ser qual? Outro... Olha... Quer dar uma sugestão ao vivo aqui? Porque eu queria... Na minha cabeça... Eu falei... Meu Deus... Meu pai... Meu... Meu pai... Eu sou... A videira verdadeira... Meu pai é um lavrador... Então... Se o pai é lavrador... Minhas ovelhas ouvem a minha voz... E me seguem... Homem... É tanta coisa linda que tem... Que podia botar nesse programa... Porque Prosa é Prosa... E nós temos uma coisa séria... Esse trabalho é um... Um trabalho muito rico... Olha... É riquíssimo... Enriquece muitas almas... Muitos com... Com certeza encontram... Tem um encontro com o senhor Jesus... Alguém está me ouvindo? Sim... Todos... Tem ouvido? Então... Olha só... Quem quiser... Ser feliz... E quem quiser... Ter prosperidade... Pratique... Isso aqui... Entregue... Utilize uma oferta... Com largueza... Porque a medida tem que ser cheia... Sacudida e recolcada... Eu só tive felicidade... Porque os meus filhos eram doentes... Eu só vivia mais no hospital do que no emprego... Depois que o pastor me disse... Vou fazer a profissão de fé... E deu os detalhes do dízimo... Eu falei... Senhor Deus... Vem dos homens... Eu venho do Senhor... Fala para mim se eu estou certo ou estou errada... Na mesma hora... Abri a Atos 22... Versículo 16... E a coisa... E agora... Porque te detém... Levanta... Batiza... Recepulsa os teus pecados... E volta... E volta ao nome do Senhor... Eu disse... Bom... O domingo de manhã... Escola bíblica... A tarde... Alive... Quarta-feira... Consegração... E batei nas portas... Olha... Quem quer ser feliz... E praticar... Os trabalhos de Deus... E... E quer ser... Ter prosperidade... Então... Deixa eu ver se eu entendi... A medida recalcada... Sacudida... Transbordante... É a que tem que ir... É a que vai... É... 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 Não é isso? Então eu não tenho que contribuir... Para vir para cima... Volta... Volta para ele... E volta para ele... Olha... Eu... O meu primeiro dízimo... Eu entreguei um... Veio três atrás... Três... Feito quatro... Quer dizer... Eu entreguei um... Veio três... Eu disse... Meu Deus... Irmã... Eu entreguei um... E veio três... Ela disse... Olha... Trazer todo o dízimo... E oferta... Para a casa do tesouro... Para que haja mantimento... Na minha casa... Depois faça a prova de mim... Vê se eu não abro a janela do céu... E não derramo... A benção tal... Que faz a dever... A maior... Bastância... Então a bastância chegou para mim... Olha... Eu dou conselho para todos... Quem não... Quem quer ser feliz... Olha... É pouco... Mas esse pouco... Que chama o salário de fome... Para mim ele não é de fome... Chama o salário... O mínimo é o salário de fome... Deus multiplica... Abençoa... De um jeito... Eu cheguei do norte... A irmã disse... Olha... Eu estava dando meia coluna... Até agora dezembro... De dezembro de união... Eu não vou dar mais... E a igreja já terminou... Não... Porque eu não quero dar mais... Filha de Deus... Já acabou a obra... Não acabou a obra não... Mas eu não quero dar mais... Eu disse... Irmã... Eu vou lá procurar... Para o senhor... Para saber quanto custa uma coluna... Para o senhor... Quanto custa uma coluna... Irmã... Agora ele ensina... 150... 150... 450... Puxa... Fazer quase... Três colunas aí... Três colunas... A irmã foi... Foi morar com o João Turrão... Faz tempo... Rapidinho... Ela foi embora... Porque não vive para servir... Não serve para viver... Você quer... Quer ser feliz? Quer ser feliz? Silva... Silva... E seja... Abençoa... Olha... Nesses meus... 28 anos de idade... Até agora os 85... Eu só tenho... Bença para contar... Eu só tenho... Bença e prosperidade... De um lado... E de outro... De outro... É pequeno... É pouco... Meu filho faz as compras dela... A minha nora... Chega... Olha aqui... Pá, pá, pá... Feijão... Peixe, carne... Pá, pá, pá... Macama... Aí eu falo... Meu senhor... Aí o meu... Dinheiro... Não tem intercâmbio... Toda vez... Tem intercâmbio... E lá na nossa casa tem dois intercâmbio... No segundo mês... No segundo domingo... E no terceiro domingo... Entendeu como é que é? Nós temos dois... Para enfeitar a vida... Para enfeitar a vida... É... Eu já... Eu faço parte do primeiro e do segundo... E depois... Tenho meu dízimo abençoado... E ainda tenho... O meu que eu trago da... Da obra... E o senhor abençoa e multiplica... E nada falta... Tudo tem... Vimos... Sobre si... Sem ser pesado... A ninguém... A senhora andou conversando com o pastor Juninho... Porque aqui todo domingo tem intercâmbio... Agora na igreja... Com o pastor Juninho... É só botar... É só... Ele achou o caminho da benção... Agora todo domingo tem intercâmbio... Não... Mas se botar na... Se pedir... Para tirar a mochila... Mas se botar a mesa aqui... Aí já tem... A mesa... Bota a mesa aqui... Para trazer aqui na mesa... Aí eu acho... As pessoas contribuem... Na mesa... Muito mais fácil... Como é que eu faço para os internautas virem na mesa aqui e depositar? Aí fica difícil... Bom... Isso aí... É... É... É diferente... É diferente... Mas eu vou lhe dizer... Que cada um que está nos ouvindo... Faça um esforço... E mande... É pouco... Mas o pouco com Deus é muito... E o mundo sem Deus é nada... O pouco com Deus é muito... E o mundo sem Deus é nada... Tudo que nós temos... Cabe na mão fechada... O pouco com Deus é muito... E o mundo sem Deus é nada... Você... Bota aqui... Assoprou... Que será... É só ter... Essa irmã... Que ganhava o marido... Deve trabalhar no navio... Que queria que eu morasse com ela... Mas ela dizia... Meu... Leó... Meu dízimo é grande... Se eu der para o pastor... Ele vai comprar carro para o filho... Eu disse... Irmão... Você está fora da linha... Porque... O meu... Toda semana eu entrego... O trabalho de semana de diarista... No domingo... É que... Do pro domingo... Teve uma época que eu fiquei com... As pastoras viajaram... Um de 15, 15... Outro de 8 de 8... Quando der fé... O pastor... Nelson Pinto... Mandou lá em casa... As compras... Eu disse... Ele só me viu uma vez... Que ele é presidente... Como é que ele sabe... Em uma época do seu dízimo... Teu dízimo... Vem topo por semana... E agora de 15 em 15... De 8 em 8... Ele mandou... Eu disse... Não é possível... Verão? O Senhor... Ele é maravilhoso... O Senhor é maravilhoso... Escuta aí... O que o Espírito diz às igrejas... Os Silas... É... Não é brincadeira não... Vamos orar para nós... Vamos orar... Vamos orar... O Senhor é o nosso Deus... E nosso querido Pai... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Meu e nosso Salvador... Eu quero lhe agradecer Senhor... Por essa grande vitória... Que o Senhor me deu a mim... E a você que está nos ouvindo... De ver... Ouvir... As maravilhas que o Senhor... Operou e vai operar... E continua operando... Toma a vida de todos... Que está nos ouvidos... Nas tuas mãos... Que assim seja... Fala nos corações Senhor... Liberta a família... Para a glória do teu nome... Muito obrigado... Por esse privilégio... Que o Senhor me deu... Amém Jesus... Tão grande de ouvir... Testificar e anunciar... Essa riqueza que o Senhor tem me dado... Eu quero lhe agradecer... Por todos os seus benefícios... Pela resposta das orações... E por todo o bem que tem nos concedido... Em nome do Senhor Jesus... Amém... Amém... E graças a Deus... E glórias... Então com essa oração... Declaramos encerrado... Mais um podcast... Hoje... Maravilha... Uma forma especial... Batemos o recorde... O que é isso? Sozinho... Está aí... Está aí de novo... Olha o Senhor se manifestando aí... Muito obrigado... Eu vou sair sem necessidade... Mas até a próxima... Se Deus permitir... E que Deus... Continue abençoando... Todos nós... Amém... Amém... E graças a Deus... Amém... 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 Amém...